Então, nós vamos fazer o seguinte, agora nós temos um momento onde, uma das mesas inicial da conferência, a ideia desse momento é a gente realmente fazer um debate sobre como nós podemos organizar a ciência, tecnologia e inovação para as transições agroecológicas e inclusão socioprodutiva. Essa mesa acaba também se vindo como ponto de início para os debates, onde a gente vai ter, a princípio, uma palestra do professor Márcio Gasola, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, sobre o tema Para Além da Modernização, Gestão Estratégica de Nichos e Inovação da Agricultura Familiar. Agradecer ao professor Márcio pela disponibilidade, pelo tempo aqui, a gente atrasou um pouco, peço desculpas. E também, na sequência, a gente já passa para uma roda de conversa com uma pergunta norteadora de como direcionar as ações de PDI. E aí, nós temos a honra de ter aqui o professor Arilson Favaretto, da Universidade Federal do ABC e do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, a professora Mireia Valência, que é professora da Universidade da UNB e presidente da Rede de Estudos Rurais, a colega Cristiane Amâncio, coordenadora do Programa Inova Social, pesquisadora da Embrapa, e o professor Marcelo Dias, que é coordenador do PPG em Desenvolvimento Territorial e Sistemas Agroindustriais. Então, na sequência, a gente, da fala do professor Márcio, a gente já passa para os demais da roda de conversa. Então, Márcio, eu vou pedir, passar a palavra para você e pedir que você, na hora que precisar, eu coloco a sua apresentação ou se você quiser projetar direto daí. Vou colocar você com a possibilidade de projetar. Bom dia, Evandro. Obrigado ao convite feito pelo Evandro, às demais autoridades e atores, pessoas presentes. Eu vou tentar subir por aqui, Evandro, que aí eu mesmo passo. Vamos ver se eu consigo. E se não, a gente pode fazer por aí. Só um minuto. Todos vêm? Me escutam bem? Sim, professor. Obrigado. Então, agradecer ao Evandro e todos pelo convite para fazer essa fala de abertura à conferência. Vários conhecidos aí de congressos, de eventos, de jornadas, de lutas aí, de discussões também. Então, é uma grande satisfação para mim poder contribuir com este espaço. Bom, vou tentar ficar dentro da meia hora, eu acho que é isso que eu tenho, né, Evandro, mais ou menos, para falar um pouco desse tema e título que foi me proposto pelo Evandro e a organização, que é refletir como a gente pode ir além das práticas da modernização, né, para transformar ecologicamente os sistemas alimentares, né. E falar um pouco dessa ideia, dos nichos de inovação na agricultura, que eu acho que a gente consegue, a partir dela, tem elementos teóricos e práticos que a gente consegue trabalhar no nosso país para, digamos assim, melhorar essas questões em torno dos sistemas alimentares, né. Embora a minha fala aí parece que vai se focar muito na tecnologia e na inovação, eu pedi permissão ao Evandro para elencar alguns pontos que vão além disso, né, já que só com tecnologia e inovação a gente não resolve os problemas aí dos sistemas alimentares nessa perspectiva da sua transição ou transformação ecológica, né. Então, rapidamente, isso aqui todo mundo sabe, mas é sempre bom ressaltar por que que devemos pensar para além da modernização enquanto paradigma, né. Primeiro porque é um paradigma totalmente defasado tecnologicamente, né, do ponto de vista também social, econômico e ambiental. Todos subimos os danos, principalmente sociais e ambientais, que ele vem causando e que a gente vai discutir aí nesse evento durante essa semana, né. Se restringiu a uma visão técnica e econômica estritamente produtivista, né, então não temos nada do tema do desenvolvimento nele e também nenhuma preocupação social ou ambiental, né, e tampouco de saúde também, né, como foi destacado aí pelas, por algumas das autoridades nas falas iniciais. Além disso, se pensava o progresso técnico como uma forma de... que ele viria pelo mercado e principalmente pela indústria privada e as corporações. Então, essa forma dele penetrar no campo, como os autores clássicos do estudo da área, por exemplo, os marxistas trazem, né, foi extremamente danosa, principalmente porque excluiu os agricultores familiares, os mais pobres, por exemplo, né, de algumas regiões, algumas regiões também, né, ou seja, se a gente pegar até hoje, a gente vive num país que a modernização, ela começa no sudeste, deste para o sul, e está na região centro-oeste hoje, né, norte e nordeste ainda não foram privilegiados, e bom, de certa forma, é até bom que não foram, porque se se fizesse mais do mesmo que se fez em outras regiões, a gente também poderia ter grandes danos sociais e ambientais maiores do que a gente tem, né. E, bom, também, uma grande contradição é que a gente modernizou e não dividimos a terra. Se a gente for ver a experiência dos países europeus, eles fazem uma modernização, inclusive das pequenas e médias propriedades rurais, mas é uma modernização com uma estrutura agrária mais equânime, então, isso é bem diferente do Brasil, com uma estrutura agrária super concentrada, né. Então, quais, a pergunta que a gente tem que fazer é quais as abordagens que nos ajudam a pensar coisas diferentes? Eu acho que o foco da conferência nesse tema, nesse título que foi dado, de sistemas alimentares, é extremamente interessante, porque, vejam, nos permite pensar sistematicamente, dentro de uma visão sistema, é daí que vem a palavra sistemas alimentares, né. Então, acho que aí tem uma grande, é promissora, porque, veja, a gente consegue pensar várias questões, vários elos desse sistema alimentar, as tecnologias, o papel do Estado, das políticas públicas, né, o próprio regramento institucional para que essa transformação aconteça, e o papel dos vários atores sociais. Então, eu acho que a abordagem dos sistemas alimentares, ela é extremamente importante para isso que a gente deseja ou quer fazer, essa transformação, né. E, bom, eu acho que essa abordagem dos sistemas alimentares, e foi um pouco por isso que o Evandro, o pessoal da organização, me chamou, inspirado aí num texto que a gente publicou, algumas publicações, eu acho que, inspirado nesta outra perspectiva que nos ajuda a pensar o papel das tecnologias dos atores, do próprio Estado, né. Essa chamada perspectiva multinível, ou evolucionária, ou coevolucionária, é uma das perspectivas hoje, colegas e ouvintes, que mais tem sido utilizada para estudar transições ou transformação dos sistemas alimentares em nível mundial. E não só para isso, mas, por exemplo, se vocês pegarem estudos de como as empresas inovam dentro das... A indústria automobilística mesmo, de ponta, vocês vão ver que a base está nessa perspectiva teórica, né. Mas eu queria rebater ela e falar um pouco para vocês entenderem em relação aos sistemas alimentares, né. Então, eu tentei colocar esses balãozinhos em azuis aí no lado direito para vocês entenderem. Então, a gente tem, historicamente, no Brasil, no mundo, estruturas sociais, que são as grandes tendências do desenvolvimento econômico, social e tecnológico no mundo, né. No meio, abaixo dessas estruturas sociais, a gente poderia dizer que a gente tem um sistema alimentar hegemônico, que é esse corporativo dos mercados oligolipolizados, do comércio internacional, das cadeias longas de distribuição, né, do grande poder das corporações nele, etc., etc. Esse é o hegemônico, né. E aonde que eu acho que tem uma perspectiva que é interessante para a gente pensar a sua transformação, quando a gente fala nessa base aí, no que está aí como os nichos de produção de novidades, nessa perspectiva, inclusive, não uso o termo inovação, mas uso o termo novidade, que é daí que eu acho que a gente poderia tirar elementos teóricos e práticos dos nichos para fazer a transformação do sistema alimentar. Explico melhor os nichos, então. Primeira coisa importante, ou seja, a ideia dessa perspectiva é de trabalhar não com inovação, mas com novidades. Então, por quê? Porque a inovação é linear, ela vem do mercado, ela muitas vezes é exógena aos atores sociais, por exemplo, se a gente pensar no processo de modernização da agricultura brasileira, tudo o que os agricultores compraram e usam em suas propriedades, eles não ajudaram a desenvolver, eles simplesmente são usuários, ou seja, compradores dos mercados privados, financiados, inclusive, pelo Estado, historicamente, via crédito rural, e utilizam essas tecnologias nas suas propriedades, nas suas unidades de produção. Então, veja o que é uma visão exógena da tecnologia, da inovação e da própria ciência. Bom, o que a noção de novidade muda? Eu acho que ela é mais flexível, mais aberta, mais maleável, e, nesse sentido, a novidade não é só uma tecnologia, ela pode ser várias coisas, por exemplo, uma nova operativa, um novo conhecimento, um novo mercado, uma nova cadeia curta que os agricultores constroem, pode ser também novos produtos, novos serviços, inclusive novas tecnologias, enfim, ela é bem ampla e maleável, então, a ideia das novidades, a gente pode incluir várias coisas dela, inclusive inclusão social, inclusão produtiva, agroecologia e várias outras coisas aqui, a segurança alimentar, que a gente está conversando, né? E por que eu acho que essa ideia aqui, o Evandro, enfim, o pessoal da organização sugeriu de falar da gestão e estratégias dos nichos, é interessante para a conferência? Primeiro, por quê? Vejam, os atores que somos todos nós, e as organizações, assumem de forma deliberada que produzirão novidades. Então, a gente teria que fazer o quê? Pequenos clusters, ou pequenos nichos, em que a gente acordaria que cientistas, organizações, as cooperativas, os movimentos sociais, os governantes, a própria Embrapa, a extensão rural, enfim, todos os atores se envolveriam, de forma deliberada, em resolver alguns problemas sociais, técnicos, econômicos e ambientais dos atores, nesse caso, dos atores do sistema alimentar, né? O que a gente faria? A gente faria de forma estratégica isso. O que é estratégia? Ou seja, sentando, conversando, e discutindo o que realmente é importante a gente trabalhar. Social, técnica, econômica, ambientalmente, enfim. A participação social é um grande trunfo, porque essa perspectiva, ela coloca justamente que a gente tem que ter múltiplos atores interagindo-os nessa arena, nesse nicho social, para que a gente consiga gerar coisas novas e diferentes de acordo com as demandas ou as necessidades daquele grupo social que está para ser atendido, né? Planejamento e gestão de conflitos são presentes, ou seja, nem sempre a gente vai se entender, então a gente planeja, replaneja, refaz as rotas, as prioridades, então o diálogo é muito importante aqui. E uma das coisas principais que eu diria é que nessa perspectiva a gente inova de baixo para cima, ou seja, além de participativa, a gente faz junto com o povo. Então, eu achei interessante a fala realmente aí da pessoa na abertura, não consegui ouvir o nome porque estava cortando a transmissão, mas que ele fala dos conhecimentos tradicionais das populações indígenas e outras, né? É justamente isso, com essa perspectiva você consegue dar conta de incluir, inserir essas pessoas junto com pesquisadores, junto com extensionistas, movimentos sociais, as suas organizações sociais, o cooperativismo, enfim, os agricultores, de forma conjunta para trabalhar essas questões. Então, é por isso que eu acho que essa perspectiva pode nos ajudar a pensar um pouco mais como a gente consegue juntar ciência, tecnologia, inovação, conhecimento tradicional, os atores que são focos da inclusão produtiva, os problemas ambientais e outros, em pequenos nichos em que você consegue fazer isso, né? Alguns pesquisadores europeus, por exemplo, na Holanda, que trabalham com essa perspectiva aplicada a sistemas alimentares e desenvolvimento rural, eles têm feito isso, obviamente que é um trabalho longo, de décadas, mas eles têm feito isso de forma muito assertiva com agricultores por mais de 10 ou 15 anos e têm tido vários bons resultados que estão documentados em vários estudos internacionais. Então, esse aí, para quem quiser, é apenas um artigo que a gente publicou na revista Aretes que traz um pouco essa discussão do como funciona e fazer, é o artigo que inspirou o Evandro Elzimais ao meu convite, mas existe uma literatura internacional sobre essa perspectiva e essas ideias muito profícuas, muito mais do que no Brasil, então, quem quiser procurar, por exemplo, em língua inglesa, acha muito material também, tá? Bom, e não tem como a gente não juntar a discussão dos sistemas alimentares e essa ideia dos nichos de sócio-inovação, eu chamaria assim, né? Com um grande paradigma internacional e societal dos ODS, né? Porém, eu defendo e gosto muito desse esquema do professor Ricardo Abramová e de pensar os ODSs, não como a gente coloca naquele quadradinho que todos são, parece, iguais a todos e têm o mesmo peso, mas eu gosto dessa organização inovadora que o professor Ricardo Abramová fez, no sentido que ele diz que há um bolo de noiva, né? E a base desse bolo deveria ser o quê? Um ambiente em que você encaixa as questões sociais e, por fim, em cima dele você pensa a economia. Então, é interessante porque subverte a lógica do desenvolvimento econômico, principalmente que a gente tem hoje, em que a economia prevalece e depois as questões sociais e, bom, se sobra espaço e tempo e recurso público a gente pensa no meio ambiente, né? Então, eu acho que essa ideia do bolo de noiva do professor Ricardo Abramová é muito interessante para a gente pensar os ODSs conectados aos sistemas alimentares, né? Então, a grande pergunta que eu faço e aí eu destaco dez grandes pontos é como que a gente pode, ou quais que seriam as grandes áreas ou as grandes questões e, a meu ver, obviamente, né? Podemos discutir durante a semana e vocês terem ideias diferentes das minhas, mas, a meu ver, a minha contribuição, eu acho que teria dez grandes pontos que a gente poderia pensar e aplicar a essas ideias teóricas e práticas para fazer diferente e melhor, ou seja, usar essa ideia dos nichos sociotécnicos de inovação conectado aos ODSs e conectado à grande ideia dos sistemas alimentares da sua transformação. Então, eu acho que dez pontos... não posso ficar... Dez pontos a gente teria, a meu ver, para a gente refletir aqui, né? O primeiro, falado também por alguns na abertura, são as mudanças climáticas e os sistemas alimentares. Enquanto no mundo, a gente tem que, em torno de um terço, ou seja, 33, 34%, mais ou menos, os estudos da falta têm mostrado isso, os gases de efeito de estufa são provenientes dos sistemas alimentares, no caso brasileiro, a gente tem 74% dos gases de efeito de estufa são provenientes de sistemas alimentares. Então, de 100% das emissões nossas, brasileiras, vejam que 74% é sistemas alimentares. Três quartos, pessoal. Esse é um estudo recente, o relatório do Observatório do Clima, da SEG, do final do ano passado, que foi publicado e divulgado. Então, veja que os nossos sistemas alimentares, eles são mais poluentes do clima, duas vezes, do que o internacional. E isso é, basicamente, duas grandes coisas. A agricultura moderna, vocês vejam aí que emite muito, o uso de insumos químicos, agrotóxicos, as próprias fontes de energia, o combustível fóssil, mas também, onde que a gente lê múlti, que é a mudança do uso da terra e floresta, o desflorestamento e as queimadas, que é, digamos assim, o que a literatura internacional chama de um G podre, que não poderia acontecer em nenhum país do mundo, pois no Brasil ainda acontece. E, bom, tem uma contribuição aí relativamente grande também do metano, da fermentação entérica, da criação do gado. Então, esse eu diria que é um grande problema que a gente tem no Brasil e que a gente precisa discutir e avançar. Eu diria que é um dos principais nesse período aí em que a gente vê toda essa agitação climática, alguém falou aí da mudança do aquecimento, já estamos com em torno de 1,1 grau aquecido no mundo e a gente tem notado que o clima tem havido excesso de chuvas, de secas, aquecimento e outros fenômenos cíclicos e picos neles, em todo o mundo, inclusive no Brasil. Então, eu acho que eu coloquei por primeiro porque eu acho que essa é uma grande questão que a gente tem que resolver em relação a sistemas alimentares. A segunda questão, eu acho que foi o Vanderlei Ziegler aí, nosso amigo e colega que tocou aí, é a grande pobreza rural, as desigualdades sociais. Vejam que esse é um dado que eu agradeço ao professor Joacir que organizou a partir do censo agropecuário e me cedeu essa tabela. Vejamos, pessoal, que 53%, eu deixei em verde aí para destacar, ainda são propriedades rurais de agricultores familiares pobres. Isso dá quase metade, 44% da população ocupada no rural. Então, eu digo para os meus alunos, quando eu dou aula aqui na universidade, que até concordo que o que passa na Globo, que o agro é tech e é pop, seja, mas eu digo para eles, olha, é 10%, é 15% dos que são tech. Mas, vejam, 54%, ou seja, mais da metade da população rural da agricultura familiar, é extremamente pobre, ou seja, pelo corte aí censitário, ganho menos de 20, 25 mil reais de renda bruta anual, dado de 2017, né? Então, vejam, aqui nós temos um outro grande desafio para a gente falar em ODS, para a gente falar em sistema alimentar transformado e ecológico, que é como, o que a gente faz com esse pessoal? Políticas sociais, políticas de inclusão produtiva, políticas de desenvolvimento rural, né? E, bom, coloca, inclusive, uma interrogação sobre todas as políticas feitas para a agricultura familiar e por rural, porque, veja, isso aqui é dado de 2017, então, por mais que se fez várias políticas no passado, recente, para os agricultores familiares, vejam que a gente não consegue chegar nesse público. É o mesmo dado do censo de 2006, e se tu voltar ao censo agropecuário de 95, 96, ele está por aí, é metade, um pouco mais, são agricultores familiares vulneráveis, falando economicamente, tá, pessoal? Porque vários desses têm produção para alto consumo, faz produção orgânica, acessa feira, acessa cadeia curta, mas, veja, do ponto de vista econômico, eles são vulneráveis, é esse o dado do censo, né? Então, isso não quer dizer que eles não têm contribuições ao desenvolvimento dos sistemas alimentares, né? Não me entendo mal, mas a gente precisa pensar nesse pessoal, aí, principalmente, o Ministério aí da, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, precisaria fazer o quê? Um grande política ou programa de combate à pobreza rural, necessitamos desse programa, veja que não temos, pessoal, então, essa é uma demanda premente aí, né? Bom, no caso das tecnologias e inovações, eu acho que, para a gente ir além da, da modernização, a gente teria que avançar em três frentes, primeiro, o que a Embrapa tem, muito conhecimento, por exemplo, de tecnologias sociais, se a gente trabalhasse com essa ideia dos nichos que eu explorei anteriormente, brevemente, eu acho que a gente conseguiria construir aí de forma participativa, de baixo para cima, ao longo do tempo, é um trabalho que levaria anos, décadas até, eu diria, né? Mas a gente tem que começar algum dia de forma integrada, né? Então, se a gente criasse nichos ou núcleos locais, regionais, territoriais, como alguém falou, para pensar essas questões, porque as soluções, elas têm que ser localizadas, pessoal, tem que ser teritalizadas, uma solução que vale para Brasília, não vale para o Rio Grande Sul, que não vale para o semiárido do Nordeste, e assim por diante, né? Outra coisa, eu acho que ainda o Estado poderia financiar algumas tecnologias mais modernas e que precisam os agricultores no meio rural, por exemplo, o agricultor tem um bom smartphone, é um bom computador, ele conseguiria fazer várias coisas, né? Mas não só isso, só para exemplificar, por exemplo, o programa de mecanização que o consórcio dos governadores do Nordeste está fazendo em alguns estados do Nordeste, junto com a China, eu acho extremamente irrelevante, porque parte da agricultura pequena, camponesa, familiar, ainda não tem acesso a algumas máquinas que facilitariam o sobretrabalho, ou seja, o trabalho de animais ou o trabalho humano, braçal ainda, né? Então, eu acho que é importante políticas e o Estado ainda trabalhar com isso para os agricultores, né? Bom, e existe uma nova frente de batalha aí no sistema agroalimentar, que eu diria que envolve duas grandes tendências, digitalização e engenharia genética ou alimentar, se vocês pegarem toda a discussão sobre as proteínas alternativas agora ou o planto baseio, né? Ela vai nesse sentido, e bom, a questão é, o que que a agricultura familiar, o que que os povos tradicionais, o que que os movimentos sociais, o movimento cooperativismo anda discutindo isso, isso a pensando, a gente fazendo, porque, bom, se a gente não se posicionar, o que que vai sobrar? Vai sobrar, provavelmente, para as grandes corporações fazer isso, e qual é a nossa postura, qual é a nossa frente de batalha em relação a isso, né? Obviamente, eu acho que isso não vai dominar o sistema agroalimentar mundial, eu acho que a gente vai conviver com produções modernizadas, com alimentos super processados, com produção mais saudável e sustentável que venha de pequenos agricultores, por exemplo, agroecologia, mas vai ter gente que vai querer comprar também as proteínas alternativas e outros alimentos que vem nessa nova onda da digitalização e da engenharia genética alimentar, né? Então, o professor John Wilkson, que está, inclusive, com a gente aqui na Universidade Tecnológica, num estágio aqui de, que a gente conseguiu para ele nos ajudar aqui com essa discussão, ele tem um livro muito interessante sobre isso, né? Justamente com essa convivência dessas várias tendências, né? Mas a gente tem que pensar também, enquanto agricultores familiares e outras organizações do campo, como é que a gente encara isso e se posiciona. Bom, outra questão, eu acho que a gente tem que fomentar o ponto 4, uma produção sustentável conectada a mercados locais e territoriais. Eu acho que esse deve ser o futuro principal do sistema alimentar, ou seja, produzirmos de forma orgânica, agroecológica, de forma mais sustentável, mas também, e aí, segundo o MAS, a gente está pecando, a gente não discute, não pensa os mercados como os construí-los nas iniciativas, né? Então, aí, eu acho que o cooperativismo poderia ter um papel muito importante, por exemplo, Wanderlei, a experiência da Unicafes nos inspira muito em pensar que a Unicafes está tentando fazer isso, quer dizer, produzir organicamente, agroecologicamente e conectar a mercados territoriais. Outro exemplo é a própria rede Ecovida de agroecologia, né? No caso da agroecologia e da produção orgânica, o que a gente tem observado? Publicamos recentemente aí um artigo nessa revista, e o que a gente diz? Olha, existem mais ou menos no censo 66 mil agricultores somente certificados orgânicos no Brasil. Obviamente que informalmente esse número talvez seja vezes 2, vezes 3, vezes 4, ou até mais, né? Qual é o problema? A gente vê nesse artigo a gente faz a seguinte hipótese que a demanda, o estudo sob demanda de consumo de orgânicos aumenta em torno de 16 a 20% ao ano, tem estudos do SEBRAE, outros estudos internacionais e nacionais que mostram isso, no caso do Brasil, né? Qual é a conclusão que a gente chega? Olha, está vindo orgânicos de fora do país, porque se a demanda cresce tanto assim por ano, e nós temos um pequeno número de agricultores, então a gente está consumindo mais orgânicos, sim, do ponto de vista dos consumidores, comprando provavelmente nos supermercados e está vindo de onde? De empresas nacionais e multinacionais que importam e vendem aqui. E é por isso que o preço, às vezes, o consumidor reclama que é tão caro, né? Então a gente veja, aí tem uma grande frente de batalha que é justamente um ajustamento, a gente oferta e demanda que a gente tem no mercado de orgânicos para pensar, né? Outra coisa que a gente discute muito pouco, pessoal, e temos que mudar, o futuro do sistema agroalimentar não vai ser dado pela oferta, né? Mas, sim, vai ser dado pela demanda. Então, sim, aqui é uma visão bem keynesiana da coisa, no sentido que a demanda prevalece sobre a oferta, no caso da alimentação também. Em que sentido? Cada vez mais, isso principalmente nos países desenvolvidos, no Brasil ainda não é uma realidade mais premente, mas eu acho que isso é questão de anos para acontecer, nos países desenvolvidos, cada vez mais os consumidores é que definem as pautas do sistema agroalimentar. E por que isso? Porque o dinheiro é deles, eles gastam onde eles querem e a gente não está conseguindo entender o quê? O comportamento, os hábitos deles. Então, eu tenho dito nas palestras para a Embrapa, para a Imater, para outras organizações, para a Unicafes, enfim, para outras que, olha, a gente pensa muito a oferta, a gente precisa inverter esse olhar ou tornar o olhar mais equânime, pensar no consumidor. Será que a gente está fornecendo alimentos de acordo com o consumidor? Porque, veja, a hora que a gente conseguir entender o consumidor, os hábitos e o que ele quer comprar e como ele quer gastar seu dinheiro, aí você constrói os mercados atrelados aos hábitos desse consumidor e você atrela a tua oferta alimentar, sustentável, a esses consumidores. então, eu acho que isso a gente tem que avançar e colocar, inclusive, em políticas públicas do Estado, colocar nas organizações sociais, mas colocar em órgãos de pesquisa, como universidades, Embrapa, as próprias associações de agroecologia, precisam pensar o consumo também e não só a agricultura e a produção de alimentos. Esse é o, eu acho que é o, é o turn point, é o grande ponto que vai dar virada no sistema agroalimentar internacional no futuro, pessoal. Então, vejam, a gente precisa estar atento a isso. Ligado à questão do consumidor, o sexto ponto também. Vejam, o consumidor está mudando as suas dietas, né? Não todos, mas uma parte do sistema alimentar mundial, né? Então, essa figura aí é do It Lancet, que é uma comissão justamente que pensa as questões da dieta a nível internacional, dos cientistas que têm estudado isso. Então, o que que eles dizem que a dieta que vai predominar no futuro, apesar das várias dietas, algumas bem loucas, né? Que a gente vê aí nas academias e fora disso aí, com a população em geral, mas a ideia deles é que a dieta saudável vai predominar. E o que que é a dieta saudável? Vejam que se retira os superprocessados ou os alimentos hiperprocessados, que inclusive o nosso guia alimentar brasileiro não recomenda, e se coloca o quê? Se coloca outros alimentos mais sustentáveis, naturais e saudáveis, né? Então, veja que a grande predominância é uma diminuição dos superprocessados, uma diminuição também das proteínas animais, e isso está conectado, inclusive a ideia lá dos gases de efeito estufa, né? E um aumento do quê? Do consumo de tubérculos, frutas e hortaliças. Então, esse consumidor politizado que eu falei anteriormente, veja que essa questão da dieta está ligada também aos hábitos de consumo dele, porque ele vai justamente no futuro seguir uma dieta com essa ideia da saudabilidade. Então, nós que produzimos os alimentos, temos que estar ligados nessa tendência também, né? Obviamente que tem países no mundo que isso está sendo ao contrário, por exemplo, a China está aumentando o consumo de proteína, mas é porque não comiam antes, então agora o país cresce, tem desenvolvimento econômico, e isso está acontecendo, né? Então, até por isso que está entrando a ideia das proteínas alternativas à carne, por exemplo, né? Mas, por exemplo, se a gente pegar Europa, Estados Unidos, essa tendência das dietas mais saudáveis é muito mais premente, né? Principalmente os países de cúnio ou de matiz europeia, né? E, bom, alguém tocou aí na questão da saúde, alimento tem tudo a ver com saúde, que bom que eu vi que inclusive tem um dia da conferência que vão se discutir os problemas da ação e da saúde, né? Então, a gente está numa chamada da sindemia global, que é uma mistura de fome no mundo todo, né? Vejam que aí os dados são de 900 milhões de pessoas, né? Esse vermelhinho aí do gráfico de cima é quem está passando fome, com malnutrição, mais alguns milhões de pessoas, milhares, né? Com um surto muito grande de obesidade, principalmente devido à alimentação super processada e industrial, e quando se isso, isso é chamado de triplas fronteiras da malnutrição, né? Quando isso se soma a vários problemas ambientais e o principal é o aquecimento global com a produção dos gases de efeito estufa, mas temos outros problemas ambientais, isso se chama de uma sindemia global, né? Então, essa é uma outra frente que do ponto de vista da segurança alimentar da saúde humana, a gente tem que pensar e trabalhar. Nesse sentido, a gente fez um estudo, esse estudo publicado aí que está citado em 2022, justamente analisamos mais de 300 relatórios do Ministério da Saúde sobre justamente a questão corporal de peso no Brasil, uma série histórica de uns 15 anos, e a gente chega à conclusão que em torno de 60% de principalmente adultos, pessoas adultas em meia idade, né? estão com sobrepeso ou obesos no país todo, nas várias regiões, a gente tem cidades por idade, por região, enfim, né? Então, veja, esse problema da obesidade já é extremamente alarmante no Brasil, né? E, bom, se soma com a fome, né? Cenas chocantes, a gente viu na TV em anos passados, recentes, das pessoas fazendo fila para pegar o osso, lá, para fazer sopa em açougues e supermercados, então, raspar o que tinha no osso para comer, né? Os relatórios da areia de pensão têm mostrado essa questão da fome, quer dizer, quase 100 mil pessoas, ou seja, metade da população brasileira, então, pega vários trabalhadores, mas pega, inclusive, a classe média em insegurança alimentar não grave, mas moderada, ou seja, deixaram de comer algo, diminuíram algo na pandemia e com desemprego, enfim, toda essa crise econômica recente que o país passou, né? Então, a gente tem que pensar nisso também. E já estou finalizando, porque o Evandro está me chamando aqui já, né? Eu acho que outra coisa que a gente deve pensar é nessa questão do poder corporativo e dos oligopólios, né? Isso aqui é uma coisa mais difícil da gente resolver, mas eu acho que tem duas saídas no sistema alimentar. Uma, veja, a gente ganhar os consumidores, e os consumidores, isso que eu falei antes, não compram dos oligopólios e compram das nossas iniciativas, né? Da agricultura familiar, do cooperativismo, da agroecologia. E outra é o que? A gente pressionar que os estados nacionais, a partir de legislações, o estado tem um poder regulatório grande, ele regula esses impérios para que eles tenham um limite em termos de abocanhar valor agregado, fatia dos mercados nacionais. Eu acho que essas são as duas grandes frentes que a gente pode trabalhar, né? Porque tem autores aí interessantes como o Mike Michael, que ele tem escrito vários artigos e alertado para isso, né? Sobre o poder corporativo, né? Dos sistemas alimentares, desses, o que um outro autor aí que é o Plug, chama de impérios alimentares, né? E para, vejam, para o Vanderpleger, a grande saída aos impérios é justamente fortalecer a agricultura camponesa, no caso dele. Então, são ideias que a gente consegue fazer, né? E, nesse sentido, os poderes corporativos, eles são grandes, grandes oligopólios nos mercados. Então, se a gente pensar essas empresas nacionais e multinacionais, elas pegam alimentos, pegam sementes, pegam agrotóxicos dentro do escopo de negócio delas. E, bom, a nova fronteira dos bioinsumos, principalmente, eu acho que o pessoal da agroecologia e outras organizações têm se preocupado muito com a questão dos bioinsumos, né? E essas corporações já estão de olho nisso, tá vendo? Quer dizer, insumos feitos de forma mais biológica, mais sustentável, mas que viram um negócio, então, viram um grande mercado, viram um lucro capitalista. Então, a gente tem que também discutir essa questão dos bioinsumos, que é a nova fronteira, eu diria, de apropriacionismo que essas corporações têm feito, né? E, bom, aqui uma ideia bem sui generis minha do Gazola, eu acho, inspirado no Amatia Sen, o Amatia Sen trabalha muito a ideia de justiça ou de ética para os economistas, porque ele é economista, embora eu não me veja como um economista, eu veja também como um grande sociólogo, né? O filósofo do desenvolvimento, né? Eu acho, meus queridos colegas, que novos valores sociais e éticos e morais são extremamente importantes para essa virada nos sistemas alimentares. E por que eu digo isso? porque os seres humanos, os atores sociais, principalmente os privados, em função do lucro, fazem muita coisa equivocada, errada, que não é justo para os outros atores ou não é ético. Então, sim, eu sempre procuro falar numa visão mais sociocultural ou comportamental para pensar desenvolvimento ou pensar transição em sistema alimentar, né? Porque, vejam, se a gente não se apropriasse de grandes fatias de lucro dos sistemas alimentares, pensando nas corporações, por exemplo, né? A gente teria mais recursos para aplicar, talvez, nas iniciativas da segurança alimentar, da agroecologia, do cooperativismo, para combater pobreza, problemas ambientais e outros. Então, esse é só um exemplo. Assim, passa essas questões pelo Estado, por exemplo, os problemas de desvio dos recursos públicos que a gente tem em vários níveis, passa pelo meio empresarial e, bom, passa por nós também, produtores, pesquisadores, consumidores de alimento e outras organizações. Então, eu acho que, sim, a gente tem que ter uma visão ética e moral também em relação ao desenvolvimento. Para mim, isso sempre foi uma dimensão extremamente importante do desenvolvimento e, se tivéssemos isso em mente, não teríamos vários dos problemas que a gente está discutindo ou vai discutir nessa semana, nessa conferência. E, para terminar, não menos importante, eu diria que o Estado e as políticas públicas a gente tem que pensar ou repensar, ou seja, não podemos mais desmantelar nada, como no período recente foi feito em relação às políticas públicas. Também devemos ir além do mais delomismo, ou seja, fazer o mesmo e temos o desafio de inovar. Talvez a ideia dos nichos que eu falei seja interessante para isso. E eu estou dizendo isso somente em três grandes áreas. As políticas para a agricultura e desenvolvimento rural, ou seja, se a gente pensar muito mais em agricultura familiar e desenvolvimento rural, o que a gente tem de novo? Quase nada. Quer dizer, a gente desmantelou muita coisa no passado, atualmente, a gente tem um Pronaf turbinado e que bom, há críticas, porque o Pronaf é commodity, faz muita modernização da agricultura na lógica clássica do progresso técnico. Bom, e o que mais temos? Por exemplo, de políticas rurais ou de inclusão produtiva, nós não temos, ou para combate à pobreza, então veja que a gente tem que inovar. As políticas socioambientais, vejam que a gente está fazendo mais do mesmo, a gente somente, no governo passado foi extinta a comissão dos ODSs, não sei se agora foi reerguido o portaria ou essa comissão, não sei como está nesse governo, a gente não está fazendo o tema de casa em relação aos gases de emissão de efeito estufa e a gente somente reassinou o acordo de Paris, digamos assim, e retomamos alguma coisa de fiscalização e as metas para cumprir o desmatamento, então, quer dizer, o que a gente está fazendo de novo? Nada, né? Então, aqui é mais do mesmo e, bom, o Brasil continua poluindo muito, produzindo muito GE com vários problemas ambientais, o desmatamento, as queimadas continuam acontecendo, vejam a problemática com os de Anomami, é um grande exemplo, né, que não conseguimos superar mesmo nesse governo atual, então, tem várias coisas que estão acontecendo aqui, repetem os eros do passado, então, eu acho que a gente não está avançando nas políticas ambientais, e acho que o Brasil poderia ser um país, inclusive, negativo em emissões de gases de efeito estufa, porque a gente não tem indústria, então, veja que é desmatamento, boi, e mais alguma coisa que soma isso, uma agricultura intensiva, então, se você parasse o desmatamento, fixasse esse GE emitido pelo gado, e fizesse uma agricultura mais sustentável, você poderia estar, inclusive, digamos assim, negativo em GE, não seria difícil para o país, mas teria que trabalhar um pouco, pensar um pouco as soluções técnicas, tecnológicas e sociais, né? Em relação às políticas sociais e de inclusão produtiva, vejam que também, o que a gente tem? A medida provisória lá que o governo de transição fez, né? Turbinou um pouco o Bolsa Família, jogou um pouco de dinheiro para apinar a IPA, e o que mais a gente fez? Quer dizer, não fizemos nada, vejam que nós temos grandes números alarmantes de fome, de obesidade, de insegurança alimentar moderadas, não temos nenhuma política para isso, né? A nível federal, por exemplo, outras políticas sociais, grandes programas como Fome Zero, Brasil Sem Miséria, de combate à pobreza, a gente não tem. Então, a gente está com o welfare state extremamente reduzido, então, eu acho que a gente está muito, o pouco que a gente está fazendo é, pelo menos, não estamos desmantelando no atual momento, mas, veja, a gente está muito parado no mais no mesmo, quer dizer, mais do que foi feito em governos passados. E está nos faltando o quê? E inovar, então, eu acho, em políticas, só pensando essas três grandes áreas. Então, eu tenho uma visão bem crítica do atual momento, tá? Então, eu acho que esses dez pontos nos ajudam a pensar, é a minha contribuição à conferência, a gente pode pensar eles dentro daquele escopo dos nichos participativos, inovação, de baixo para cima, com diálogo, superando diferenças e outras questões sociais, técnicas e ambientais que a gente tem. Deixo o meu e-mail aí para contato, muito obrigado, desculpe, Evandro, se eu me passei com o tempo, eu vi que você estava me chamando aqui no WhatsApp há alguns momentos já. vocês estão escutando bem? Aí na sala, todo mundo escuta bem também? Perfeito, então. Casola, muito obrigado. Quando eu falei dez minutos, você cumpriu exatamente os dez minutos, é muito disciplinado. Então, muito obrigado pelo tempo e pela sua explanação que nos ajuda muito a dar o norte, assim, eu não gosto nem mais de dizer o norte, acho que a gente tem que suliar e não nortear as coisas, e talvez a hora seja de suliar. Então, para dar esse direcionamento, a sua palestra é perfeita para que a gente possa seguir para essa roda de conversa, onde nós temos a honra aqui de receber as pessoas que eu penso hoje, algumas das pessoas que estão mais envolvidas nesse debate, e de imediato, para não nos alongar muito, até porque o Ariusso tem uma outra reunião às 11 horas, essa quantidade de conferências tem nos demandado bastante, mas eu vou passar direto para o professor Ariusso, que essa mesa, então, a gente compôs com a perspectiva de trazer aí a Cátedra Itinerante de Inclusão Socioprodutiva, as experiências da Embrapa, uma experiência que a gente considera importante, do Marcelo Dias, com a questão da inovação transformadora, então, eu vou passar de imediato para o professor Ariusso Favaretto, que é professor da Universidade Federal do ABC e do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e que recentemente apresentou uma proposta de 100 territórios de inclusão e sustentabilidade para uma estratégia renovada de inclusão produtiva no Brasil rural e interiorano, e isso dialoga muito com o que a gente vem discutindo desde o professor Ariusso estava na nossa lista aqui de entrevistados, para o GT de Inclusão Socioprodutiva, mas não conseguimos a agenda, e tivemos com a Mireia e com o Márcio e até agradecer também, porque essas contribuições que vocês nos deram, elas estão dentro da estratégia proposta pelo GT, que foi enviada para a diretoria da Embrapa, que agora está sendo recomendada a implementação pela própria diretoria. Então, eu passo direto para o professor Ariusso, e já peço, então, que o professor Ariusso, a gente destinou 10 minutos, professor Ariusso, mas o seu tempo, o senhor fica à vontade para utilizá-lo a menos, nós vamos ficar cobrando por a mais. Ótimo. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo muito bem. Está ótimo, então. Então, obrigado, Evandro, e aos demais colegas, eu vou ser bem sumário nos agradecimentos para poder ficar dentro aqui dos 10 minutos, mas poderia começar sem dizer que é um prazer estar participando desse diálogo com vocês e de sublinhar o quão importante essa discussão é para todos nós. Então, indo direto ao ponto, deixa eu só anotar o meu tempo aqui para não me perder, o Evandro tinha mencionado que o convite para essa conversa com vocês está muito vinculado ao Policy Brief que nós lançamos alguns dias atrás, a Cátedra sobre Inclusão Produtiva no Brasil Rural e Interiorano é uma iniciativa do SEBRAP, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, que já está no seu quarto ano e que envolve várias outras organizações. Alguns dos colegas que estão aqui na sala já participaram de projetos conosco, já sediaram em caráter itinerante essa Cátedra e, nesse ano, agora, uma das coisas que nós estamos tentando fazer é justamente colocar sobre a mesa alguns materiais, algumas reflexões que nos ajudem a pensar o tema da transição ecológica no Brasil rural e interiorano. Eu estou vendo aqui que a Irene perguntou o nome da Cátedra, eu vou, daqui a pouco, assim que eu terminar a fala, eu deixo o link para vocês aqui no chat, mas, repetindo apenas por agora, o nome da iniciativa é Cátedra Itinerante sobre Inclusão Produtiva do Brasil Rural e Interioran. Se alguém der um Google com as palavras-chave, Cátedra Inclusão Produtiva Rural, provavelmente, vocês saem ali diretamente no site onde a gente tem alguns materiais. Obrigado, Vicente. O Vicente já colocou ali o link. Então, como eu ia dizendo, a gente quer, nos próximos meses, publicar alguns materiais que nos ajudem nessa reflexão. E por qual razão? Porque, no nosso entendimento, nós estamos num momento chave. Um dos materiais que nós vamos publicar nos próximos meses tem exatamente esse mote. No ano que vem, 2025, nós vamos completar 10 anos do Acordo de Paris. E o balanço que nós vamos fazer, quando eu digo nós, é a comunidade internacional que trabalha com temas de mudanças climáticas e de sustentabilidade, o balanço que nós vamos fazer é certamente negativo. Esse balanço já começou na COP de Dubai do ano passado, vai avançar pela COP do Azerbaijão desse ano e vai se concretizar na COP 30 que vai ser realizada em Belém no ano que vem. Diante disso, diante desse balanço negativo, os países não vão ter outra alternativa se não aumentar a ambição. Agora, aumentar a ambição significa não só se comprometer com metas mais ousadas, mas também ser igualmente ambiciosos nos chamados meios de implementação. E se no plano internacional o grande vilão é o petróleo, as fontes fósseis, no caso do Brasil, nós temos, como cientistas, nós temos que nos render à realidade, o vilão é o sistema agroalimentar. O Márcio trouxe o dado da contribuição dos sistemas alimentares direta ou indiretamente para a emissão de gases de estufa no Brasil. E se nós não tivermos uma transição acelerada nos sistemas alimentares, o Brasil não estará cumprindo com a sua parte nessa repactuação das metas do clima. Mais do que isso, o Brasil, nesse ano, que está com a presidência do G20 e no ano que vem vai estar sediando a COP, o Brasil tem a intenção de liderar esse debate em escala global. Então, o que nós precisaríamos é justamente nesse intervalo agora de dois anos, por isso não é algo que possa levar muitas décadas, não é algo que possa ser feito de maneira meramente incremental, o Brasil tem que reposicionar a sua estratégia para o setor agroalimentar. Então, essa é a primeira questão que eu gostaria de destacar. Nós estamos num momento chave, nós estamos num momento crucial, tempo é uma variável chave, todo mundo que acompanha a discussão do clima sabe que o que vai acontecer nesses próximos anos é crucial para que a gente possa ou não alcançar a meta de restringir o aquecimento global ao longo desse século a um grau e meio, e no caso do Brasil, o setor agroalimentar é absolutamente crucial nisso. por isso nós estamos fazendo um esforço de nos próximos meses publicar alguns materiais, colocar algumas questões em debate. Segunda questão que eu queria destacar é por que nós publicamos nesse esforço que nós estamos tentando fazer um material que tem esse nome, é um nome fantasia, é uma tentativa de chamar atenção para uma ideia, por que nós chamamos isso de 100 territórios de inclusão e de sustentabilidade? Porque, mais uma vez, reforçando algo que o meu colega Márcio disse na fala muito interessante dele, uma boa parte das soluções que venham a ser adaptadas, venham a ser criadas, elas têm que ser adaptadas a contextos territoriais. Isso não é uma questão de gosto, isso não é uma questão de preferência, nós estamos mencionando isso por quê? Porque, de acordo com o que há de mais avançado no conhecimento sobre sistemas socioecológicos, uma das características da transição nos setores agroalimentares terá que ser o maior grau de adequação às características de ecossistemas locais. Se não for assim, não será sustentável. Então, nós tentamos usar essa ideia de 100 territórios de inclusão e sustentabilidade para chamar atenção para o fato de que é necessário em primeiro lugar eleger prioridades. Nós falamos em 100 territórios, mas poderiam ser 80, poderiam ser 150, poderiam ser 30. Claro que tudo isso depende de quais são os meios e as condições que você tem para levar adiante um projeto ambicioso. 100 territórios é uma marca, 100 territórios é um símbolo. Ou seja, é uma ideia de que é preciso eleger um conjunto de territórios que vão ser objeto de prioridade, que iriam ser objeto de coordenação de políticas públicas. Se eu tivesse que escolher uma palavra para destacar nessa minha apresentação, eu sublinharia, colocaria em negrito, em fonte alta, enfim, tudo que eu pudesse fazer para destacar a palavra coordenação, justamente para fazer com que nesses locais a gente pudesse simultaneamente garantir a eficiência produtiva, mas uma eficiência produtiva que seja também acompanhada de uma eficiência social, incluir as pessoas nesse processo e de uma eficiência ambiental. A ideia de sustentabilidade pressupõe a busca por essa tripla eficiência. Então, essa ideia dos 100 territórios está justamente orientada por priorizar, coordenar e monitorar esforços de médio e longo prazo para a transição que leve a essa tripla eficiência. Terceira questão que eu gostaria de destacar, e aqui vai um diálogo com a exposição que foi feita pelo meu colega Márcio, eu acho que um dos grandes desafios que nós temos hoje é justamente fazer o que ele chama de manejo de nichos. eu não uso exatamente essa literatura, mas o objetivo aqui não é fazer um debate teórico, mas o que eu queria destacar é que, no meu modo de ver, uma coisa importante que nós temos no Brasil de hoje é um riquíssimo arquipélago de inovações. Só que esse arquipélago de inovações ele tem sido insuficiente para fazer frente aos efeitos do padrão convencional de produção na agricultura brasileira. Então, o grande desafio que nós temos já não é mais, embora isso seja importante e deva continuar existindo, multiplicar inovações localizadas. O nosso grande desafio é promover uma verdadeira transição naquilo que é hoje o modelo convencional brasileiro. Nós temos que transformar aquilo que está sendo experimentado nessas inovações numa espécie de novo mainstream. E aí, esse é o último aspecto que eu vou querer sublinhar, porque eu já estou aqui com oito minutos. O último aspecto que eu queria sublinhar é justamente o seguinte. O Brasil é um país que demonstrou no passado uma enorme capacidade de fazer num relativamente curto espaço de tempo uma grande transição. O Brasil passou do começo dos anos 60 da condição de um país que tinha uma baixa produtividade agrícola, um país que era dependente da importação de alimentos para a condição de um dos maiores produtores mundiais. Isso se fez com base no que havia de mais avançado em termos de ciência e tecnologia na época, que é aquilo que a gente chamou de padrão produtivista. Pois bem, desde então já passou mais de meio século e o que nós precisamos hoje é justamente promover uma nova transição agora em direção àquilo que a gente poderia chamar de um sistema agroalimentar saudável e sustentável. Isso não vai ser objeto somente das forças do mercado, embora as forças do mercado estejam muito lentamente, muito timidamente se posicionando nessa direção, isso não vai ser obra só do Estado, embora sem o Estado esse tipo de transição é absolutamente impossível, e isso não vai ser obra somente da experimentação cotidiana, porque nós temos tido uma enorme experimentação cotidiana e o saldo desse conjunto de experiências somado com o modelo convencional tem sido maior exclusão entre os últimos dois grandes censos nós perdemos um milhão de postos de trabalho no rural e as nossas emissões de gases de estufa estão aumentando e não diminuindo. O ritmo do desmatamento na Amazônia está diminuindo, o cerrado está aumentando. Em termos globais as nossas emissões estão crescendo. Então o que nós vamos precisar fazer é agora, nesses próximos anos, um tremendo esforço para repactuar uma verdadeira estratégia de transição nos sistemas agroalimentares um esforço similar em termos de tamanho e de articulação entre Estado setor privado e organizações sociais algo similar ao que a gente fez 60 anos atrás mas agora com um novo conteúdo. Então eu já estou aqui literalmente nos meus 10 minutos então eu vou parar por aqui e eu vou deixar aqui no chat para vocês o link desse policy brief que é um material curtinho de meia dúzia a 8 páginas com essa ideia de um programa territorial. A ambição desse programa não era para promover ou sugerir as linhas para uma transição mas apenas como é que um programa um programa que combine inclusão produtiva com sustentabilidade poderia contribuir na direção desses esforços. Então eu vou ficar por aqui para não exceder muito mais o meu tempo vou deixar o link ali ao lado e espero que a gente tenha outras oportunidades para retomar essa conversa. Eu já tinha me justificado com o Evandro que eu só poderia ficar até às 11 por conta de um outro evento que estava marcado há muito tempo então eu vou ficar com vocês mais uns minutos e espero que a gente tenha outras oportunidades para voltar a conversar. Obrigado e desculpem a pressa da exposição. Professor Arius, perfeito acho que tem aí muitos elementos a gente conversava ontem Zaré lá do MDA e o colega David do MCTI sobre essa importância da coordenação e sobre a importância de toda essa fala que você coloca. Então assim para aproveitar mesmo o tempo e não nos estendermos e deixarmos para o debate a gente vai passar então para a professora Mireia Valência que é professora da UNB e presidente da Rede de Estudos Rurais que tem trabalhado com ações de CTI para contribuir para a inclusão produtiva e aí a gente fez uma pergunta aqui de como essas ações podem contribuir para a inclusão produtiva. A professora Mireia na realidade vai nos presentear com dois momentos na conferência. Sim, muito obrigada obrigada Irvando e obrigada Sarei a todos os colegas que me convidaram a fazer parte esta semana de interação e de reflexão e de propostas de construção de propostas eu estou muito feliz primeiro de ver no documento que vocês elaboraram no orientador da conferência um número importante de organizações e de ministérios que estão vinculados a esta iniciativa e de alguma maneira desde já fazia tempo vínhamos falando da necessidade de retomar esses diálogos entre diferentes profissionais disciplinas escalas territoriais para construir juntos estas propostas eu acho que com a diferença do sotaque eu vou me repetir muito com a fala de Márcio e de Arielsson eu tive a oportunidade nos últimos dois anos de trabalhar com um projeto de investigação junto à Cátedra Itinerante e foi essa a minha entrada na verdade minha imersão nos temas de inclusão produtiva a Cátedra que a Arielsson coordena dentro do seu RAP do núcleo da sustentabilidade então o que eu vou trazer aqui na verdade com essa pergunta muito desafiadora é inicialmente falar e já a Arielsson colocou aqui no chat já está eu também convido muito vocês a consultar os documentos que estão no site da Cátedra é fácil de entrar Cátedra Inclusão Produtiva Cátedra Itinerante que vocês já encontram mas o link está aí porque todos os documentos que a Cátedra tem compartilhado os estudos e reflexões que tem feito sobre inclusão produtiva tem elementos tanto dos desafios como a Arielsson já mencionava e Márcio também muito bem pautou aqui mas também tem as oportunidades e essas oportunidades estão fortemente vinculadas aos sistemas alimentares todos os processos de inclusão como a própria Cátedra fala são processos que podem tomar ou ir por muitos caminhos não há um caminho de inclusão uma frase em que vem insistindo muito em uma premissa em que se insiste não temos um caminho de inclusão podemos ter muitos mas temos algumas oportunidades que tem a própria Cátedra identificada e estrada em seus informes relatórios publicações diversas e uma de elas são as relações rurais urbanas e eu acho que isso que está no policy brief também que tomara que vocês leiam e divulguem muito esse docento territórios essa possibilidade que a proximidade ou as relações rurais urbanas cria para a integração de mercados que Márcio já falava e que em termos de sistemas alimentares se coloca como fundamental poder fortalecer circuitos curtos de comercialização e a diversificação de mercados territoriais áreas rurais e áreas urbanas próximas poder fazer esse avanço mercado de trabalho de produtos de serviços que facilita o acesso de população rurais e equipamentos e serviços situados nos centros urbanos e isso por trás disso indiscutiblemente temos muitas lagunas em termos de geração de conhecimento de pesquisa ou de inovação seja coisas até o mesmo processamento de alimentos para esse transporte ou formas de transporte até todos sabemos de melhorar infraestrutura e logística para que isso possa acontecer os sistemas alimentares eu não vou me repetir tanto o Márcio como o Arisson falaram disso mas a importância desses diferentes domínios dos sistemas alimentares que são o econômico a saúde e o ambiental e aí estamos falando de hábitos alimentares e em isso que é tão evidente que se nos coloca aqui no Brasil fortemente também Márcio falava sobre a pandemia da obesidade mas todo esse aumento que no Brasil aconteceu também por a situação de pobreza e de fome do consumo das comidas ultraprocessadas essas formas de acesso aos alimentos já seja ou porque se favoreceu de alguma maneira pós pandemia ou na pandemia ou pós pandemia as pessoas começaram a se aproximar mais aos produtores de alimentos mas também uma restrição de acesso pela queda da renda há na dimensão da saúde uma búsqueda de comidas mais saudáveis tratando de evitar o aumento dessas doenças crônicas não transmissíveis e um outro elemento que tem a ver com os sistemas alimentares está nessa dimensão ambiental e econômica também tem a ver com a valorização dos produtos da sociobiodiversidade outra dimensão outra oportunidade para essa inclusão produtiva tem a ver com uma maior sensibilidade sem dúvida e já escutamos também previamente tanto na abertura do evento como meus dois colegas que me antecederam sobre a sensibilidade a temas ambientais e aqui eu trago para já fazer um pouco já a conexão sobre o tema especificamente das relações de inclusão produtiva com inovação inclusiva que é o que a gente vem trabalhando em parceria com a Cátedra Itinerante tem a ver com algo que Ricardo Abramovay que já foi citado por Márcio antes falava na semana passada retrasada também em uma conferência livre ele falava nós temos que trabalhar com uma ciência com propósito uma ciência que não pode ser aquela que não somente se foca em aumentar a produção o propósito falava Ricardo tem que ser compatibilizar o atendimento às necessidades da população alimentar ou essas necessidades alimentares necessidades de inclusão produtiva com a regeneração dos sistemas ou dos serviços ecossistêmicos esse eu acho que o desafio de fato é o título da conferência que hoje nos convoca quando estamos falando de inclusão produtiva ou seja que tipo de inclusão e quando tem essa pergunta que tipo de ciência e tecnologia e inovação para favorecer essa inclusão nós devemos levar em conta que a inclusão produtiva não é somente geração de renda a inclusão produtiva não é somente aumento de produtividade e a inclusão produtiva é um processo multidimensional e como multidimensional os campos de ciência e tecnologia que favoreçam essa inclusão devem levar em conta isso e se nós focamos especificamente nos sistemas alimentares esses sistemas alimentares eles estão todos nós que estamos aqui sabemos eles estão integrados por processos de produção de acesso distribuição e consumo então é necessário que esses trabalhos de geração de conhecimento e inovação sejam pensados nessas articulações e de fato nessa coordenação que também já insistia e se insiste muitíssimo nos resultados e nos estudos que a Cátedra tem conduzido nos últimos anos uma das nossas conclusões e pensando em fazer já essa conexão entre inclusão e inovação produtiva e que as inovações inclusivas um pouco na mesma linha que falava Márcio das novidades permite qualificar a inclusão produtiva tem aí uma uma complementariedade e de de não falaria o circular mas o benefício de você garantir as inovações inclusivas para qualificar a inclusão produtiva se ressalta a inclusão não somente pelo lado econômico seja renda e trabalho como eu já falei mas pela dimensão cognitiva pelas próprias bases de conhecimento dos grupos vulneráveis isso é fundamental nós precisamos sistemas de ciência e tecnologia e inovação que não somente tenham um projeto ou financiado em algum lugar do Brasil que reconheça os saberes locais que reconheça as diferenças territoriais que trabalhem com perspectivas de inovação que estejam adaptadas aos territórios precisamos que o sistema como um todo assuma essas diretrizes e essas premissas aí isto faz que toda a diferença com respeito à maioria das políticas de inclusão com efeito a inclusão pela inovação seja técnica seja não técnica ou seja uma inovação social pode promover de forma mais consistente maior autonomia independência e principalmente compreensão de sua própria condição social e econômica de aqueles que estão excluídos de essa maneira esses grupos marginalizados podem adquirir um entendimento desses contextos nas escalas local e regional em um primeiro momento e nacional e global com a gradual percepção de que sua realidade é afetada por essas escalas também na tentativa de criar ou desenvolver inovações essas pessoas aprendem os obstáculos e igualmente as oportunidades para inovar tanto no seu entorno local ou regional como vindos de longe seja nacional ou internacional ademais esta incorporação dos processos de inovação inclusiva pelos grupos excluídos aumenta sua capacidade de resiliência às mais diferentes ameaças e às condições econômicas ou mesmo de sobrevivência isso foi que eu acho que eu vou ter a oportunidade de compartilhar um pouco mais os resultados específicos de nossas pesquisas durante esses dois últimos anos o que a gente conseguiu constatar em algumas experiências que acompanhamos bem sucedidas da inclusão produtiva com um fortíssimo processo de inovação técnica mas principalmente de inovação social com o vínculo e reconhecimento dos arquivos e das características desses territórios então elementos como esses cooperação intersectorialidade interdisciplinaridade e ver os sistemas alimentares em seu conjunto e não que as nossas colegas nutricionistas trabalhem por um lado os processos de inovação e tentem entender hábitos alimentares escolhas alimentares nossos colegas agrônomos ou veterinários por outro caminho tentando entender como diminuir os efeitos dos sistemas alimentares ou da produção de alimentos no meio ambiente ou outros trabalhando o tema de acesso ou de mercado acho que cada vez mais necessário que todos nossos projetos e todas nossas propostas ou ações de intervenção venham combinadas em um espaço de cooperação governo como falava por aqui e fico atenta para o debate agora a senhora Mireia é maravilha vou dizer que a senhora traz um ponto que é muito importante que é a questão da conexão entre o sistema de inovação de pesquisa agrícola e o sistema nacional de inovação e a necessidade de estar conectado para garantir que realmente as coisas aconteçam lá na ponta e não vai ser um projetinho um projeto tamanho maior grande enorme só que reconheça os saberes tradicionais que é suficiente talvez necessário mas não suficiente então muito obrigado já passo para a próxima Cristiane você está a postos se sim por favor então a palavra é contigo a Cristiane é nossa colega da Embrapa juntos nós tivemos algumas batalhas de construir o portfólio de inovação social programa de inovação social que talvez tenha um pouco do aqui esteja um pouco dele também na própria construção que o GT está fazendo então Cristiane por favor você tem os 10 minutos que nós garantimos mas se quiser fazer em menos nós não ficamos preocupados quem é de casa tem isso né bom dia bom dia a todas e todos também vou fazer um bate-papo tá eu vi no chat alguém perguntando sobre apresentações eu fiz uma pequena apresentaçãozinha síntese mais para poder divulgar para as pessoas depois acho que vai ter um documento síntese no final né Fiz uma apresentação para isso então bom dia né a mim coube a minha fala aqui coube falar um pouco dos laboratórios de inovação social nessa conexão da pergunta orientadora do dia e de hoje da construção de ciência de como fazer ciência para uma para uma voltada para uma inovação transformadora né para nós para os que são embrapianos conhecem a nossa figura programática do portfólio de inovação social mas é importante reforçar que a agenda de compromisso com uma inovação transformadora ela não ela não se restringe à caixa do portfólio de inovação social né na realidade desenvolver ciência e tecnologia orientado pela missão de transformações sustentáveis e da inclusão deveria ser objeto de todo de toda direcionalidade do nosso fazer ciência com investimento público né um pouco do que Mireia traz também trouxe agora de de provocação mas do ponto de vista prático né como é que a gente tem trabalhado a inovação social na Embrapa a gente entende que inovação social é o processo de desenvolvimento de 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 coisas né de uma maneira geral que de alguma forma impacte em melhoria de vida das pessoas do grupo onde elas estão inseridas a partir do uso e da incorporação do uso daquilo que foi desenvolvido que pode ser uma estratégia organizacional é algum arranjo produtivo arranjo mercadológico ou tecnológico no sentido estrito da da palavra então quando a gente fala de inovação social a gente está falando de transformação de uma dada realidade mas que traga um melhoria das condições de vida da pessoa não apenas no sentido econômico mas no compartilhamento dos benefícios dessa riqueza né no uso fruto de um bem-estar coletivo então as soluções eu não gosto muito do termo de soluções mas o surgimento das alternativas a um problema vencido né então como é que a gente parte da construção dessas inovações a partir da leitura de uma realidade em conjunto com esses grupos entendendo as limitações que esses grupos vivenciam no sentido de dentro para fora né de participação da rede dos atores de legitimidade de relações de confiança dessa rede então entendendo que essas ideias de alguma forma vão criar um valor social um desenvolvimento local que permita acesso a bens serviços públicos expansão das capacidades capacidade de negociação capacidade de contraposição capacidade de inserção em mercados né naquela lógica pra gente quando a gente fala de poder de barganha de contraposição é muito comum as pessoas questionarem isso é uma isso vem da abordagem da do cooperativismo desde a década de 70 em especial né o Verharga enfim são são autores que já já trabalhavam com essa construção de capacidade de negociação barganha contraposição para a construção de alternativas do mercado vigente que exclui cada vez mais né até porque quando a gente fala de inclusão a gente está falando inclusão em que sistema em que modelo de desenvolvimento que tipo de serviço então o escopo dos projetos de inovação social são baseados nos critérios da necessidade então como é que esses grupos organizam percebem as suas limitações e que soluções localmente já são usadas para superar esses problemas a partir daí a gente começa um trabalho de construção de melhoria dessas soluções localmente já experimentadas ou mesmo né de busca de novas novas estratégias para superar esse problema identificado um outro critério importante é o critério da prioridade ou urgência é muito comum nos trabalhos com as populações que estão vivem em situação de vulnerabilidade social e Marcio chamou não sei se foi Marcio ou Arilson chamou a atenção da dimensão da vulnerabilidade que é muito comum falar ver também a vulnerabilidade produtiva você está inserido numa realidade que tem tem uma região com compartilhamento de riqueza com a concentração de riqueza da agricultura muito evidente e uma gama de produtores que não usufruem de nenhuma forma desse dessa riqueza gerada porque existem outras estratégias e a estrutura do mercado não permite isso então a gente permite a gente precisa pensar quais são os critérios de urgência e de prioridade para pensar nessas soluções que serão construídas o critério de legitimidade isso é muito importante por isso cada vez mais estarmos inseridos na realidade local ela é fundamental para que aquilo que a Embrapa gera com a sociedade faça sentido para as pessoas a gente teve num seminário semana passada do G20 discutindo também inovações nas diferentes dimensões da agricultura da saúde e das questões ambientais e a relevância daquilo que a gente faz enquanto Embrapa para a sociedade para a sociedade como um todo ela é fundamental para que a gente continue a existir como um bem público um patrimônio público e o design o desenho daquilo daquilo que vai ser gerado seja alternativo ao que já existe então não é um trabalho quando a gente está falando de construção de inovações sociais nós não estamos falando da difusão de tecnologia ou da transferência de tecnologia numa linguagem Embrapa no sentido pura e simplesmente porque é muito comum as pessoas também internamente associarem as ações de inovação social ao que se chamava na linguagem programática da empresa de difusão de tecnologias ou de transferência de tecnologias ou mesmo do trabalho da extensão no sentido estrito nós estamos falando do compromisso de gerar impacto na mudança de uma realidade social para isso o foco precisa ser nas pessoas e não no produto em si daquilo que é daquilo que é gerado e aí nós temos um desafio enorme que é ter métricas para monitorar essas transformações não necessariamente só ativos mas monitorar essas transformações então do que a gente tem chamado para encerrar do que a gente tem chamado de laboratórios de inovação social são esses espaços onde há essa construção coletiva dessas experimentações enquanto experiências vivências agrega os múltiplos olhares e os interesses dos envolvidos naquele dado resultado importante o alinhamento de propósito e isso me chama atenção a fala da professora Mireia o alinhamento de propósito e o compartilhamento de experiências e de expectativas a gente tem atores dos mais diversos grupos e para isso a não homogeneização do grupo é muito importante entender as diferenças entender as percepções juventude gênero as distinções de espaço do papel daqueles sujeitos dentro dessa a capacidade de agência desses sujeitos dentro da própria dentro da própria rede quem são esses sujeitos isso é importante como a gente fazer isso sempre vinculado às redes sociotécnicas de um dado território reconhecer quais são as interações em sujeito o seu ambiente e como isso media a transformação a dinâmica de um dado território ou de um lugar dependendo do recorte que vá se fazer e a interlocução intersetorial então são premissas que a gente já tem na construção de orientação no âmbito do portfólio de inovação social de construção de projetos de inovação social a definição das etapas de experimentação para que fique claro a vigência nós estamos falando no âmbito teórico de construção de inovações sociais mas no âmbito prático nós temos 36 meses geralmente que os projetos de pesquisa tem então você pede um projeto de pesquisa no CNPq 24, 36 meses no máximo então qual é a perna que a gente tem para alcançar algo num curto espaço de tempo e como é que a gente constrói como é que a gente constrói continuidade e alguma certa autonomia depois desse prazo porque esse é um desafio que a gente fala de uma transformação de uma realidade que é quase que é mais do que secular numa realidade de um país em projetos de 36 meses né um desafio quais são os critérios de monitoramento e avaliação do impacto do produto gerado isso é muito importante saber até onde o que é que de fato são as transformações que transformações estão sendo geradas e que mudanças estão sendo geradas do ponto de vista também de renda monetária e não monetária e as estratégias de permeabilidade isso eu já já falei um pouco né uma experiência então que a gente tem mais mais recente né do que é do programa Inova Social a gente a gente fez um trabalho de construção dos indicadores de monitoramento e avaliação da definição do que seria o impacto da inovação social construído junto com a rede de atores ali de organizações que de alguma forma vivenciam a realidade desse programa né são mais de de seis mil agricultores impactados de alguma maneira no país e a partir de um de uma série de atividades de formação e de informação e de troca de experiências é muito interessante que a própria rede é trouxe indicadores que não necessariamente são aqueles que naturalmente os projetos de pesquisa especialmente os de pesquisa agropecuária identificariam como indicadores de algum resultado então vou falar alguns só para o caminho do encerramento né então o projeto teria sucesso se garantisse a participação ou o aumento de mulheres e jovens em atividade diretamente provocadas e mobilizadas pelo projeto o projeto teria sucesso e teria inovação social se a qualidade a diversidade e o aumento de alimentos com identidade territorial ou cultural na dieta dos agricultores de fato passasse tivesse um aumento da qualidade da diversidade para aqueles que estão produzindo e comercializando então não é só para o mercado mas é entendendo o consumidor o próprio agricultor e a sua a sua realidade de vida o reconhecimento é a valorização da existência de alimentos com identidade territorial e cultural pela própria comunidade em especial tem a experiência do arranjo do leite caprino no interior da Paraíba e o quanto que deixar de consumir o leite caprino é um sinal de aumento de renda então eu não tomo mais leite cabra eu posso comprar o leite de vaca então eu acendi economicamente como reverter isso no território entendendo a importância daquele produto inclusive na dieta a melhoria da renda monetária e não monetária associada às atividades do projeto a diminuição do esforço do trabalho associada ao que era objeto do projeto a reorganização a reafirmação no caso de um grupo entender que isso já é suficiente das formas de organização social e mobilização e novos processos produtivos organizacionais e comerciais em uso para os beneficiários então isso foi construído com o o que no caso é um projeto financiado pelo fundo social do BNDES com os beneficiários na linguagem que o BNDES usa do projeto a partir daí e foi interessante que em mais de 200 chegamos a 215 se eu não me engano pouco mais de 200 entrevistas e atividades de grupos locais pouquíssimo se apareceu a preocupação com a tecnologia no sentido estrito então eu quero uma semente de milho eu quero uma semente de feijão você quer isso para quê? você quer isso por quê? o que que e aí de fato a capacidade transformadora e a expectativa do que se esperava da entrega daquele ecossistema de inovação ali aparecia não sei se já ultrapassei meu tempo mas queria agradecer a oportunidade e dizer que estamos aí à disposição para contribuir com a conferência ao longo de toda a semana obrigado Evandro e a toda a equipe organizadora muito obrigado e destacar aqui e é bom que eu acho que você deixe um gancho um pouco para o professor Marcelo Dias nosso parceiro aí da Universidade Federal de Pelotas do coordenador do programa de pós-graduação em desenvolvimento territorial e sistemas agroindustriais porque a Cris falou em resultados transformadores e na pergunta que fizemos ao senhor foi sobre o que precisamos para a inovação transformadora dos sistemas agroalimentares então passo diretamente para você e vou nós estamos com um pequeno atraso aqui na outra condução mas como falamos professor Marcelo são 10 minutos garantidos e o restante é lucro tá bem o Evandro agradecer o convite aí a todos poder participar aqui com vocês Evandro eu trouxe uma pequena apresentação assim para organizar aqui o meu pensamento aí eu vou projetá-la aqui então tá bem deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui só um minutinho já comecei com um problema aqui no gastando tempo para tá Evandro eu vou eu vou pelo que eu entendi aqui então eu vou ficar na aqui na apresentação e não vou poder vê-los aqui tá isso que eu entendi o Evandro então né você colocou essa questão aqui para nós né tá bem e aí eu vou tentar fazer a melhor assim tentamos fazer uma contribuição aqui para o debate né e tá aqui também quero agradecer aqui o meu estudante estudante de doutorado também o Matar que me ajudou e já dizer assim de antemão né que o meu nosso primeiro foco aqui foi foram as organizações de pesquisa sabe esse que foi o nosso primeiro foco né talvez aqui nesse primeiro foco nesse primeiro slide então né destacar né essa questão dos sistemas nacionais de inovação na América Latina né no sentido de que já vem tendo uma crítica né importante aqui na nossa palestra aqui já foram citados algumas pessoas alguns autores se eu não me engano foi citado o professor Abramovay né criticando sistemas de nacionais de inovação né mas aí eu tô trazendo aqui o professor Arocena que foi também reitor lá da Universidade de La República do Uruguai né onde ele já destacava a necessidade da mudança dos sistemas nacionais de inovação na América Latina para dar conta das necessidades que nós temos hoje né daí eu trouxe aqui também assim para reforçar né que ele já destacava ele já no artigo dele ele já destaca né a inovação transformadora como um ponto de partida aí para essas mudanças tá bem é muito bem e ele também fala então ele comenta o seguinte né que a inovação transformadora incorpora né a premissa da inovação inclusiva né que que tá aqui a pauta aqui da nossa da nossa reunião hoje né aí eu destaco aqui o que que ele entende por inovação inclusiva né como novas como novas formas de melhorar a vida dos necessitados né compreende a inovação em ambientes informais que pode ser visto como uma expressão de ação então aqui dito isso aqui em primeiro lugar né eu aqui vou para o segundo ponto que eu tento destacar que que da do título da apresentação né como transformar os sistemas agroalimentares né mas é preciso dizer né que que há pelo menos quatro visões sobre como essas transformações poderiam ocorrer né isso assim de imediato já indica um certo embate assim né de como essas como essa transformação pode ocorrer tem são quatro visões aqui que nós trouxemos através da da literatura Marcelo você pode colocar no modo apresentação por favor não tá não tá ah não tá só um minutinho vou voltar aqui vocês não estão enxergando enxergando só tá no modo pequeno mas eu ah mas tava no modo apresentação interessante tava no modo apresentação tá vamos deixar quieto que esse negócio de tecnologia tá ficando complicado complicado né então nesses quatro visões né que eu tava comentando do embate né as duas primeiras já são praticamente as as visões tradicionais que nós temos hoje né da do entendimento que essa transição talvez a primeira né teria que ser feita né com foco na indústria que é o que nós estamos criticando aqui né segunda voltada à tecnologia que também é com uma missão orientada à tecnologia nós estamos criticando aqui e entram daí duas outras perspectivas muito similares nas premissas né que é a inovação orientada para a comunidade e a inovação orientada para facilitar a transformação sociotécnica a inovação a inovação a inovação transformadora ela parte dessa premissa da transformação sociotécnica né na primeira apresentação né o professor Márcio já destacou lá né aquela figura da teoria MLP etc lá no framework MLP que mostrava lá as vários níveis etc né e bom então e ali tem um conjunto de fatores que a gente chama do sistema sociotécnico que dão sustentação né que dão sustentação para as formas como as coisas são feitas hoje né assim como elas também podem ser alteradas e descontinuadas para novas perspectivas tá enfim então nós estamos aqui dentro mais dentro dessa perspectiva 3 e 4 da inovação voltada para a comunidade da inovação da transformação sociotécnica né mas talvez aqui olhando então como eu disse assim o foco das organizações de pesquisa né que eu tentei dar nessa apresentação para trazer minha contribuição né isso significa talvez a necessidade de começar de ter que trabalhar com uma variedade de perspectivas dentro dessas organizações obviamente que eu acho que nós estamos falando hoje de formalizar né talvez assim de formalizar ou de institucionalizar as perspectivas ali mais 3 e 4 né mas talvez é dizer que isso vamos dizer assim não seria difícil pensar numa substituição completa talvez o primeiro ponto aqui mas sim conviver com as outras perspectivas tá bem o que exigiria ali uma fluidez da prática organizacional né das organizações de pesquisa bom indo diretamente aí para para os pontos né que você coloca eu trouxe aqui como é que essa pesquisa teria que ser né e aí eu estou trazendo aqui alguns pontos aqui né o primeiro ponto né que eu estou chamando aqui de design da pesquisa de inovação transformadora né o primeiro ponto já foi discutido aí assim bastante né foi até dado sugestões a primeira apresentação do professor Martins 10 pontos que ele traz que fala da direcionalidade dos projetos né a pesquisa de inovação transformadora ela tem como definição os problemas sociais e ambientais esses são os alvos da pesquisa né e já foi dito aí conversado bastante sobre os problemas que foram que nós enfrentamos nos dias de hoje uma segunda palavra mas eu tenho que já fazer um e até eu trouxe aqui o conceito para não gerar confusão é a ideia de experimentação não trata-se aqui essa palavra da experimentação como uma experimentação essa que a gente está acostumado um outro experimento compara coisas e faz um tratamento e outro né mas trata de uma experimentação inclusiva uma iniciativa inclusiva baseado na prática concebida para promover a inovação do sistema através da aprendizagem social sobre condições de incerteza e ambiguidade né então isso quer dizer a experimentação é colocar as coisas na prática lembro de uma fala do professor Johan Schott né que ele dizia assim para nós olha a experimentação é muito menos ciência e muito mais ação e conhecimento tácito a ciência tem um papel aqui importante né tem um papel importante mas não é o mais importante talvez ele é tão importante quanto as outras coisas se é que é possível dizer que é tão importante quanto né então isso que é importante assim destacar né que essa ideia de experimentação é colocar as coisas em práticas para tentar resolver o problema tem outra palavra que está em inglês aí né mas eu vou significa também né o design significa o planejamento das atividades né como objetivo e aí acho que é importante deixar claro isso da transformação do sistema sociotécnico é deixa eu ver se tem um slide aqui na frente ó deixa eu ver não não tem eu vou falar um pouquinho mais sobre o sistema sociotécnico mas bem rapidamente depois né colaboração com as organizações né os alvos da pesquisa são coordenados entre os stakeholders quer dizer a pesquisa tem que ser coordenada entre as partes interessadas acho que de novo acho que estou repetindo aí muito professor Marcio mas foi ele que disse olha somos nós aqui né que somos os interessados na pesquisa né também foi destacado a importância da coordenação né coordenação fundamental aspecto fundamental e aí nós podemos fazer uma ligação facilmente né com os interesses do desenvolvimento regional e das propostas de dos 100 100 núcleos ali de desenvolvimento regional a serem trabalhados etc né muito bem seguindo aqui então né o design da pesquisa de inovação transformadora ele considera né a interdisciplinaridade né então a ação interdisciplinar especialmente entre as não nos considera as ciências tecnológicas mas não somente as ciências tecnológicas mas as ciências sociais também precisam participar desses processos os sistemas tradicionais nós sabemos que as ciências as ciências sociais praticamente não tem papel nenhum né dentro do da vamos dizer assim da inovação tecnológica né só vou te avisar que os slides não estão passando né não acredito embora a gente não esteja muito preocupado com esse não sei porque está dentro de algum delay mas eu vou falando aqui então e vai isso está bem então eu estou comentando aí seguindo né nas características do design amplo envolvimento das partes interessadas né agrupamento de projetos no sentido de que os projetos eles precisam atuar em sinergias para atender os 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 objetivos que são colocados né e por fim aqui recursos dos projetos né a Cristiane falou ali nos 36 meses e é preciso realmente considerar que os recursos para os projetos precisam ser com mais prazos e mais flexíveis eu vou colocar aqui um outro ponto mas aqui você começar a ser mais breve né é preciso também né experiência internacional tem mostrado que é preciso criar espaços de troca de experiências e aprendizado dentro e entre experimentos né tá e aí nós temos aí exemplos como o hub latino-americano de inovação transformadora que o foco principal foi foram as universidades mas organizações de pesquisa também ou hub africano iniciativas na Europa e etc tá alguns conceitos precisam ser bem trabalhados e discutidos entre os praticantes como já falou o primeiro né o framework da perspectiva multinível né as características da inovação transformadora né a ideia dos experimentos com né o papel dos atores intermediários e um ponto que a Cristiane falou muito bem né quer dizer precisa ter avaliação não é a avaliação tradicional né é uma avaliação que começa né sem querer entrar em detalhes por uma etapa de planejamento chamada de teoria da mudança caminha vamos dizer assim por uma avaliação formativa dos experimentos no sentido de compreender os aprendizados que o grupo está tendo né e passa também por uma avaliação dos impactos assim como a Cristiane também destacou alguns exemplos aqui tá bem especialmente os impactos preciso dizer nessa perspectiva das mudanças do sistema sociotécnico né naquele no espaço no território em que esses experimentos se propõe atuar eu indo já indo mais aqui para o final né então importante os sistemas de avaliação são sistemas diferentes né nas organizações ficou claro o papel da liderança para que possamos ter outros instrumentos para além do número de artigos patentes e e outras coisas dessa natureza é precisa ter uma formalização na estratégia das organizações né para que os agentes possam atuar isso atuar dentro dessa perspectiva né de uma maneira institucionalizada pressupõe redes de suporte interna externa às organizações de pesquisa para construir essas capacidades de avaliação pressupõe elaborar novas práticas de avaliação como eu já estava dizendo ali né sem desconsiderar as existentes né no intuito de garantir né a diversidade de perfis e abordagens que as organizações têm tá bom indo aí bem agora para o final ainda aí também né novos sistemas tá tá bem isso aqui já passei tá tensões né talvez tensões tensões que as organizações enfrentaram né coexistência de diferentes modelos de inovação né modelos diferentes modelo lá baseado na transferência da tecnologia da formação da pesquisa e da da escrita dos artigos ou das patentes coexistência dos diferentes níveis isso gera tensão dentro das organizações gerou tensão dentro das organizações a cultura de avaliação vamos dizer assim enraizada que ele estava colocando no sentido né de que talvez só tenha as métricas as métricas quantificáveis e quantitativas né em detrimento de outras métricas qualitativas e que incorporem né a ideia do sistema sociotécnico também tensões também dos órgãos de financiamento porque eles também podem não compreender isso e aí vem a questão da da necessidade da mudança no sistema de nacional de inovação como um todo bom aqui né ali no nível da organização aqui da as tensões nas agências públicas né eles viram esses atritos entre das experiências que foram estudadas viram esses atritos mas consideraram que é possível ter uma compatibilidade entre os vários modelos no nível dos participantes dos projetos os participantes dos projetos apesar de colocarmos numa perspectiva diferente algumas vezes estão trabalhando com as perspectivas com as lógicas dos modelos tradicionais de inovação e aqui um ponto também falta de recursos e infraestrutura de apoio para realizar o tipo de avaliação ou seja são outras necessidades enfim aí eu aqui foi bem rapidinho mas tentei colocar alguns pontos tá bem destacando aqui são as referências tem alguns artigos meus aqui que eu que eu escrevi já sobre processos de avaliação por exemplo né especialmente aqui na de projetos ligados à iniciativa da Embrapa Clima Temperado né ligado à rota dos butiazais tá bem e muito obrigado aí eu vamos para o debate então era isso espero não ter ultrapassado muito os 10 minutos como é que foi Yolanda Marcelo excelente muito obrigado se você depois puder parar a apresentação aí só para não parou eu parei mas o negócio aqui é é muito moderno a gente não está conseguindo ah eu paro aqui espera aí pronto pronto agora deu certo agora sim então eu vou pedir aqui professora Mireia Marcelo Cristiane Gasola eu acho que o Arilson já saiu para a gente abrir aqui para fazer algumas um debate né nós estamos com a intenção né de que a ideia inicial era 20 minutos eu vou pedir para a gente reduzir um pouco para 10 minutos porque no final do dia nós temos aí 3 horas 2 horas e meia para debater todos esses temas e construir começar a consolidar as propostas que a gente quer levar para a quinta conferência então de uma maneira é eu acho que é fico feliz Zaré David e demais colegas que eu acho que a gente acertou na programação porque foi trazendo né uma reflexão bem interessante e o professor Marcelo termina dizendo os desafios mais concretos da organização do dia a dia do sistema de pesquisa né aqui a gente tem bastante esse desafio também né e logicamente Márcio o desafio né da participação social para garantir que os processos de fortalecimento dos nichos de inovação realmente aconteça porque quem que vai fazer isso né professor Ariuso tem uma pergunta sobre isso quem que vai fazer essa garantia de que os nichos avancem né como é que é a consertação para isso né então acho que nós temos aqui vou colocar a primeira questão para o debate e abrir aí para mais três perguntas antes da gente voltar para os debatedores a primeira eu acho que assim fundamental pensar que mais do que um sistema um ecossistema de inovação nós precisamos também de um ecossistema de participação social associada a uma inovação que a gente precise né necessite como falou a Cristiane então eu gostaria de colocar isso no debate na mesa né de como orquestrar essa esse ecossistema de participação social e inovação para que a gente realmente tenha as inovações necessárias né para os desafios que nós estamos pondo e aí eu pediria para que mais os interessados em fazer perguntas ou estão fazendo no chat mas seria interessante talvez se a gente pudesse fazer oral ficaria melhor aqui para a própria gravação nossa né e para quem está no youtube mas eu posso também ler aqui não tem problema vou ler as perguntas que apareceram colega Vicente Guedes colocou aqui inovação é ou deve ser sempre contexto dependente e aí a outra pergunta no contexto qual é o peso do componente humano e se a inovação é contexto dependente qual seria o peso de sistemas nacionais e de sistemas locais essa é a pergunta eu acho que já dá quase uma tese do do Dagnino mas tudo bem é alguém mais deseja fazer alguma pergunta eu não estou conseguindo acompanhar ao mesmo tempo aqui a o chat do é isso então podemos seguir então vou passar aqui a primeira é no youtube eu estou olhando quem aqui no grupo aqui vocês aqui presencialmente alguém quer fazer alguma pergunta a professora Irene faz um comentário a questão é política um sistema econômico que apoia o sistema agroalimentar hegemônico igual ao agronegócio articulado com a questão política vide o parlamento brasileiro não deixe os nichos deixarem de ser nichos e aí professor Marcelo vou lembrar do diálogo que tivemos com o professor Dagnino onde ele diz como vamos vencer a hegemonia dentro do sistema dentro da Embrapa dentro da o pensamento a plataforma cognitiva que nos orienta então deixo aí para vocês acho que temos bastante elementos para construir esse debate quem quer começar fiquem à vontade posso dar um pitaco inicial rápido pode depois passamos aos colegas até pensando no que o professor Ariuso que infelizmente saiu e não pode ficar para essa segunda parte que dá do debate né então uma coisa que ele provocou a partir da minha exposição ou reflexionou melhor dizendo né é a questão que eu concordo com ele e a gente não fala tudo numa apresentação porque não dá tempo né mas ele mais ou menos em relação a minha fala ele fez uma reação que olha a localização a territorialização da inovação é importante né ou seja isso que perguntaram contexto dependente Vicente sim eu acho que não todas as soluções vêm pelo mercado vêm globalizadas de fora são são as melhores né talvez em alguns casos elas se enquadrem ao contexto da necessidade econômica social ambiental mas há várias outras situações que não né então sim aí que eu acho que abre espaço para isso que a gente está falando da inovação territorial da inovação localizada da inovação transformadora na fala do professor Marcelo né na fala da Mireia e da Cristiane essa questão mais das necessidades da inovação né dela estar enraizada em Bébdenes como nos ensinou o Grano Véter né no contexto social ou seja nas necessidades então eu vejo que e aí Irene também isso é o contra-movimento polaniano político contra o moinho satânico polani dizia que a gente tem que construir alternativas então contra o hegemônico a gente tem que fazer o que? nos organizar os atores alternativos e aí qual é que é um pouco a minha ideia que nesses nichos localizados a gente poderia ter força para fazer diferente obviamente gerar coisas diferentes inovações mas também fazer o que? fazer isso que o Arilson propôs né que não deu tempo de eu falar que elas ganhassem escopo dentro do sistema alimentar ou seja que elas escalonassem que elas acendessem né que a literatura internacional chama de escalope né ou seja escalonar subir crescer essas inovações né e aí eu vejo que o papel é multistitucional é multiatores né e enfim né e a gente realmente eu acho que no meu caso a minha visão que eu tenho é que a gente para ter mais poder a gente não vai contar com o grande setor dos mercados corporativo do sistema alimentar hegemônico né então um pouco o que eu tentei falar na minha fala inicial eu acho que a força nossa deve vir construindo alianças com os atores as organizações a nível local territorial com pesquisadores né seja das universidades da Embrapa de outras organizações com os movimentos sociais com o cooperativismo e lembrando aquilo que eu falei os consumidores são importantes aliados pessoal né porque a maioria da população é urbana está na cidade se a gente conseguir trazer os consumidores para esses locais para pensar inovação em que sistema alimentar eles querem para a gente a gente consegue inclusive Irene e outros dar uma resposta frente aos dominantes seja o setor corporativo seja dos mercados seja do próprio agronegócio organizado politicamente com a força que tem né e aí eu acho que essas conexões locais territoriais teriam que avançar em dois sentidos ou seja isso que a Mireia mas a Cristiane também falaram né bem importante ou seja que o nosso fundo nacional por exemplo de ciência tecnologia e inovação CNPq e outros financiassem essas coisas do conhecimento tradicional essas iniciativas locais para que dessem melhor resultado a gente pudesse pesquisar desenvolver inovações junto com esses atores eu acho que isso é fundamental e que o Estado abrisse a legislação em ciência e tecnologia inovação e recursos e políticas públicas que a gente conseguisse fazer isso também do ponto de vista de cumprir as regras serem avaliados que não contasse só o resultado tecnológico mas contasse o social o ambiental o econômico organizacional e as coisas geradas então eu acho que a pressão também teria que ir para dentro do Estado para que a gente conseguisse fazer isso então falando rapidamente obrigado Obrigada Bom frente à pergunta eu acho que sim sem dúvida o Márcio já falou mas eu falaria um sem dúvida com muitíssima ênfase que eu acho que nós estamos pelo que vimos em todas as falas agora nessa mesa a condução de um sistema de ciência de tecnologia e inovação para a transformação de sistemas alimentares a sistemas justos e sustentáveis implica trabalhar como eu falava com um propósito e esse propósito inclui os indivíduos para que eu quero fazer essa transformação desses sistemas alimentares para quem para quem com quem então eu acho que é fundamental começar a pensar como falava Márcio agora não é somente um projeto um ou dois que a gente tenha a possibilidade de ser financiado para resgatar saberes tradicionais nós estamos falando de uma perspectiva territorial e retomar a perspectiva territorial entendendo esse território como uma categoria síntese que são trabalhos feitos por Arilson e outras pessoas que chegam a essa conclusão e isso significa é uma categoria um espaço e esse espaço está sistemas naturais e sistemas sociais os sistemas sociais dependem desses sistemas naturais quando a gente está pensando em inovação ciência e tecnologia para transformar sistemas alimentares é nessa relação da sociedade com a natureza e que tem que ser uma relação não mais agressiva com a natureza mas uma relação como falava a Abra Mova em sua fala semana passada que garanta a regeneração desses ecossistemas esse é o desafio e o desafio como o Márcio falava no início tem que ser uma mudança de paradigma na forma como a gente gera ou trabalha de forma cooperada com comunidades organizações setor privado e estado então não é mais ver de forma satélite a experiência bonita que chama a atenção de uma comunidade quilombola no interior do Maranhão nós temos que começar a trabalhar desde as universidades centros de investigação trazendo esses saberes e reconhecendo os talentos de todas essas comunidades que são as que produzem alimentos que tipo de alimentos vamos sair dos seis alimentos e da monotonia alimentar para a diversificação como trabalhamos isso como resgatamos novas sementes novos preparos como incluímos dimensões culturais no processo de geração desses conhecimentos que a gente traz esses referenciais que foram discutidos hoje aqui em relação aos nichos esses nichos esperam que contribuam com essa transição e que afetem a esse regime dominante esse é o propósito como aprendemos das práticas desses nichos que temos identificado como bem sucedidos para eles de fato transformar esses regimes há exemplos disso há experiências podemos fazer algo mais generalizado podemos incidir em políticas públicas que favoreçam esse tipo de práticas eu acho que o desafio enorme nós precisamos tomar já esse desafio como nosso e começar a fazer a mudança em termos de formas de instrumentos de pesquisa metodologias de pesquisa abordagem de pesquisa que sejam coerentes com um processo de transformação justo e sustentável se é justo porque inclui a todos os setores e componentes desse sistema no processo de transformação Se o Marcelo já passa Está bem Essa talvez é o primeiro ponto ali do contexto dependente essa questão do contexto dependente leva muito a ideia a ausência de um contexto dependente leva aos modelos atuais que nós temos onde todo mundo fica todos os pesquisadores a ciência fica caminhando vamos dizer assim quase com os objetivos do norte vamos dizer assim de uma ciência que muitas vezes não é muitas vezes na maior parte das vezes não é a ciência que nos interessa aqui muitas vezes a ciência que nos interessa aqui não é a ciência talvez nós vamos ter fomentos aqui para resolver problemas que são problemas locais e muitas vezes problemas que já foram até resolvidos em outros lugares vamos trazer isso e se adaptar para as nossas regiões nós estamos esquecendo desse da as nossas organizações ligadas ao sistema nacional de inovação elas estão muito direcionadas assim quase para os objetivos do norte vou dizer e não para os objetivos dos territórios e das regiões então talvez eu coloquei ali na minha apresentação não acho que deva ser todos mas nós precisamos dividir esses recursos para ter uma ciência que seja ligada aos interesses e vamos dizer assim ao desenvolvimento científico tecnológico e com os conhecimentos locais as características locais com as características dos ecossistemas locais precisamos direcionar uma parte desses recursos para isso e uma parte dos pesquisadores e dos professores etc. então isso quer dizer ela não é nem sempre nem mas sempre contexto dependente a resposta não porque a gente vê coisas que não mas o problema é que esse não está extremamente exacerbado está hegemônico está praticamente todo o nosso recurso para uma coisa que não é contexto dependente e nós estamos vendo os problemas todos que foram relatados aqui em relação ao ambiente em relação à inclusão produtiva e pobreza e etc. sem querer se ligar tem outra pergunta como é que a gente coordena isso né tá bem como é que a gente vai coordenar isso né talvez aqui o primeiro essa é uma pergunta difícil mesmo sabe essa é uma pergunta difícil o papel das organizações de pesquisas elas elas saem um pouco dessa ideia do tradicional e elas passam a ter os atores das organizações que participam dos sistemas nacionais de inovação elas precisam ter um papel maior de coordenação desses espaços claro o nosso pesquisador e o nosso professor ou seja lá né e outros atores ali que ligados aos sistemas eles não estão acostumados a fazer isso né isso é um é um desafio gigantesco mas é um papel passa a ser um papel das organizações de pesquisa né também atuar nesse processo de coordenação além do desenvolvimento científico atrelado né na ideia da coprodução do conhecimento agora eu gosto muito da ideia né ali do negócio não eu sempre enfim acho que tem uma o que eu quero dizer tem uma complementaridade interessante com a ideia dos espaços de desenvolvimento territorial e por quê porque deixa assim quando a gente olha por exemplo várias iniciativas no Brasil por exemplo da produção orgânica apesar de nós estarmos falando de crescimento de 20 30% mas ainda estamos falando de números ínfimos né de propriedades e de participação nós precisamos aquilo que o professor Gazola falou não precisamos fazer o scaling up né fazer com que isso seja dominante e e fazer isso se tornar dominante isso vai ter outras implicações para além da própria iniciativa do produtor que é fundamental mas nós precisamos precisamos nesse e aí vem a ideia do sistema sociotécnico nós precisamos mudar a política local né não dá para a gente desconsiderar os recursos territoriais para apoiar uma política como essa eu vou dar exemplos aqui né vou dar exemplos aqui por exemplo estou falando em agricultura convencional estou falando aqui de Pelotas Pelotas e Rio Grande os dois centros urbanos maiores qual é o compromisso das prefeituras por exemplo com os espaços para os sistemas de produtivos alternativos de produção agroecológicos tem mas é pequeno compromisso é pequeno então a compra dos municípios a compra das escolas a compra da universidade isso tudo são recursos que estão no território e que precisam ser incorporados nessa nesses experimentos vocês entendem nesses experimentos então nós precisamos falar de política nós precisamos falar de mercado nós precisamos falar do interesse dos consumidores nós precisamos falar da pesquisa nós precisamos falar e também obviamente falar dos produtores rurais então a ideia do nicho e aí que a coisa a coordenação realmente é importante ela é uma perspectiva interdisciplinar que precisa incorporar tratar desses problemas simultaneamente simultaneamente eu vou dar um exemplo para vocês aqui eu já vou encerrando eu não quero tomar aqui todo o tempo mas vou encerrando eu tenho exemplo aqui de um projeto que eu pesquiso aqui que é um projeto muito interessante que é o projeto da rota dos butiazais já fiz várias dissertações sobre isso nós queremos preservar as populações de butiazais mas precisamos dar algum uso para eles mas dar algum quer dizer e aí a pesquisa está lá como é que regenera etc as mudas como é que regenera faz o transporte e etc mas e aí faz o que bom nós precisamos dar uso para o butiazais precisamos produzir suco mas daí a organização que está participando lá do experimento ela diz assim eu não tenho recurso para montar a agroindústria eu não tenho dinheiro para comprar uma despoupadeira então isso tem que estar junto isso tem que estar junto nos experimentos esses recursos vão ter que vamos dizer assim precisam ser coordenados em conjunto vou dar outro exemplo é ilegal coletar butiazais assim direto na floresta precisa ter um cadastro lá no órgão estadual do meio ambiente aí nesse nosso caso aqui se reuniu a igreja a igreja com o órgão ambiental para fazer esse cadastro por lá na igreja e cadastraram as pessoas para que elas tivessem a possibilidade de coletar os butiazais etc bom eu estou dando esses dois exemplos assim só para ilustrar que é necessário isso essa coordenação e o scaling up ele passa por essa ação nas políticas ele passa por essa ação junto com os consumidores na mudança do pensamento dos consumidores na valorização dos produtos locais dos produtos agroecológicos ele passa pela ação política ele passa por essa identificação dos recursos territoriais que podem contribuir né para esse scaling up aí né e mercados etc né que foi dito então isso essa proposta dos 100 territórios eu acho que seria um grande espaço ali que poderia e possibilitaria essa coordenação né dentro dos interesses e dentro dessas iniciativas dos experimentos de nichos aí né isso aí desculpa se eu me alonguei demais claro muitíssimo obrigado nós vamos então nós temos duas pessoas escritas eu depois eu vou nós vamos dar muita atenção a tudo que está posto aqui nós temos uma equipe sistematizando tá tem as anotações no chat vão ser consideradas tem uma fala da minha querida Flávia Charão aqui no chat que é muito importante eu vou ler apenas essa não por desprezo das outras mas só porque eu acho que ela tem dialoga com o que foi dito aqui para ter recursos para projetos territorializados inovadores é necessário ter investimento com recursos para pesquisa a captação e gestão de fundos precisa ser democratizada e aí eu estou nós estamos aqui com uma fala muito importante porque nós estávamos discutindo isso antes ontem Flávia com exatamente com o colega David de usaré do MCTI então estamos juntos nessa questão e eu vou então passar para a Irene e aí Cristiane eu vou pedir para você fazer as honras da casa e fechar o debate para a gente passar para a próxima já que o Zarek vai conduzir a próxima por favor bom dia posso falar então é obrigada eu achei até que nem daria mais tempo de falar porque já está bem atrasado o tempo então eu acho que eu acho que esse debate de que ciência queremos ele é muito importante porque cada vez que a gente faz essa discussão cada um usa um aporte teórico um referencial teórico diferente então eu acho que nós precisamos construir no Brasil de fato que ciência nós queremos e como construir essa ciência a ABBA está utilizando muito a questão da ciência contextualizada engajada os aportes da pesquisação então eu acho que a gente precisa de construir de fato um consenso ou um consenso mas pelo menos algumas ideias de que ciência nós queremos uma outra coisa é essa ideia do scaling up tem sempre muito debate sobre isso o que nós queremos é o scaling up mesmo porque o scaling up pode ser um monte de latifúndio produzindo de forma orgânica que pode ser inclusive uma possibilidade mas o que nós entendemos com esse scaling up então tem gente usando o scaling up e tem o pessoal do México trazendo muito a ideia da massificação eu acho que também a gente ainda não tem uma boa construção teórica brasileira sobre isso uma outra coisa é essa questão dos dinheiros por exemplo a gente está desde 2016 sem o aporte aos núcleos de estudo em agroecologia que eu vou falar daqui a pouco sobre isso então como é que de fato a gente repensa os recursos para pesquisa e para ciência e por fim eu acho que se a gente não contrapor a essa narrativa do agronegócio a gente fica correndo em torno do próprio rabo então essa narrativa de que o agrotech é pop e é tudo e ganha os corações e mentes de todo mundo a gente tem que contrapor a isso inclusive dentro da própria Embrapa porque senão a gente vai ficar correndo atrás do rabo e chamando agronegócio de sistema agroalimentar hegemônico sem dar nome aos bons então eu acho que a gente precisa de pensar um pouco sobre isso muito obrigada Cris antes de finalizar eu gostaria de pedir a todos que fiquem até o final do dia para a gente conseguir consolidar as propostas mas quem não puder nós deixamos um link para propostas eu vou colocar aqui no chat para quem quiser formular a proposta de maneira mais clara para que a gente possa consolidar no final do dia esse link está disponível aqui eu vou colocar no chat aqui no MIT já no caminho do encerramento mais uma vez agradecer a todo mundo que se dispôs a estar aqui especialmente as pessoas que se dispuseram a conversar conosco um pouco trazer algumas provocações falando em nome da em nome da Embrapa nessa nessa roda de conversa o grande desafio para a gente está de fato em pensar como direcionar as nossas ações de pesquisa e inovação para essas transições e a preocupação com a inclusão o como fazer ciência nesse contexto acho que tem alguém na perspectiva na perspectiva na perspectiva da coprodução da integração dos saberes mas sobretudo no compromisso de entregas de resultados objetivos e práticos né então esse compromisso da nossa da nossa rede da nossa equipe integrada com com os diferentes outros atores é um desafio para a gente pensar em como fazer como fazer ciência especialmente na Embrapa que entregue e se comprometa com o propósito de transformação das realidades sociais numa perspectiva sustentável e da sustentabilidade planetária na sustentabilidade da produtividade para que ela se mantenha cada vez mais produtiva acho que entender o recorte da sustentabilidade também é importante o que a gente está chamando de sociedades sustentáveis o que é sustentável manter a produtividade para que ela produza mais e por mais tempo hoje a gente está falando do compartilhamento de riquezas na sociedade então mais uma vez agradecer a todo mundo que pode estar aqui em especial também agradecer a você Evandro em nome de toda a comissão organizadora o convite obrigado Cris então eu coloquei aqui o link para o formulário de propostas quem quiser deixar suas propostas por favor eu vou passar aqui direto para o Zaré e aí nós vamos tentar fazer um uso aqui do WhatsApp se der certo o Barbosa vai falar pelo WhatsApp espera aí que o Zaré vai conduzindo aí eu vou tentando fazer a ligação bom queria primeiro agradecer a oportunidade Evandro o pessoal da Embrapa o pessoal do MDA MCTI o pessoal que está envolvido na organização do evento WTT ABBA ANA e eu acho que a gente tem uma expectativa muito grande com essa mesa que vem agora porque a gente falou a partir do ponto de vista da academia dos ICTs sobre esse processo de estruturação da inovação a partir dos nichos e pensando sempre nas estratégias de transição sociotécnica nessa perspectiva da mudança dos sistemas água alimentares e nessa mesa a gente vai ter a oportunidade de ver ouvir e acompanhar as experiências que estão sendo construídas nos territórios e a partir desses nichos então a gente vai ter a oportunidade de ver representantes das organizações da agricultura familiar e da sociedade civil apresentando as suas experiências de como vem acontecendo esse processo de animação da produção de novidades e inovações a partir dos nichos a expectativa que a gente tem com a mesa é que a gente avance na resposta à pergunta como as experiências dos agricultores das agricultoras das redes cooperativas e organizações da sociedade civil podem contribuir para o aperfeiçoamento das políticas de ciência tecnologia e inovação então a gente sem demora vamos passar a fala para o pessoal que está participando da mesa a primeira pessoa que vai falar é o Antônio Barbosa online eu estou mandando mensagem para ele aqui você acha que a gente passa para uma outra pessoa para quem está aqui chamar o Gaston então está então a gente vai pular o Barbosa enquanto a gente tenta resolver é Roselita que está na sequência então resolver esse problema técnico de conexão com Barbosa Barbosa vive numa cidade no interior de Pernambuco se não me engano e parece que está chovendo lá e quando chove a internet dá problema mas a Roselita está a postos ela está lá no interior da Paraíba e vai conseguir se conectar com a gente agora você faz você comanda e eu mando então a gente vai convidar a Roselita que é representante do movimento de mulheres do polo da Borborema na Paraíba assentada da reforma agrária e coordenadora das ações do polo da Borborema então a gente vai convidar ela para se apresentar e já iniciar a sua apresentação então bom dia para todos e todas bom dia a todos também que nos acompanham e dizer que é também um prazer poder estar aqui compartilhar as inovações dos agricultores e das agricultoras mas eu vou falar muito mais das agricultoras da nossa rede de mulheres do polo da Borborema eu me chamo Rosalita eu sou assentada da reforma agrária eu moro numa área de assentamento aqui em Remígio há 18 anos e contribuo na coordenação política do polo da Borborema o polo da Borborema é uma articulação que atua em 13 municípios aqui do Agreste da Paraíba e a gente constrói esse projeto político também juntamente com a SPTA já há 30 anos a fazer 30 anos e aqui a gente tem fortalecido as redes de agricultores e agricultoras e junto com eles também a gente vai sistematizando e vai também dando cor aos seus processos de inovação eu mandei algumas poucas acho que quatro imagens não sei se é possível já projetar aí a primeira que é sobre a rede de mulheres do polo a gente já está apresentando isso está na tela aqui não sei se você pode acompanhar Beleza então assim essa essa aqui é a nossa rede de agricultoras experimentadoras a gente tem como papel importante já que as mulheres vivem processos de isolamento e desigualdade há muitos anos a ideia de construir redes de agricultores e agricultoras aqui especificamente de agricultoras é exatamente de quebrar o isolamento e fazer circular o conhecimento entre essas agricultoras e esse processo é um processo extremamente inovador no sentido de fortalecer o conhecimento das mulheres agricultoras nos seus processos de inovação de experimentação e é um pouco assim da nossa rede a segunda imagem a gente traz também de que os processos de inovações eles também se dão a partir das redes da integração das mulheres o fortalecimento do papel das mulheres como protagonistas do seu processo de mudança então assim a imagem a imagem tem uma imagem aí que é de inova essa aqui é a rede de agricultoras somos em mais ou menos 2.500 mulheres em 60 comunidades em 13 municípios daqui do Aigrest que conduz que se integram nessa rede de construção do conhecimento aí pode passar tem uma imagem aí que e aí eu queria trazer alguns exemplos esse pode deixar aqui na telinha que é na alva que é uma agricultora experimentadora mas na alva é mais para ilustrar a minha fala porque eu vou falar de dona Irene dona Irene é uma mulher que mora no Curimataú de Solânia um Curimataú seco e que ela gosta muito ela produz mudas de plantas medicinais de flores e a partir desse processo de intercâmbio ela foi também levando as plantas delas para vender na feira agroecológica e foi também recebendo outras demandas e foi ampliando sua área de produção e dona Irene ela visitou fez uma visita de intercâmbio e ela conheceu um balcão que ela chama que é uma que é uma área coberta e nessa área que ela foi era uma área coberta e com outra estrutura com madeiras mais adequadas mas dona Irene voltando desse intercâmbio ela volta para o seu lugar ela não tinha as mesmas estruturas né de madeiras mais arrumadinhas mas ela faz o seu balcão como diz ela com as coisas que ela tinha que eram as estacas que era uma cobertura de palha para proteger suas plantas mas ao mesmo tempo como ela mora numa região muito seca ela tinha que fazer com que a água que ela usasse para aguar suas plantas fosse econômica então ela fez esse balcão que fica uma parte de cima que dá para ver um pouco aqui o que Nalva também criou que ela botou as plantas dela e embaixo também ela botou outras plantas e ela só agoa a parte de cima dessas plantas porque a parte de baixo o excesso da água já agoa a parte de baixo então veja só que os agricultores e as agricultoras eles sempre sempre fizeram as suas inovações para adaptar os seus sistemas de produção a partir das suas realidades então assim eu quero aqui trazer esse esse exemplo mas eu também gostaria de trazer um outro tipo de inovação que é feita por dona Ritinha dona Ritinha é uma agricultora que mora aqui no município de Esperança onde fica a sede do Polo da Borborema de onde eu estou falando e ela é uma mora numa área que não tem nem três hectares de terra mas ela teve acesso a partir a partir do programa de convenção com o semiárido a uma cisterna de enxurrada e aí o que que aconteceu dona Ritinha canalizou todas as águas que ela tinha tinha uma água que vinha da estrada ela canalizou essa água para o terreiro dela e nesse terreiro ela cimentou toda a área do terreiro para que a água que chegasse ela pudesse descer mais limpa para a sua para a sua cisterna de enxurrada e aí quando a cisterna de enxurrada ela é enchia né e sangrava ela o que que ela fez ela disse essa água está se perdendo dona Ritinha pegou um cano e canalizou a água o excesso da água da cisterna de enxurrada para um barreiro trincheira que ela tem então se a gente for na casa de dona Ritinha a gente vai ver né o papel que ela fez para canalizar todas as águas aproveitar todas as águas que ela tem para estocar na cisterna de enxurrada para estocar nos seus no seu tanque de pedra mas também ela criou outras estruturas que ela foi fazendo ao redor da sua casa para pegar todas as águas então é um processo de inovação né a partir da sua realidade do conhecimento das famílias quando elas trocam e acessam conhecimento um outro é um outro exemplo que eu queria trazer é de Beta e Reinaldo que são agricultores é aqui mas eu vou falar de Beta porque Beta é uma mulher que ela né acessou a feira agroecológica ela começou a fazer beiju beiju de mandioca né e para fazer esse beiju ela passava muito tempo uma caixa de mandioca de macaxeira ela ficava ralando no ralo sabe no ralo de ralaminho e ela dizia ai Rosa cortava meus dedos passava muito tempo ralando essa macaxeira para poder fazer a massa para o beiju né para fazer para fazer o bolo e ai ela disse que um dia conversando com o Reinaldo que é o seu companheiro ele disse ah pois então eu vou lá num ferreiro em areia e vou pedir para ele fazer uma máquina uma mini ela chama de mini fábrica de mandioca para ele fazer um uma parte que mói a mandioca né ela bota a mandioca ela mói e já sai a massa e ele fez pediu para ele fazer uma mini prensa para prensar né a massa para tirar a água para ela usar para fazer beiju o bolo e outras coisas então o que Beta passava uma manhã inteira ralando ela disse que em três horas ela faz o que ela 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 beneficia né numa manhã hoje duas três caixas de macaxeira quando ela passava uma manhã ralando uma uma caixa só então assim eu eu quero aqui trazer né um pouco disso é para dizer né o papel que tem esse conhecimento dos agricultores e das agricultoras como que quando a gente pensa em inovação a gente pode a gente também como é que a gente valoriza e como que a gente traz para o debate da inovação da tecnologia o papel e o conhecimento dos agricultores e agricultoras como que a gente pode construir processos de inovação que nasce dessas desses agricultores e dessas agricultoras acho que quem teve a oportunidade de ir no congresso brasileiro de agroecologia nós tivemos o espaço que foi o terreiro de inovações né e tinha lá muitos agricultores agricultoras jovens que estavam lá com as suas inovações e tinham várias das mais diversas possíveis né é e como que esse processo na medida que a gente potencializa na medida que a gente traz né para um debate e junta esse processo ao conhecimento dos agricultores e das agricultoras então assim eu queria trazer esses exemplos né que foram podia falar de muitos outros que acontecem aqui no território do polo da borborema mas não só aqui no semiárido todo né muitos agricultores e agricultoras experimentadores fazendo suas inovações adaptando aos seus sistemas de produção né e muitas vezes essas inovações são inovações é com pouco custo né que é possível adaptar para vários lugares aqui na borborema por exemplo a gente tem as máquinas forrageiras que chegaram aqui e que elas só podiam ser transportadas num caminhão e aqui os agricultores e agricultoras montaram eixos hoje elas são transportadas um chevette puxa essas máquinas uma moto puxa porque os agricultores fizeram várias adaptações para que esses equipamentos chegassem nas comunidades aqui do nosso território então assim eu acho que falar dos processos de inovações é também trazer esse saber né o saber dos agricultores das agricultoras com seu papel importante inclusive tendo tendo uma aceitação mas tendo também né vários agricultores e agricultoras que com seu próprio recurso vão também multiplicando porque sabe do papel que pode ter esses essas inovações para o seu cotidiano hoje eu diria que beta ela vende uma imensidade de coisas na feira produzidos a partir dessa né dessa minifábrica é bolo beiju é tantas outras coisas que ela beneficia nessa nessa minifábrica que ela tem dona riti ampliou o seu quintal com a diversidade enorme de plantas de medicinais hoje ela leva para a feira ela leva para vários lugares ela vende os seus vizinhos vende em casa né então assim qual o papel desse conhecimento como é que a gente pode né favorecer esses conhecimentos nos territórios onde a gente está então assim eu acho que essa é a pergunta e trazer né o valor e o papel que tem esse conhecimento e como a gente incorpora ele né aos processos de inovação porque às vezes ainda está muito de uma inovação que vem muito de cima e que não 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 está conectada com os territórios com as adaptações feitas pelas comunidades a partir do seu lugar né então que papel tem esse conhecimento por processo de inovação né para protagonismo da agroecologia dos seus sujeitos que são os agricultores e agricultoras então assim é nem sei se já passou do meu tempo mas é não sei quanto tempo falta mas eu acho que essa assim é a questão principal que eu gostaria né de trazer para esse momento e a gente sabe que não é só aqui na Borborema se a gente for procurar os processos de inovações idealizados pelos agricultores e agricultoras se a gente olhar direitinho a gente vai encontrar em todos os lugares porque os agricultores e as agricultoras tiveram sempre no seu processo na sua missão na medida que o seu conhecimento é valorizado é ele ele se expande né as pessoas se reencontram né com a sua missão que sempre foi de experimentar né de articular de trocar conhecimento então é um pouco disso e aqui né eu quis trazer o papel dessas mulheres agricultoras que tem assumido um papel protagonista na produção de alimentos aqui no nosso território só para dizer alguns dados dessa rede de mulheres em 2023 essa rede de mulheres agricultoras elas produziram 31 produtos diferentes da agricultura familiar beneficiados e foram responsáveis por 43.323 quilos de produtos que foram processados comercializados consumidos e doados em nove meses em 2023 então assim como os processos de inovação podem mudar a vida das pessoas muito obrigada aqui está a nossa rede tem alguns dados da nossa rede de mulheres e muito obrigada por esse momento por esse espaço de poder compartilhar com todos e todas né o saber dos agricultores e de suas histórias protagonistas na construção da agroecologia Roselita a gente queria agradecer demais a sua participação a gente podia ficar te ouvindo aqui o dia inteiro infelizmente a gente vai ter que passar a bola para uma outra pessoa mas acho que você traz reflexões aqui importantíssimas para a gente avançar nos objetivos da conferência e principalmente entender buscar entender incorporar nas políticas esse papel fundamental que tem o camponês a camponesa na construção dos processos de transição de construção do conhecimento para a transição agroecológica agradecemos demais sua participação por favor fique ainda não saia para o almoço porque ainda vem o debate aí pela frente então agora a gente queria chamar a professora Irene Cardoso ela é professora da Universidade Federal de Cotosa ela vai se apresentar e vai trazer as reflexões da ABBA da Associação Brasileira de Agroecologia sobre o programa de apoio aos núcleos de ensino pesquisa e extensão em agroecologia valeu Irene está com você obrigado Zaré obrigado aos organizadores a minha apresentação está aparecendo está sim eu estou usando o PDF porque para evitar aquela história do do vai passar assim da tela cheia da tela semi cheia né então eu vim falar sobre os núcleos de estudos em agroecologia a minha primeira tela aí já é uma bandeira as minhas bandeiras que eu carrego né então além de ser professora da Universidade Federal de Cotosa eu faço parte do Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata que é uma corre-irmã aí da SPTA que a Roselita acabou de falar também do ECOA o Núcleo de Educação do Campo e Agroecologia nós somos Polo Agroecológico de Produção Orgânica aqui em Minas Gerais e estou falando em nome da aba falar dos núcleos é muito importante porque eu acho que os núcleos de fato eles podem ser considerados uma inovação agroecológica ou quem sabe uma novidade né como já foi provocada aqui hoje então é esse debate também que a gente já começou a fazer antes de falar dos núcleos a gente tem que perguntar que ciência queremos então o princípio epistemológico da agroecologia extremamente importante é o diálogo entre os saberes populares e os conhecimentos científicos né como disse o Neném aqui de Araponga está faltando sabedoria nessa sua ciência então como a gente traz a sabedoria para articular com a ciência a aba tem apontado como eu também já disse na pergunta a questão da pesquisa contextualizada engajada né a questão do diálogo da ecologia de saberes a gente publicou um artigo na revista brasileira de agroecologia quem quiser pode dar uma olhada nessa nesses nossos conceitos e a gente traz então como também já falei a ideia da abordagem da pesquisação é isso porque a gente entende que nós temos que promover a indisciossibilidade entre pesquisa em cima e extensão que é um princípio constitucional que rege a educação superior brasileira e colocar esse esse princípio na constituição brasileira foi uma luta muito grande quando a gente fala da constituição cidadã muitos que são novos aí não sabem o tanto que a gente lutou e articulou para que a gente tivesse as nossas propostas na constituição então a ideia é a gente aprender juntos vai continuar dando problema aqui eu acho mas vamos lá bom e aí a gente entende então nesse princípio da articulação entre a indisciossibilidade entre em cima pesquisa e extensão a gente entende a extensão não como a extensão de levar o conhecimento mas muito mais a partir da comunicação que Paulo Freire nos ensinou e a gente acredita como o fórum de pró-reitores das universidades que na verdade é a extensão ou seja essa relação com os territórios com as comunidades que na verdade é um processo educativo cultural e científico que transforma as relações entre universidade e sociedade então é a extensão que na verdade articula o ensino e a pesquisa e não o contrário e a gente precisa então a gente entende que os núcleos de agroecologia eles conseguem trazer e por isso a inovação ou a novidade essa articulação essa indissociabilidade em sim pesquisa e extensão que está na constituição mas é muito difícil de ser praticado então a gente precisa de entender qual que é a ancoragem histórica dos NEAS dos núcleos a gente vai ver que na verdade os núcleos ele tem a sua gênese a sua origem lá nos grupos de agricultura alternativa posteriormente de agroecologia que estão se organizando nas universidades desde a década de 80 e desde então a gente tem como os nossos pressupostos teóricos Paulo Freire que já afirmava que o conhecimento deve ser construído em diálogo com a população e sem ignorar os saberes tradicionais em seus processos perguntar para todos nós da década de 80 quem era o nosso livro qual era o nosso livro de cabeceira vocês vão muitos vão responder que era o Comunicação ou Extensão de Paulo Freire então essa busca da indiscensibilidade entre sim pesquisa e extensão nos núcleos está desde a sua origem desde lá os grupos de agricultura alternativa mas a gente também pode perguntar de onde vem como se constrói a ideia dos NEAS então foi muito a partir da Comissão Interministerial de Educação e Agroecologia que atuou entre 2003 a 2010 Rogério Dias Virgínia muito à frente desse processo mas essa comissão em diálogo e do MAPA do MDA e essa comissão em diálogo com vários grupos de instituições brasileiras que articulam a agroecologia com a agricultura tamponesa e com os processos educativos nessa época tinha os fóruns de educação em agroecologia e sistema orgânico de produção então a ideia de fomentar os NEAS foi muito no sentido de fortalecer aqueles grupos que já estavam nas universidades nos institutos construindo a agroecologia então foi uma ideia de apoiar de baixo para cima e não de cima para baixo uma ideia singela mas que resultou em muitos processos muito interessantes então o objetivo foi entrar e entrar em cima o primeiro lançamento da carta convite foi para os institutos federais foi em 2010 mas logo em seguida teve um edital do MDA da SAF na época e do CNPq essa palavra CNPq é muito importante eu vou voltar a ela que é o Conselho Nacional de Pesquisa e um edital então para as universidades todos esses tanto o edital 58 como essa carta convite eles foram precedidos de editais de pesquisa em articulação com a extensão desde 2006 a gente acessa esses editais foi muito importante para a gente construir conceber a pesquisa a partir então de um outro lugar a partir da extensão esses núcleos eles foram muito fortalecidos pela Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica de 2012 já no governo da Dilma e a partir então do edital 81-2013 as Embrapas e OEPas que são as organizações estaduais de pesquisa também puderam acessar os editais de núcleos e também a gente construiu nesse momento como apoio também às redes de núcleos é isso que a Roselita falou como é que a gente constrói redes e aí as redes de núcleos por exemplo Cristiane participou muito comigo com o pessoal aqui do sul do comboio agroecológico do sudeste mas a gente construiu uma rede em cada região brasileira bom a gente também queria nesse momento que tivesse os núcleos nas organizações de extensão como por exemplo as ematérias a gente não conseguiu muito a partir dessa ideia de que o CNPq não apoia a extensão mas todos os editais traziam como obrigatoriedade a articulação com organizações de extensão podia ser EMATEL ou CTA ou ASPTA mas com entidades que trabalham aí na chamada aterna que eu tenho muitas críticas a esse nome mas é que a gente ainda utiliza bom e aí o último edital de apoio aos NEAS foi em 2016 ainda com um pouquinho de recurso destinado pelo MDA antes do golpe da Dilma então isso de direcionar os recursos para pesquisa a gente está desde 2016 sem apoio aos núcleos a gente aprendeu desde o início da agroecologia nesse Brasil lá na rede PTA que na agroecologia a gente experimenta sistematiza e aponta as lições essa é a grande articulação teoria prática das experiências agroecológicas então a gente experimenta sistematiza e dissemina comunica divulga por isso a ABBA também em conjunto com a MDA e CNPq fez um projeto de sistematização dos núcleos de novo Cristiane era comigo e Virgínia lá de Pernambuco as três coordenadoras desse processo que foi feito muito a partir da iniciativa da juventude o resultado dessa sistematização ele está disponível nessa biblioteca virtual varal de saberes mas eu queria chamar a atenção para o número especial da revista brasileira de agroecologia traz 28 artigos científicos sobre os resultados da sistematização e o capítulo 14 do livro do IPEA que se intitula os núcleos de agroecologia caminhos desafios na indissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão aqui eu vou trazer algumas dessas lições então uma delas é que os núcleos criam de fato ambientes que permitem a realização de forma transdisciplinar e indissociável da pesquisa e ensino e extensão ou seja a indissociabilidade entre ensino e pesquisa e extensão e com isso ampliou muito a participação dos agricultores nas universidades institutos e instituições de pesquisa os núcleos fortalecem agroecologia enquanto movimento e prática não apenas enquanto ciências vocês estão vendo aí uma foto da troca de saberes que o ECOA o núcleo que eu participo organiza na Universidade Federal de Viçosa já há mais de 15 anos a gente está na 15ª troca este ano pulamos um ano da pandemia e esse é um lugar de encontro dos diversos saberes utilizando metodologias que de fato propicia o diálogo muitas outras iniciativas como essas foram tomadas pelo Brasil afora pelos núcleos e os núcleos possuem uma dimensão pedagógica muito importante uma delas é que eles conferem protagonismo das ações aos estudantes que são jovens e além disso eles acolhem a diversidade eu estava num evento sexta-feira lá em Divino com os agricultores e agricultoras e uma jovem disse sempre querem a nossa presença mas para realizar o sonho de vocês e nunca o nosso sonho então a gente se recusa a participar por conta disso então se queremos a presença dos jovens eles têm que ser protagonistas de suas ações e o que é acolher a diversidade vou só dar um exemplo numa das reuniões dos encontros de sistematização no IFE de Santa Tereza uma menina de 12 e 13 anos porque lá tem primeiro grau aquilo que era o fundamental ela disse na apresentação dela que ela ela era da Umbanda e eu falei menina eu nunca vi ninguém falar isso a público porque a gente sabe dos preconceitos que tem contra as religiões de matriz africana e ela disse eu só falo porque eu estou numa reunião dos núcleos porque senão eu não falaria isso é um exemplo de como é que acolhe a diversidade as metodologias utilizadas pelos NEAS por exemplo as caravanas agroecológicas e culturais mas tem outras elas promovem o encontro convívio e a troca de saberes e aí foi provocada essa ideia inovação ou novidades e eu também gosto desse debate a gente quer o que? a gente na verdade está falando de inovação ou de novidades se tem diferença né? então isso que seja novidades ou inovações das metodologias que a gente utiliza é que permite fortalecer a agroecologia enquanto ciência prática o movimento por quê? porque elas contribuem para fortalecer a construção e socialização dos conhecimentos nos territórios então os NEAS de fato eles fortalecem as resistências nos territórios e por que que fortalece? porque os processos educativos são participativos transdisciplinares sintonizados aos desafios dos territórios essa foto aí é o final da caravana do comboio em São Paulo lá no Vale do Ribeira só para vocês terem uma ideia de como é que é esse processo a centralidade dos NEAS é a produção de alimentos saudáveis mas a preocupação é com todo o sistema agroalimentar que pressupõe processamento beneficiamento a comercialização a distribuição o consumo e também a reciclagem e também por quê? porque é uma preocupação com a saúde integral então muitos NEAS eles desenvolvem também além das atividades relacionadas ao sistema agroalimentar diretamente relacionadas ao sistema agroalimentar as atividades culturais que também são que é também um componente muito importante que não é da produção da comercialização mas é um componente cultural importante dos sistemas agroalimentares que daí envolve a espiritualidade dança exercício de yoga música dentre outros bom e para a produção de alimentos saudáveis sem agrotóxicos já está incorporado pelos NEAS a necessidade de cuidar da biodiversidade do solo e da água e com biodiversidade solo de qualidade de água que a gente produz alimentos sem agrotóxicos então o apoio aos núcleos ele possibilitou avanços institucionais importantes por exemplo a gente conseguiu engajar muitos professores técnicos estudantes nos núcleos que não estavam engajados na construção em muitos lugares não todos os núcleos fizeram a opção de se institucionalizar aqui em Viçosa foi o caso então hoje a gente é reconhecido como uma instância da Universidade Federal de Viçosa o que a gente já tinha tentado desde 1996 só com o apoio dos núcleos a gente conseguiu também conseguiu criar muitos cursos e disciplinas de agroecologia nas instituições de ensino bom voltou aqui para o primeiro mas é o último é penúltimo vou voltar ele aqui é muito importante vamos lá bom com poucos recursos os núcleos com ações contextualizadas articuladas com dinâmica territorial produziram muito porque a gente parte daquele princípio bíblico o pouco com Deus é muito e o milagre dos peixes e dos pães de verdade é o milagre da cooperação da solidariedade e essa produção dos núcleos inclui inclusive produção acadêmico científico vocês vão ver lá no varal da biblioteca virtual que tem muitas publicações artigos científicos muitas vezes quando a gente fala desses processos da pesquisa da ciência mais contextualizada a extensão articulando ensino e pesquisa muitos professores por conta do produtivismo muito pesquisadores tem medo da publicação acadêmica não precisa de ter porque também na solidariedade na cooperação a gente produz muito mais do que outros mas a gente tem desafios um desafio e a política pública então a gente está até hoje esperando o edital dos NEAS que está sendo prometido há mais de um ano nós queremos o edital e nós queremos que esses que passe pelo CNPQ porque o dinheiro passando pelo CNPQ o edital vindo do CNPQ empodera e facilita a nossa construção da pesquisa contextualizada depois se quiser a gente pode debater por que que empodera e por que que contextualiza a gente não pode ficar inventando a roda a gente precisa na construção desses editais partir do que nós já fizemos a gente tem a gente sistematizou e apontou lições então a gente tem isso sistematizado a gente sabe quais são as lições e como tem que ser feito isso bom e um último desafio são muitos mas que eu queria chamar a atenção é para avaliação dos projetos quando os editais são abertos vou só dar um exemplo no último edital que já era sobre o golpe que essa questão dos avaliadores não foram muito bem não foi muito bem pensada a gente teve núcleo sendo apoiado de professor que já falou na minha cara que a culpa do desmatamento e das questões ambientais é da agricultura familiar então a gente precisa muito também de pensar quem são os avaliadores é isso como diz o povo daqui da zona da mata da roça de Minas Gerais agroecologia é um aprendizado infinito e a gente continua então nesse aprendizado muito obrigada espero que eu tenha ficado no meu tempo nem vi o tempo era a minha responsabilidade aqui bom obrigado Irene acho que foram ótimas as questões que você trouxe a gente está com está muito atrasado assim a gente tinha previsto para essa mesa a participação do Barbosa da ASA eu acho que a ASA é uma das experiências mais interessantes de articulação da inovação social com base nos nichos e articulação disso com políticas públicas no Brasil inteiro tem a questão do P1MC várias tecnologias sociais que foram desenvolvidas a partir das experiências das organizações que estão na base da ASA infelizmente o Barbosa não vai conseguir participar da mesa por problema na internet lá deles e também a gente tinha a expectativa da participação do Paulo Peterson da ANA que também é uma organização onde a Irene falou do Centro de Tecnologia Alternativa da Zona da Mata o trabalho da SPTA que a Roselita apresentou todos eles estão na base da Articulação Nacional de Agroecologia então seria uma fala muito importante sobre um programa o Ecoforte que trouxe várias inovações nas chamadas que foram apoiadas o Paulo também infelizmente não vai conseguir participar da mesa vão ficar devendo para a gente participação em outros momentos da conferência ou em uma outra oportunidade a gente vai agora passar a apresentar as experiências que já estão aqui com a gente presencialmente então a gente primeiro vai chamar o Odair do Instituto Invento um instituto que vem trabalhando com cocriação de tecnologias com comunidades de agricultores e bom o Odair vai se apresentar e vai falar um pouco dessa organização dessa jovem organização que tem atuado aqui no DF no Cerrado e na Amazônia Odair obrigado aí pela sua presença bom dia pessoal queria agradecer a organização da conferência livre pela oportunidade agradecer a Roselita e a Irene pelas contribuições a gente se identifica muito com o que foi apresentado pela Roselita e a Irene falando dos Néas o Instituto Invento que a gente vai contar um pouquinho para vocês agora a contribuição do Néa da ONB foi fundamental para a estruturação dessa organização então a gente sabe da importância disso e a gente também torce pela volta dos editais para os Néas se puder voltar para o primeiro meu nome é Odair eu trabalho no Instituto Invento de Tecnologias Apropriadas para a Sustentabilidade é uma organização sem fins lucrativos com sede aqui em Brasília se puder passar para o slide para a gente contextualizar de onde surge isso existe uma rede internacional de inovação para o desenvolvimento que está no Brasil está na Colômbia no México Uganda Botsuana que é uma uma rede que surgiu a partir de um trabalho desenvolvido pelo D-Lab que é um departamento do Instituto de Tecnologia de Massachusetts para o trabalho com o desenvolvimento de tecnologias de baixo custo com comunidades em situação de vulnerabilidade pode avançar então como disse essa rede está na África na América Latina e desde 2018 a gente fundou o Instituto aqui no Brasil e a gente vem trabalhando com comunidades no Cerrado e na Amazônia também pode passar bom a gente trabalha com oficinas para o desenvolvimento da capacidade criativa com comunidades parceiras são oficinas normalmente que a gente faz em 5, 6 dias aqui tem um exemplo da primeira oficina que a gente realizou depois da formalização do Instituto aqui no Brasil foi em Planaltina no assentamento Osial Alves em parceria com o NER da UNB o Embrapa também apoiou a gente nesse momento e essa foto ela é bem ilustrativa porque no primeiro dia essas oficinas a gente leva equipamentos materiais ferramentas e uma metodologia de cocriação de tecnologias aí as comunidades depois que elas entendem o que são as tecnologias apropriadas elas apresentam desafios e essa equipe ela apresentou o desafio que era de criar uma máquina para descascar a mandioca e a gente ficou meio um pouco assustado a primeira oficina é um desafio muito grande mandioca vários tamanhos formatos diferentes e no final de 5 dias a comunidade tinha desenvolvido uma máquina que descascava cortava lavava e ralava a mandioca e assim a gente seguiu desde 2018 para cá vamos avançar um pouquinho por favor a gente já realizou cerca de 20 oficinas na Amazônia e no Cerrado mais de 300 pessoas formadas nessa metodologia de desenvolvimento de tecnologia de baixo custo a maioria mulheres e nesse período a gente desenvolveu cerca de 60 protótipos que estão muito ligados aos sistemas produtivos agroecológicos e de beneficiamento colheita de produtos da sociobiodiversidade então tem equipamentos ali Mambaí e Goiás a direita acima é uma bomba para irrigação ali no centro com a Cooperuaçu no norte de Minas equipamentos ali primeiras versões de protótipos para extrair creme de piqui farinha de jatobá à esquerda junto com o pessoal do Gabriela Monteiro do MST aqui no DF um equipamento para plantar mudinhas de hortaliça sem ter que ficar agachando e levantando centenas de vezes ao dia embaixo uma primeira versão de uma bomba eólica com o pessoal da Cooperfan de Paracatu pode passar volta um pouquinho só bom aí não vai dar tempo de a gente entrar em detalhes mas é uma metodologia que a gente utiliza que na verdade a gente está compartilhando com a comunidade é uma metodologia de design de projeto mesmo e aqui é um pouquinho de como a gente atua o que são o tripé que orienta o nosso trabalho no Instituto Invento o principal que está ali no centro é a cocriação então a gente trabalha criando tecnologias com as comunidades e não para as comunidades e visando no futuro a comunidade sendo realmente autônoma na criação de tecnologia com recursos locais com conhecimento local a esquerda a gente fala em tecnologias apropriadas apropriadas como sinônimo de pertencimento de adequadas à realidade local porque as demandas são muito específicas por exemplo a gente levou no Congresso Brasileiro de Agroecologia um equipamento que a gente desenvolveu com as comunidades do Baixo Tapajós para quebrar com o Maru aí chegavam e perguntavam ele quebra Baru? não, não quebra ele quebra Licuri? não, ele quebra Babassu então a gente vê que as demandas dos produtos da biodiversidade elas são muito diversas e são não diria infinitas mas talvez quase infinitas então esses equipamentos não são equipamentos que dá para produzir para a massa eles têm que ser pensados em cada contexto mesmo regional cada bioma cada região e apropriada também em termos de pertencimento porque a tecnologia quando ela é dentro da linha mais assim da transferência tecnológica a gente acaba sendo consumidores de tecnologia agora quando a gente vira os desenvolvedores da tecnologia a tecnologia é nossa de fato a gente tem essa propriedade no sentido de conhecer como ela funciona de conseguir fazer manutenção de conseguir fazer adaptação aprimoramento e disseminação e mais um um ponto ali que é importante no nosso trabalho são as licenças abertas a gente está acostumado muito com o modelo de patentes e as patentes não são o único modo de proteção da propriedade intelectual as licenças abertas estão aí já há muitos anos principalmente no campo do software e a gente acredita que elas são mais coerentes com o nosso trabalho uma porque o conhecimento é gerado coletivamente e outra porque a gente quer que esse conhecimento esteja disponível para todo mundo para beneficiar o maior número de comunidades beleza e bom ao longo desses seis anos a gente desenvolveu cerca de 60 protótipos e o processo educativo ele é muito importante nessas oficinas de desenvolvimento de capacidade criativa para gerar autonomia mas a gente começou a ser um pouco cobrado que legal essa máquina de mandioca mas ficou uma versão só naquela família ou só naquele assentamento como que a gente dissemina isso então a gente começou a avançar para um processo que é uma coisa a gente tem um protótipo funcional a outra é um produto replicável tem um caminho para percorrer e bom daí alguns equipamentos desses a gente tem visto que fazendo um segundo terceiro ciclo de desenvolvimento a gente já consegue avançar por exemplo aquela máquina que a gente mostrou no começo que ela usava madeira um eixo de ferro que enferruja ela não estava de acordo com as normas de vigilância sanitária já tem uma segunda versão ali no meio que ela já utiliza a sinox continua sendo de baixo custo mas já adequada com as normas de vigilância vai agregando novas funções como essa aí ela faz o chip de mandioca e com chips além de fazer frito dá para fazer a farinha de crueira desidrata e esses agricultores do Zé Alves eles estão usando ela para fazer farinha de de cenoura farinha de banana verde de vários outros produtos né então a gente segue desenvolvendo esse equipamento um outro que a gente vem desenvolvendo agora né dentre esses 60 aí a gente está fazendo com o pessoal do comunidades do Baixo Tapajós região de Santarém primeiro eles fizeram uma versão ali de um coletor para açaí né açaí é uma cultura que a gente sabe da importância dela a gente sabe também dos riscos né que os peconheiros correm né subindo e descendo pede açaí trabalho infantil queda acidente com animal peçonhento eles fizeram uma primeira versão de um coletor que é com canos então vai colocando várias barras de cano ali funciona legal mas é uma coisa muito grande para carregar aí se puder dar um clique no do meio ali por favor no vídeo a gente começou a gente começou a desenvolver um equipamento elétrico para juntar essa cabeça de corte mas não precisar carregar todos esses canos né então ele é com uma bateria de moto vamos ver se vai rodar ou não bom enfim se não rodar também nosso tempo está curto ali à direita a gente tem imagem que é um equipamento de de baixo curso feito com motorzinho de limpador de para-brisas para coletar o açaí sem as pessoas precisarem subir no pé se arriscarem né então é o tipo de trabalho que a gente vem desenvolvendo agora encaminhando para o final né aí alguns desses protótipos que vão sendo aprimorados a gente vem publicando os guias de fabricação né como extrator de castanha de pequi extrator de castanha de barulho e pequi e a despoupadeira para creme de pequi e farinha de chatobá que foram feitas com as comunidades do norte de minas então é tem esses guias de fabricação qualquer pessoa pode ter acesso e fabricar para uso próprio né e a gente está com o que a gente está mais focado agora é numa ideia de construir fábricas comunitárias né porque então para seguir né a coerência ali do processo as comunidades são as criadoras dos projetos das tecnologias então nada mais justo do que as comunidades terem fábricas comunitárias onde elas podem fabricar essas tecnologias que já estão no nível de produto replicável elas mesmas podem colocar no mercado e dessa forma a gente gera emprego e renda nessas comunidades que estão desenvolvendo essas tecnologias desde o começo aí a gente está com um projeto é um piloto no aqui no Distrito Federal no assentamento Ozeal Alves né tentando estruturar essa primeira fábrica que é um piloto e a gente tem o sonho de ter fábricas regionais quem sabe no Tapajós em outros lugares lugares fabricando esses equipamentos apropriados as realidades ali locais essas demandas específicas e aí para finalizar a gente dentro das propostas específicas assim né para a gente levar para a conferência a gente pensou em três pontos bem práticos mas que a gente vê que no nosso trabalho seria importante um é assim é o fomento a disseminação da metodologia de cocriação que a gente está usando que tem sido uma metodologia que tem dado bons resultados né em seis anos foram mais de mais de 50 quase 60 protótipos alguns já estão avançando aí ao ponto de produto né e por exemplo a demanda é muito maior do que a gente pode atender então por que não a gente poderia fomentar a disseminação dessa metodologia para para outras instituições né seja de governo institutos federais ONGs poderem também desenvolver esse trabalho que a gente vem desenvolvendo em outras regiões é a segunda seria o apoio né o fomento a estruturação dessas redes de fábricas comunitárias né de equipamentos de tecnologias apropriadas e também de centro de inovação né para as comunidades terem as condições de expressarem essa criatividade que eles têm e que é incrível né sai milagre em pouco tempo de trabalho né e a gente acha também que é importante colocar nessa conferência a discussão iniciar um processo da discussão de um marco legal para licenças livres no Brasil porque é um é um instrumento necessário mas que o marco legal dele é muito frágil a gente usa alguns modelos de licenças como Creative Commons licença MIT e outras e não é muito bem claro no Brasil como que fica isso né então seria legal o INPE começar a trabalhar isso porque nesses processos de construção compartilhada coletiva de conhecimento é um modelo que se enquadra a gente acredita melhor do que o sistema de patentes tá bom muito obrigado viu valeu Oda muito Odaí muito obrigado pela sua participação eu acho que a experiência do invento traz pra gente várias questões também relacionadas com os desafios que foram colocados na mesa anterior e por os palestrantes que vieram antes do Odaí sobre essa questão da gestão do processo de construção de conhecimento nos nichos né e como isso pode ser escalado e ser entrar num circuito de apoio via política nacional de ciência e tecnologia agora a gente vai chamar o Gaston representante da WTT pra fazer a última apresentação dessa roda de conversa e em seguida a gente abre pro debate ok Gaston obrigado pela sua presença é com você agora obrigado Zaré obrigado Evandro por todo o esforço na articulação dessa conferência livre a gente tá aqui no marco da conferência nacional de ciência e tecnologia que é um processo muito participativo a gente falou disso na abertura é muito importante a gente sair com recomendações o mais concreta possíveis e incidir fazer força nesse processo abrir o campo da política de ciência tecnologia de inovação pra todas essas experiências organizações que são as que devem estar refletidas lá eu vou falar um pouquinho do trabalho de WTT que é uma sigla em inglês pra World Transforming Technologies que tem esse nome assim às vezes meio presunçoso mas é porque a gente busca esse alcance aí não só a nível das experiências a gente já teve o prazer de trabalhar com com o ODA lá na Resex Tapajós Arapiú saíram facas de ticar peixe bici máquinas pra ralar mandioca é realmente uma metodologia transformadora e existem muitas outras importância dos Néas como a gente ouviu a voz da Roselita as agricultores e agricultoras como inovadores pra além das metodologias dos espaços de ciências tradicionais como a professora Irene muito bem questiona mas então gente quer me dar o teclado que daí eu mesmo passo economizamos um processo aí vamos lá obrigado então gente WTT se concentra basicamente em três linhas de ações a gente chama uma de inovação na massa onde está o nosso trabalho ombro a ombro em coprodução de inovação a gente é parceiro da ASA parceiro do Instituto Invento do Saúde e Alegria trabalha com as PACs lá em Labre uma associação comunitária que trabalha com coletores da Castanha da Amazônia por exemplo a gente já trabalhou no tema de gestão comunitária de água com o Cisares com as centrais na Bahia com o CPCD lá no Vale do Tchiquitinhon enfim são uma infinidade de metodologias de processo de inovação que a gente lança a mão de forma agnóstica né para para além das metodologias para além das tecnologias em si o que fundamenta o nosso trabalho são os processos de coprodução dessa inovação né de co-construção muito alinhado ao que Oda Roselita professora Irene mencionaram antes a gente também vem acreditando cada vez mais que é muito importante trabalhar com esses espaços formais né de inovação né também como parceiros quando a gente estruturou aí boa parte dos nossos programas a gente foi entender quais eram os incentivos quais eram os desafios a partir desses espaços tradicionais e o que a gente analisou facilmente é que pesquisadores pesquisadoras gestores e gestoras desses espaços tem como principal incentivo ver a sua ciência produzida mudando transformando a sociedade então isso é muito importante porque a gente pensa sim em desburocratização em acesso a fomento em levar essa ciência em conjunto para o impacto socioambiental mas a gente tem que se lembrar que estamos juntos nessa visão de transformação da sociedade eu acho que isso é importante e peço que tenham aí em mente assim que a gente não olhe para a inovação como processo linear né Zaré mas sim como um processo de transição e que traz toda essa conversa maravilhosa que a gente teve na parte da manhã do que os nichos apresentam para os regimes e como a gente pode mudar as paisagens e aí entrando no debate sobre que futuro a gente quer mas enfim e a gente viu que para fazer isso precisava trabalhar com inovação via políticas públicas então nesse marco a gente se encontra com a teoria de conceito de inovação orientada por missões e entende que isso que é muito difícil né quando a gente fala missões a gente pensa ah é da igreja não é da igreja nesse caso aqui missões é um conceito que já é antigo do século passado que o grande caso é a NASA lá com mandar foguete para a lua que tem também o Oppenheimer o projeto Manhattan da bomba atômica e o que vem acontecendo principalmente aí em torno de 10 anos é usar essas metodologias de consertação entre atores diferentes da sociedade para resolver grandes desafios socioambientais então frente às mudanças climáticas frente às policrises enfim multicrises como queira chamar mas aquele contexto que a gente também muito ouviu pela manhã que incide diretamente sobre sistemas alimentares então a gente entendeu que aqui era um ponto de conversa que era um ponto que a gente poderia abordar transições né então a gente cria aí no âmbito de WTT esse programa que é o centro de orquestração de inovações voltado para agricultura regenerativa agricultura regenerativa para poder conversar justamente com financiadores com a filantropia com empresas com essa tendência que é chamar disso mas que no contexto brasileiro e da América Latina e do Sul Global que a gente tem projetos também na África o que o objetivo é fortalecer a agricultura familiar de base ecológica né e acelerar essa transição né olhando para o desenvolvimento de inovações contextualizadas né nos nichos mas que também tenham apoio para conversar aí com outros territórios né então a gente acelera e amplia esse debate né junto de parceiros como a gente está fazendo aqui agora a gente lançou no início do ano passado um treço que a gente escreveu aí com o então pesquisador da Embapas era Soares mas que com muita sorte né ele entrou para o governo e isso é muito importante a gente ter esse acesso né às pessoas que estão por trás do desenho das políticas públicas mas desde a sociedade civil aqui o nosso desafio era entender então como identificar essas demandas sociotécnicas da transição agroecológica no Brasil né mantendo esses preceitos né e o olhar para uma produção de inovações como a professora Irene menciona e essa visão aí de que agroecologia é ciência é prática é movimento social enfim essa impossibilidade de separar as coisas né é tudo ao mesmo tempo então a partir de análises secundárias né se estabeleceu uma tipologia para a gente entender justamente essas diferenças né dos territórios mas muitos outros elementos mais que eu vou ir passando aqui a gente identificou então a partir desse cruzamento de dados mais de 30 territórios no Brasil a gente sabe que tem muito mais mas aqui o espírito era justamente da visibilidade com o que tinha na mão e nos aprofundamos em 10 desses territórios para identificar demandas sociotécnicas fazer entrevistas experiências que depois como a gente vai ver nas nossas recomendações visibilidade para essas experiências né para que cada vez mais Roselitas Bola da Borborema os outros espaços tanto no semiárido na Amazônia no Pampa enfim em todo o território nacional que eles possam ser refletidos nas políticas públicas que estão sendo desenvolvidas né então a gente enxerga que esse diálogo e esse trabalho nos nichos ele é imprescindível para mudar regimes e por fim incidir diretamente sobre a paisagem sobre como é então esse é um pouco o mecanismo da transição e dialoga diretamente com o que a gente vem ouvindo até agora o ponto de partida deve ser a experiência do território o conhecimento né que que essas comunidades que esses agricultores e que instituições que estão lá contextualizadas como o Instituto Nacional do Semiárido da diretora Mônica Tejo aqui que trabalha junto das comunidades então não é um processo de hierarquia é muito mais um processo de coprodução né da importância da conexão entre esses atores dos territórios tá Gastão tu tá falando um monte de coisa que nem os professores da manhã do que que tu tá falando então eu vou falar de um exemplo da força das organizações do território da força das redes mas também da importância de ciência e tecnologia a partir dos espaços formais então a gente já vem trabalhando aí há quase dois anos numa colaboração junto com organizações da ASA inicialmente o PATAC e também com pesquisadores do Instituto Nacional do Semiárido da Universidade Federal Rural do Pernambuco e o que a gente entendeu era o óbvio né o reuso é uma bola da vez tá vindo aí as políticas públicas que vão escalar essa tecnologia social que tem tecnologias sociais com muito acúmulo de experiência nos territórios né a partir das matizes de novo da singularidade né entender o que tá acontecendo ali no interior de Serra Talhada e Monteiro tem as suas nuances sobre o que tá acontecendo em comunidades lá em Mossoró em Apodi mas tem um acúmulo o que a gente entende também ao mesmo tempo isso a partir dessa leitura mais ampla é que faltam os incentivos corretos pra que esses espaços formais de ciência tecnologia e inovação possam trabalhar ombro a ombro com essas comunidades com esses agricultores e agricultoras a gente tem os abnegados as abnegadas os convertidos hoje aqui tem vários convertidos mas a gente entende que esses sistemas de incentivos eles tem que estar previstos de forma orçamentária nos seus mecanismos ferramentas etc pra permitir que esse tipo de colaboração possa florescer e atingir a tal da escala que a gente tá falando talvez não pela solução esse é o caso que a gente pode ter daqui a pouco não sei se um milhão de sistemas de reuso mas talvez 500 mil talvez 100 mil já teria um impacto tremendo porque aqui a gente tá falando de saneamento rural de saúde mas a gente tá também falando de soberania e segurança alimentar porque a água de reuso é justamente usada nos quintais produtivos e também em outras possibilidades aqui então o que a gente fez foi partir do estado dando certo partir dos territórios mas também das oportunidades de trazer o conhecimento científico dos espaços tradicionais pra evolução dessa tecnologia social e pra gerar evidências sobre o tratamento desses sistemas a gente chegou então numa configuração do bioágua que é uma tecnologia social amplamente divulgada dentro do âmbito da ASA que tem um impacto tremendo e adicionou o componente da dupla filtração e não foi um pesquisador que propôs isso foi o trabalho de pesquisadores e de organizações sociais e é claro dos agricultores e agricultoras que participaram desse processo de desenvolvimento isso foi feito a pesquisa foi feita sempre em consonância em paralelo com o processo político dessas tecnologias sociais então a leitura de que esses projetos do FIDA do governo federal e diversos ministérios até que vão promover esse escalamento dessas tecnologias sociais estava chegando e também foi o processo interno da ASA que é essa rede que muitas organizações parceiras fazem parte da ASA e foi se chegou a produção de uma carta para levar o INCONASA que é um momento importante dentro da articulação do semiárido brasileiro com esse objetivo de expandir notem o campo de luta do desenvolvimento rural da agricultura familiar do acesso de tecnologias da soberania alimentar e da política científica então essa lógica de missões que a gente falou antes que está sendo adotada em vários espaços ela é importante na prática nas experiências falei demais porque queria falar muito mais mas é importante ouvir e é importantíssimo almoçar também então eu vou passar para as recomendações beleza pronto algo de errado não está certo então tentando conversar com o professor Arilson falou da importância da combinação entre os atores diferentes de olhar para essa metodologia de missão dessas oportunidades que a gente tem agora com essas novas políticas científicas interessando que o professor Márcio explicou muito bem dos nichos a importância da gente olhar para essa questão territorial que o professor Irene traz muito bem o exemplo dos MEAs a importância do MEA a gente traz também aqui um elemento que é central no WTT e que o exemplo do professor Marcelo que o Butchá é chave a gente precisa encontrar quais são os elementos que vão orquestrar movimentos sociais agricultores pesquisas idealmente isso aconteceria de forma natural mas a gente ainda precisa desenhar esses incentivos então as nossas recomendações elas não estão organizadas pelos eixos dessa conferência porque elas se conectam com diversos ao mesmo tempo então a primeira coisa é a gente olhar para uma mudança de cultura e para ferramentas onde a gente implemente essa mudança então é o que eu venho mencionando aqui que muitos outros já mencionaram sobre esse olhar de transição tecnológica a gente precisa olhar para fomento mas também para incentivos de pesquisadores para a forma de contratação dos pesquisadores e pesquisadoras para além da transferência tecnológica a gente tem que bater na tecla da coprodução de inovações a gente tem que identificar e dar suporte a esses exemplos de inovação local então estabelecer programas está vindo uns bons aí parece para identificar e apoiar projetos em comunidades que promovam agroecologia e também nessa perspectiva de transição isso inclui metodologias de design a pesquisação práticas de governança participativa que vão reforçando essas abordagens então os projetos de pesquisa eles vão para além das tecnologias em si reafirmando esse desejo essas metodologias de se fazer em conjunto a integração e aprendizagem comunitária isso a gente ouviu da Roselita melhor do que ninguém a importância desse diálogo entre distintas comunidades e que os nichos possam ir estabelecendo e os nichos dos territórios possam ir estabelecendo esses diálogos e aí atingindo escala massificação replicação apropriação dessas experiências inovadoras a divulgação e a expansão dessas iniciativas então desenvolver a gente falou muito isso lá no CBA no terreiro de inovação o terreiro de inovações camponesas que é desenvolver estratégias para tornar visíveis essas iniciativas então expandir o alcance dessa inovação não só para os convertidos mas para empresas para quem está em política pública para quem são os consumidores que valorizam os atributos desses alimentos produzidos de forma justa saudável e sustentável e a IWTT está trabalhando nisso a gente quer muito fazer a parecida com o Embrapa com a MDA com a ABBA para poder não só conectar essas iniciativas que já tem de mapeamentos de bancos e de dados mas também criar espaços para que novas possam surgir e acessar esses espaços de visibilidade e por fim o Dindin tem que falar do Faz-me Rir para deixar tudo isso em pé ainda bem que está o nosso coordenador David ali do MCTI para levar adiante essa mensagem mas então é entrar e eu poderia usar a palavra disputa mas para além da disputa é uma consertação é criar as pontes justamente com esses atores não convertidos para a gente poder ir no CTA do FNDCT e dizer que é importante a gente considerar a transição agroecológica para que os projetos do CNPq como a professora Irene estava mencionando tenham os incentivos pesquisadores e recursos para ter perenidade nas pesquisas a gente está na Embrapa a Embrapa foi responsável por essa revolução verde assim chama esse modelo do status quo da produção de alimentos que a gente tem que mudar e a Embrapa precisa também refletir internamente o que grandes pesquisadores e pesquisadoras como o Evandro e vários outros colegas como a Cris estão fazendo e a gente também tem que olhar para as organizações de ciência e tecnologia de inovação que nem estão olhando daqui a pouco para a transição alimentar para a agroecologia ou que olham parcialmente como por exemplo as fundações de amparo à pesquisa e outros atores dos sistemas subnacionais e por fim olhar também para essa articulação interministerial tão importante eu não faço ideia de quanto tempo eu falei mas eu queria agradecer pelo tempo também não fazíamos e a responsabilidade era nossa mas a gente está ainda no tempo do almoço bom então a gente teria agora teremos mas pelo menos uns 10 minutos para a gente fazer o debate acho que é muito importante a gente ter uma reação das pessoas que estão participando da conferência dessa primeira etapa primeiro período da conferência a gente tem já algumas perguntas no chat o Evandro vai fazer e está aberto para inscrições quem queira fazer algum comentário alguma questão para as pessoas que apresentaram agora nessa etapa da conferência Roselita Irene Odair e Gaston então o Ioso Luiz que está nos assistindo lá de Angola aliás eu esqueci de falar nós temos pessoas de Angola da Argentina a Universidade de Buenos Aires está inscrita ele faz uma pergunta que acredito que para a Irene que quais os critérios para a criação dos núcleos agroecológicos e quais são os seus impactos nas zonas do semiárido e Gaston eu vou perguntar se será que aqui a gente nós botamos as propostas mas também a gente está pensando na perspectiva de indicar diretrizes e talvez o que você nos traz aqui são diretrizes para o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia então as suas recomendações a gente poderia contemplá-las como diretrizes se isso é possível não, no chat não, eu preciso só parar aqui para ver o Google Meet mas pode seguir bom, está aberto para outras outras perguntas ou a gente pode deixa eu ver se tem vamos ver se tem alguém com a mão levantada será que a gente consegue ver bom, tem uma pergunta do Jader José de Oliveira perguntando como fica a questão das patentes nesse contexto de produção científica bom, a gente não tem mais nenhuma pessoa com a mão levantada nem mais nenhuma pergunta no chat acho que o pessoal está doido para sair para almoçar então a gente vai abrir para os quatro o Alexandre Ferreira levantou a mão a gente podia abrir para o Alexandre fazer a pergunta dele então boa tarde a todos boa tarde todas e a todos mas não é uma pergunta é um convite para a próxima mesa sobre os problemas levantados nessa manhã de financiamento a forma como o Estado brasileiro vem financiando a agroecologia e a segurança alimentar gostaria de convidá-los muito importante aqueles que passaram pela estão passando pela experiência na agroecologia os pesquisadores as comunidades territoriais ouvir a palestra da tarde as palestras eu serei o coordenador apenas uma das quais palestras será do nosso querido Nazaré é isso muito obrigado obrigado Alexandre a gente abre então para os membros da mesa para responder as questões que foram levantadas até agora quem quer falar primeiro Roselita pode ser você você tem algum ponto pode eu queria só que acho que os colegas também trouxeram questões acho que muito importante né Irene e todos assim eu vejo que como é que a gente favorece né por exemplo mapear da ação né dos agricultores agricultoras em rede e suas organizações é muito importante mas assim eu queria trazer uma questão já que o Barbosa não esteve com a gente eu acho assim olhar para esse significado o que que significa né hoje o programa um milhão de cisternas com a tecnologia que já passa de um milhão aqui no nosso no território do semiárido brasileiro uma tecnologia criada por um agricultor né que construindo fazendo fazendo é fazendo trabalho né da construção civil consegue compreender que com aquele buraco no chão e umas placas de areia e cimento podia captar água de chuva então assim eu acho que eu estou trazendo aqui essa questão por conta do papel desses agricultores e agricultoras na construção dos processos de inovação então tem uma tecnologia como essa hoje né para mais de um milhão de famílias no semiárido brasileiro então eu quero dizer assim de que é super importante a gente como é que a gente constrói esse conhecimento eu assim eu sempre digo que para a gente que está aqui fazendo a rede né para a articulação nacional de agroecologia para nós que fazemos parte da rede ASA também é um conhecimento não sobrepõe o outro né como é que a gente dialoga entre saberes eu acho que esse é o é o que a gente entende como aposta para o futuro para os desafios que a gente está tendo das mudanças climáticas de quem vive no semiárido de quem vive na Amazônia de quem vive no cerrado brasileiro então assim é eu acho que essa é a grande questão e trazer o valor e o papel dessas famílias né nos territórios do Brasil do protagonismo dessas famílias do papel inclusive na construção né de inovações na construção da soberania da segurança alimentar acho que o companheiro da WTT trouxe e é algo tão forte hoje os sistemas de de reuso de água frente a todo o contexto desafiador que a gente está vivendo são experiências significativas né e são experiências de baixo custo né então assim eu queria só assim trazer esse esse contexto eu quero agradecer demais aqui e de ter ouvido outros e outras companheiras como Irene e os outros companheiros que participaram conosco das diversas experiências é sempre um processo de aprendizado poder ouvir também né outros que estão construindo né em vários lugares desse país muito obrigada pela oportunidade a gente que agradece Roselita então a gente podia então passar para a Irene para o Odair e para o Gaston para eles fazerem as suas palavras finais já que a gente não tem mais questões o pessoal está querendo tem uma questão que é do direcionada a mim que é dos Néas no Nordeste o Nordeste também tem uma rede de núcleos que a renda tem muitos núcleos no Nordeste todas aquelas lições gerais que eu apontei aqui elas também vêm do Nordeste então lugar da diversidade lugar da indissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão você pega universidades como Pernambuco que faz eventos de articulação do conhecimento científico com a sabedoria popular você tem iniciativas em Sergipe maravilhosas todos os estados Piauí Maranhão tem muitas iniciativas de núcleo e aquelas informações aqueles materiais que eu disponibilizei pode apontar mas eu queria reforçar isso que a Roselita falou eu acho que um apontamento que tem que sair dessa conferência é que a experiência da articulação do semiárido a experiência das tecnologias sociais construídas em rede no Nordeste elas não devem ser olhadas elas precisam de ser olhadas para além da solução para o Nordeste elas tem que ser apontadas como o exemplo de convivência com os biomas e isso o Brasil inteiro tem que seguir o exemplo do Nordeste na convivência com o bioma a partir de tecnologias sociais construídas de forma participativa em rede isso para mim é a grande novidade ou a grande inovação como queira chamar nesse país e no mundo olha o que fez o Nordeste com a discussão da seca ou da convivência com o semiárido então isso que a Roselita fala e uma pena mesmo que o Barbosa não conseguiu participar para mim é a grande novidade a grande inovação brasileira e tem que ser seguida por todos os biomas eu acho que aqui também tem outras coisas que já apontam para a gente caminhos muito tranquilos e que tem que sair como diretriz por exemplo essa metodologia do invento ela tem que ser disseminada ela tem que estar já saiu aí até uma proposta de ponto de invento a metodologia que é utilizada é maravilhosa ela tem que ser disseminada e para além disso uma coisa que saiu muito no terreiro de inovação camponesa lá do Congresso Brasileiro de Agroecologia essa ideia de identificar sistematizar e disseminar os trilhões de inventos que tem por esse Brasil afora então como é que identifica sistematiza e dissemina e cria condições da microindustrialização dessas tecnologias locais tudo bem que chame a China que converse com a China mas cadê o apoio às nossas microindústrias para produzir isso nos territórios a gente tem o exemplo eu falei isso até no terreiro de inovações camponesa do agricultor que inventou um misturador de açúcar mascavo e já tem aqui em Visconde de Rio Branco com a microindústria produzindo isso em uma escala local já produziu 10 mas pode produzir 50 pode produzir 100 então é extremamente importante a gente olhar para isso uma outra coisa já estou colocando vou repetir tudo isso à tarde mas aproveitar para ir falando para ficar batendo a mesma tecla o apoio aos Néas não precisa nem dizer por quê e quando a gente pensar em tecnologias que tecnologias que nós estamos dizendo por exemplo quais são as tecnologias para as estradas rurais quando a gente fala de tecnologia de ponta de não sei o quê mas como tem uma agricultora lá de Divino que fala estrada rural e bobo em qualquer lugar não acaba estrada rural ruim estrada ruim no meio rural e bobo em qualquer lugar não acaba nunca então a estrada a gente precisa de uma tecnologia de ter estradas boas e tem isso tem disponível em vários lugares aqui na UFV mesmo para que tenha estradas boas e que não passa pelo asfalto e pelo calçamento e quando a gente pensar nas outras tecnologias eu acho que a gente precisa de pensar em tecnologias de plantio de água que vem junto a questão da biodiversidade do solo tecnologias de combate ao agrotóxico essa tecnologia de combate ao agrotóxico passa necessariamente para diminuir a penosidade de trabalho então como é que a gente produz roçadeiras leves adaptadas ao manejo pelas mulheres que não use gasolina que seja álcool porque a gasolina fede é ruim ou mesmo solar como é que a gente pensa então nas tecnologias que ao mesmo tempo combate o uso dos agrotóxicos e facilita diminui a penosidade de trabalho como o Adair mostrou aí várias dessas tecnologias a gente precisa de tratores como os agricultores falam fortes mas pequenos porque não adianta fazer um tratorzinho pequeno que não consegue levantar nada não é trator parar o solo para ter força de trabalho no meio rural e barato subsidiado que os agricultores não conseguem comprar isso são coisas que eu estou dizendo aqui que os agricultores inclusive me pediram para falar tecnologias de uso de energia local não adianta ficar construindo essas médias empresas de energia eólica que está causando N problemas que a tarde a Roselita certamente vai falar em muitos lugares ou energia solar então como é que a gente pensa em propostas de energia por exemplo para usar as pequenas quedas d'água para usar a micro destilaria de álcool e por fim tecnologias que pensam nos animais não dá para a gente conviver com um sistema chamado agroalimentar que cegam as galinhas em granjas por aí como já foi denunciado não dá para a gente pensar que as agricultoras falam eu não como transgênico mas eu produzo transgênico para os animais porque isso é quase que uma imposição masculina então como é que a gente também pensa nisso na ciência e tecnologia pensando no bem-estar dos nossos animais então eu acho que só estou falando algumas questões que depois eu vou voltar atrás aproveitando para fazer minhas considerações finais e ir para além da questão dos neias que foi me dado para falar muito obrigada e à tarde a gente está aqui de volta obrigado é o de patente então alguém inventa cria alguma coisa nova leva numa indústria e licencia para essa indústria colocar no mercado em troca de royalties que vão durar alguns anos então a pessoa que inventou ela vai receber uma porcentagem dos lucros dessa empresa durante alguns anos agora quando a gente fala de criação coletiva é mais complicado até para repartição de benefícios então a gente já trabalhou em contextos que era um instituto invento financiamento de uma organização só e trabalhando na comunidade que tinha uma representação seja uma associação uma cooperativa seria até mais fácil pensar dessa forma agora a gente já trabalhou em lugares onde o coletivo de agricultores de extrativistas que estavam ali na criando eles não tinham uma representação jurídica então imagina se a gente segue no sistema tradicional como que a gente faria a produção intelectual disso e repartição de benefícios então a gente vem desde a nossa primeira oficina a gente faz um trato no começo da oficina que tudo que for criado naquele momento não pertence ao instituto invento não pertence ao financiador e não pertence à comunidade a gente vai abrir esse conhecimento para qualquer pessoa se beneficiar disso e tem gente que fala pô, mas isso é loucura alguém pode roubar essa propriedade intelectual ou então como que vocês vão pensar em negócio depois disso, né mas bom existem diversos tipos de licenças livres a que a gente usa por exemplo é uma que chama Creative Commons compartilha igual 4.0 é uma licença que se uma pessoa inventa um copo e coloca sob essa licença qualquer pessoa pode fabricar aquele copo e até vender o copo agora se chega um terceiro e ediciona uma alça no copo e inventou a xícara ele como o copo estava na licença aberta e ela é viral compartilha igual ele tem que compartilhar sobre a mesma licença então o equipamento fica não patenteável então o conhecimento fica protegido e livre, né e assim vai ter gente que vai olhar o guia de fabricação e falar pô eu fabrico esse por exemplo esse coletor de açaí eu mesmo ou o serralheiro na esquina fabrico e vai ter gente que vai querer usar mas não vai ter condições de fabricar vai querer comprar pronto e aí que entram as fábricas né então assim existem outros modelos de negócio mesmo baseado em licenças livres a questão é que a licença livre que a gente usa por exemplo no que a gente está criando ela não é regulamentada de forma segura no Brasil entende então a gente precisava avançar nisso tá bom não sei se ajudou um pouquinho aí na questão ou a levantar mais dúvidas para a gente discutir depois eu vou aproveitar para ajudar a atrapalhar se for o caso que quando a gente olha para esses contextos às vezes nem a figura jurídica de associação ajuda na questão de propriedade intelectual então tem essas outras figuras né num processo de coprodução de tecnologias de soluções que não são compreendidas né ali como né inventores ou enfim cotitulares né das patentes então só para dizer que WTT é muito parceiro aí de levar essa discussão adiante seria muito importante né para o futuro aí dessas dessas discussões ter o INPE enfim ter outros espaços né procuradores especialistas aí no marco legal de CTI etc só complementar para a gente poder ir no almoço na hora de falar bem na hora de almoço no Acre gente você está na hora do almoço no Acre aqui já estamos quase no café da tarde pode ser né mas só comentar de outros espaços que também são importantes para a gente colocar essas pautas né então no décimo programa estruturante da FNDCT que é de CTI para Segurança Alimentar no Nova Indústria Brasil né que também é orientado por missões e tem direta relação com a questão dessas fábricas e de tantas outras oportunidades para a transição agroecológica a sociedade civil tem que botar pressão para o PNPF sair né para o MDA botar na rua esse programa que é muito importante é muito importante então a sociedade civil tem que ajudar aí as estruturas PNPF já com certeza temos que fazer isso aí caminhar e tem também só retomando para finalizar o que o professor Favaretto mencionou a gente está num momento de visibilidade para o Brasil muito importante né temos o G20 tem a conferência das partes na COP em Belém no ano que vem então vamos usar isso para trazer esses espaços de solidariedade global também né para trazer experiências de fora para levar os conhecimentos dessas redes daqui como o ASA já faz né como o ABBA a ANA já fazem enfim obrigado de novo pelo espaço só antes de encerrar nós vamos manter os mesmos links tá eles vão ficar abertos e a gente está propondo aqui conversando no chat não estou não teve nenhuma pessoa que tenha levantado tirando que vai almoçar né mas também nós estamos num problema com o almoço é que a gente voltaria às duas e meia pode ser para você vocês que estão envolvidos né tudo bem é é que na realidade talvez aqui do lado ter um shopping seja o lugar mais fácil que a gente consiga ir comer então alguém no no Google Meet tudo certo pode ser duas e meia então a gente retorna e aí eu passo para o Zaré para finalizar tudo bem por mim que seria o coordenador da próxima mesa não haverá nenhum problema aguarda todos e todas ok então a gente já vai encerrando né queria agradecer a todos que participaram como apresentadores da roda de conversa e o pessoal que está virtualmente participando do evento e voltamos às 14h30 obrigado tchau até 14h30 tchau 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 Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado. 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 Couro. Boa tarde Boa tarde Alô Pois não Boa tarde, Alexandre Teixeira Coordenador da próxima mesa Tô esperando aqui o pessoal retornar do almoço aqui E tudo a gente retorna Não, tranquilo É só pra constar a minha presença já Tá bom, Alexandre Show, eu falo Prazer Prazer também Obrigado 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 Também Que vergonha E assim, o cara, ainda bem Eu tenho tudo registrado Obrigado 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 E aí 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 tirar, então, as propostas que são aquelas diretrizes de propostas a serem encaminhadas para a quinta conferência nacional. Então, a dinâmica, a ideia é que vai até já que a gente está começando atrasado, a gente vai até umas 16 horas, eu acredito, nessa parte das falas, 16, 16 e pouco, e depois a gente já começa com essa questão de quais propostas nós precisamos levar. Então, a gente sistematizou algumas dessas propostas e a gente, lógico que aqui apareceram outras. Então, eu passo já, Alexandre, para você, vou pedir aqui, vou fazer sua apresentação, eu não sei se você faz, agora ficamos confusos aqui. Melhor você. Vou fazer sua apresentação aqui, depois disso, você conduz, e eu vou ficar aqui só para poder fazer as projeções e tudo. Ok. Muito obrigado. Tá certo. O Alexandre Teixeira é analista sênior de ciência e tecnologia, coordenador de ciência e tecnologia para segurança alimentar e nutricional da Secretaria de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do NCTI, agrônomo, com doutorado em economia pela Unicamp e pós-doutorado por Cambridge, Reino Unido. Então, passo, Alexandre, para você e qualquer pedido que vocês tiverem de projeção, eu fico aqui só para fazer a projeção. Um prazer a todos, todos presentes aqui, com muita honra que pretendo coordenar essa mesa de uma forma bem objetiva e apenas para uma introdução ao tema, o tema das agendas governamentais de pesquisa e dos métodos de inovação para a transição ecológica, é importante observarmos na fala dessas, eu diria, autoridades especialistas que vão me seguir aqui, cada pessoa que vai falar, a Vivian, que eu tive a oportunidade de conhecer recentemente, o Zaré e outros, um colega aqui, o David Souza, também tem grande experiência no tema, e a nossa colega Mônica, do INSA, já tivemos várias conversas, sobre o papel do INSA, a importância dele no semiárido, então, todas essas falas, sugiro a todos, muita atenção para a fala dos colegas, especialistas na área. Um outro ponto da minha introdução é ouvir essa fala dentro de um contexto maior do governo brasileiro, que é o Mais Alimentos, o programa Mais Alimentos, numa vertente da, diria assim, da demanda por ciência e tecnologia, demanda por soluções tecnológicas, para a transição agroecológica. Esse é um segundo ponto a observar nas falas. Muito importante que todas as sugestões para a conferência estejam dentro das diretrizes, governamentais do Mais Alimentos. particularmente o nosso ministério, esse é o terceiro ponto que eu quero fornecer a vocês, como referência para observar as falas dos especialistas, é importante a papel do ministério dentro desse programa Mais Alimento, o Ministério de Ciência e Tecnologia, mas certamente outros órgãos que fazem ações de ciência e tecnologia, de fomento da pesquisa, como o próprio Ministério da Agricultura, com a sua, uma rede em Brapa, que tanto nos orgulha, e também os estados. Devemos lembrar que o MCTI é apenas um dos órgãos que atua na ciência e tecnologia, e particularmente atua, um dos órgãos que atua no mundo da agricultura e do agropecuário. Tem o próprio mapa, hoje o Zaré vai falar, tem o MDA, que tem uma diretoria com a Bíblia, certamente, e devemos lembrar que os estados, os estados, todos os estados brasileiros, não só as fundações de amparo, mas outras instituições, atuam hoje na pesquisa de ciência e tecnologia. Do ponto de vista do financiamento das ações governamentais de apoio à pesquisa e P&D, as fundações de amparo têm suas participações. E sem falar que muitos dos estados têm uma rede de pesquisa e desenvolvimento na agricultura. Bom, eu digo isso porque, esse é o quarto ponto que tem que se observar nas falas dos colegas, é a necessidade, certamente os colegas irão levantar estes pontos, a necessidade de ações coordenadas dentro do governo federal, que não são coordenadas, e entre o governo federal e os estados na área da transição de pesquisa, de fomento à pesquisa e do desenvolvimento para a transição ecológica. eu aí, para fechar a introdução, a minha própria experiência recém-chegada na coordenação na coordenação de ciência e tecnologia para segurança alimentar, nutricional e agroecologia, o ministério não tem exercido esse papel de coordenador do governo federal. temos que debater qual, como o governo federal irá coordenar para atender as demandas do Mais Alimentos, coordenar as ações já existentes. Hoje, a FINEP, por exemplo, nossa FINEP, nossa NPQ, a professora falou pela manhã, ações, cada um tem ações individuais no apoio à P&D, em agroecologia e agricultura como um todo, isso vale para toda a cadeia agropecuária brasileira. As ações de apoio governamental são ações fragmentadas, institucionalmente faladas. Bom, a Embrapa tem sua própria atuação, então vocês observem na fala a perspectiva dos pesquisadores, a perspectiva de quem está na ponta ou quem está no ministério como o Zaré, como é que eles percebem esse problema da ação governamental, do apoio governamental à pesquisa e ao desenvolvimento para a atração agroecológica. Essa é a introdução que eu gostaria de fazer a todos os presentes e a todas. Muito obrigado, vamos aguardar agora as palavras dos nossos colegas nesta mesa. Então, nesse sentido, agora indo para... Eu não estou aqui com o primeiro da lista, o primeiro da lista será, se eu não me engano, acho que é a Vivian, nossa colega Vivian, da diretora de inovação para a produção familiar e transição agroecológica do MDA. Qual a palavra, Vivian? Eu não sei se é essa a outra. Alexandre, a Vivian não chegou ainda, vamos começar, pode ser com o David? Perfeito, pode ser com o David. depois a Mônica, pronto, depois pode ser... O Eduardo? E eu, o Zaré e a Vivian. Perfeito, vamos nessa sequência, então. A palavra, o nosso querido David Souza. Alô, David, presente? David? Presidente, presente, estou sentando aqui na mesa, Alexandre. Alô? Estou sentando aqui na mesa, Alexandre. Nós estamos vindo todos para fazer aqui. Então, a palavra é sua. Obrigado, Alexandre. Quero, inicialmente aqui, agradecer ao convite de Evandro e da Embrapa aqui por fazer parte da comissão organizadora dessa conferência que está sendo brilhante. A batalha pela manhã foi um sucesso e o dia continua sendo um sucesso em termos de participação, de diálogo. Acho que as conferências livres elas conseguiram tomar conta do Brasil e é um momento significativo do ponto de vista da discussão sobre a ciência e os rumos da ciência no Brasil. Então, acho que a conferência cumpre também esse papel, né? De a gente poder apontar caminhos para uma nova estratégia de ciência e tecnologia que leve em consideração os debates como segurança alimentar, agroecologia e outros, né? Então, inicialmente aqui já agradecer a todos, a mesa aqui, a professora Mônica, a Ivânia, que está aqui do meu lado, do Iazaré e os demais que vão compor aqui essa mesa ao longo da tarde. Então, vamos aqui tocar aqui o nosso feijão com arroz, né? O que nos pediram aqui para falar, né? Então, como já foi apresentado, eu peço aqui a... por favor, pode ir passando aí... Tem alguma... Ah, pode? Pode ir. Então, vou só fazer um panorama rápido aqui de como é que é o... como é que está o organograma da Secretaria de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social e como é que nós estamos situados, né? No âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, nós temos o Ministério ali com a Ministra, a Secretaria Executiva, nós temos ali mais quatro secretarias, que é a Secretaria de Programas Estratégicos, o Desenvolvimento Social, que é o nosso secretário, Inácio, que estava aqui pela manhã, a CETEC, que trabalha com essa questão do desenvolvimento tecnológico, inovação, e a CETAD com a transformação digital. No âmbito da SEDES, então, nós temos a chefia de gabinete e nós temos dois departamentos, o Departamento de Educação Científica, que está mais a população da ciência e a educação científica, o Departamento de Tecnologia Social, Economia Solidária e Tecnologia Assistível, o Departamento de Educação Científica. Dentro do Departamento de Educação Científica, nós temos a Coordenação Geral de Segurança Alimentar e Nutricional, a Coordenação Geral de Tecnologia Assistível e a Coordenação Geral de Tecnologia Social e Economia Solidária. Chegou aqui a nossa querida Vivian, por favor. É a Coordenação de Tecnologia Social e Economia Solidária, a qual eu faço parte. Passo aqui. Então, dentro da nossa secretaria, nós elaboramos o nosso PPA 2024-2027 e no PPA nós temos um programa, que é o Programa de Ciência e Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Social. Esse programa, ele tem como objetivo central a promoção do desenvolvimento social, a redução das desigualdades por meio da implementação de soluções inclusivas, inovadoras, ciência e tecnologia, a popularização da ciência, a emancipação socioprodutiva, que é o tema que nós estamos discutindo aqui nessa conferência, a segurança alimentar e nutricional e o estímulo à economia solidária e também as pessoas com algum tipo de deficiência. Então, esse é o nosso programa, o programa geral é o programa da nossa secretaria. Dentro do programa da nossa secretaria, nós temos o programa de Economia Popular, Solidária e Sustentável de Base Tecnológica. Esse programa, ele contempla dois eixos e visa basicamente estimular arranjos produtivos locais, fortalecer a economia solidária, sobretudo em territórios que você tem um baixo índice de desenvolvimento humano, garantindo ali a transferência de tecnologias, a disseminação do conhecimento. Isso combinado com a Agenda 2030, que é a Agenda Desenvolvimento do Milênio, a Agenda de Sustentabilidade. Então, toda a nossa ação, ela está vinculada com as questões da sustentabilidade. No Eixo 1, então, nós temos o... no nosso programa, no Eixo 1, nós temos o... o Eixo 1 trata do apoio à agregação de valor aos produtos e serviços da economia solidária por meio de tecnologias sociais. Esse programa, ele foi... esse eixo, ele foi constituído no sentido de que nós temos uma grande produção da agricultura familiar, então, 70% da nossa produção do alimento que chega na nossa mesa, ela é da agricultura familiar, mas nós temos um desafio que é agregar valor à produção familiar. Então, a produção de óleos, essências, a extração de biotivos que possam ser incorporado à indústria farmacêutica. Nós vamos agora... o governo está se debruçando na construção do complexo industrial da saúde, então, nós vamos ter um grande mercado institucional que vai ser o SUS, e, portanto, a gente precisa produzir insumos da própria agricultura familiar, da economia solidária, para que possa atender também o sistema único de saúde, mas que possa também atender o comércio comum, o comércio convencional, portanto, óleos, fármacos, pomadas, etc. Isso pode ser produzido, né, pela própria agricultura familiar e pela economia solidária. Então, nós estamos focando ainda que nós estamos chamando de biofinarias de pequeno, médio, forte, que deverão ser implementadas ou implantadas, instauradas em territórios, né, para que seja aquele instrumento irradiador da recepção, né, desses produtos da agricultura familiar e que, a partir dessa recepção, essa biofinaria coordenada, autogerida por cooperativas, possa ali fazer a conversão ou extração de produtos de alto valor agregado para que ela seja incorporada, esses produtos, seja ao comércio local, ou seja, ao comércio retorial, ou seja, ao próprio governo, por meio do sistema de compras institucionais. Então, nós temos cadeias importantes, cadeias longas e densas, altamente rentáveis, como é o caso do cacau, do sisal, do babassu, que você pode extrair ali resina, óleos e outros produtos, mas que, na sua prática, essencialmente, você não vê isso. Então, normalmente, você comercializa ali o Guaraná ao pó, a semente do Guaraná, o cacau, normalmente, você faz ali o chocolate, o chocolate ainda é um, já é uma, digamos assim, já é um passo importante da agricultura familiar, 95% da agricultura familiar no Brasil, dos produtores de cacau do Brasil, são agricultores familiares. Então, produzir o cacau já é algo essencial, mas a gente precisa ali produzir, extrair o flavanóide, o flavor, você poder fazer a lanteiga, ou seja, ir agregando valor à cadeia. Então, um exemplo aqui clássico é isso. Então, você pode ter ali o açaí, que é uma cadeia longa ali do norte, o cacau, o caju, ali animais de pequeno porte, o próprio plástico ali com os catadores de matérias recicláveis. Então, você pode ali ter uma série de produtos, biomateriais, bioinsumos, resinas, fármacos, até o próprio biocombustível. Então, nós podemos aproveitar tudo isso por meio de uma biofinaria. É claro que quem está muito na agricultura tem muito aquela ideia do bioinsumo, de você ter uma unidade que possa ali produzir o fertilizante a partir de algum elemento biológico. Mas, talvez a biofinaria seja um conceito que a gente possa tanto produzir os biofertilizantes, como também os bioprodutos, os biofármacos e outros. Então, você tem uma unidade que possa ter ali uma multiprodução, um biofinaria de multipropósito de pequeno porte para a agricultura familiar. Então, esse é um foco que nós estamos dando lá no MCTI, para a gente poder agregar valor e atingir novos mercados para a agricultura familiar. Um exemplo comum que nós temos identificado muito é o caso do caju. Por exemplo, no caju você faz a polpa, o suco, a cajuína, mas, normalmente, a casca, o bagaço, ou você faz ali um adubo orgânico, então, ali para as galinhas, etc. E você não acaba aproveitando toda essa biomassa, essa riqueza que é da fruta. Então, a biomassa tem um valor significativo do ponto de vista de produtos que você pode extrair. Então, óleos, bioativos, e você pode incorporar ali na indústria farmacêa. Você tem uma ideia do MCTI, a gente aproveitar essas agroindústrias que já foram apoiadas pelo próprio governo, seja estadual, seja federal, e a gente poder ali fazer uma expansão dessas agroindústrias, para a gente poder agregar valor, ou seja, uma expansão da agroindústria baseada em tecnologias, para que essa tecnologia possa ali gerar produtos de alto valor agregado, desculpa, a incorporação desses produtos em novos mercados. Então, para vocês terem uma ideia, desculpe, gente, o pimenta rosa, por exemplo, é muito comum em Alagoas, sul da Bahia, Rio de Janeiro, Então, a semeia da pimenta rosa é comercializada aproximadamente um quilo a 11 reais. Nós fizemos um estudo que só o óleo da pimenta rosa, você ali tendo uma pureza ali de 90% ou 95%, você pode comercializar esse óleo da pimenta rosa 100, 150 ml a quase 600 reais. Então, seja o valor que você agrega é muito significativo em relação ao produto in natura, com uma tecnologia muito simples, que é o caso da rasta vapor, por exemplo. Então, o que nós estamos propondo no MCTI é a gente expandir essa indústria da agricultura familiar que já é presente nos territórios, mas baseado em tecnologias que possam extrair produtos de alto valor agregado. Então, esse é só um exemplo, inclusive essa foto aqui, eu esqueci de botar ali os créditos, mas é da própria Embrapa aqui, um estudo da própria Embrapa, se não me engano, foi adaptada. Então, quanto mais a gente pode extrair alto valor agregado, nós temos produtos mais finos, como os fármacos, os cosméticos e outros. O biodiesel já tem um valor menor. Então, aqui um exemplo, digamos assim, de talvez a figura não seja a melhor figura, porque ali é um caso de um processo de biofinarias de cana-de-açúcar, mas foi mais para ilustrar como é que é o processo onde a gente entra com a cana-de-açúcar, que a gente começa a extrair diversos produtos ali da própria matéria-prima. Então, você não faz ali só o etanol, no caso específico da cana-de-açúcar, que é só para o entendimento, você não faz só o etanol, só o açúcar, mas você pode fazer uma série de coprodutos da própria matéria-prima. Então, seria uma biofinaria multipropósito, baseado em produção territorial, autogerida por cooperativas ou associações da agricultura familiar. Então, esse edital, ele está em fase de diálogo, nós iniciamos as tratativas do ano passado, mas estamos construindo ainda esse edital, então ele tem como objetivo conceder recursos não reembolsáveis, isso seria via FINEP, para ICTs em cooperação com cooperativas e associações da agricultura familiar. Esse valor é uma estimativa de aproximadamente 100 milhões de reais para a instituição edital, nós vamos dar um recorte para a Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado, sendo que o valor para o projeto mínimo é de 5 milhões e o máximo de 15 milhões. Nós vamos ter algumas linhas, então a primeira linha seria o uso industrial, da biomassa, então isso é o desenvolvimento de produtos com funcionalidades novas ou melhoradas, é uma linha B, desenvolvimento de, na verdade, na própria linha 1, nós temos dois eixos, duas ações, duas formas de apoio a projetos, então um que é o A, que visa o desenvolvimento, outro que visa o desenvolvimento de produtos e processos com funcionalidades novas e melhoradas quanto valor agregado baseado em cadeias e valor comercialmente existente, biológico, com o objetivo de melhorar a competitividade, eficiência dos recursos e assim ampliar as áreas de negócio. Nós temos a linha 2, que é o desenvolvimento e inovação em cosméticos e medicamentos, seja plantas aromáticas e medicinais, dentro dessa linha 2, nós vamos ter quatro formas de apoio a projetos, uma que visa a seleção e a caracterização de plantas de alto valor, seus componentes, o B, que visa o desenvolvimento científico e tecnológico de produção, processamento e comercialização de plantas medicinais, aromáticas e bioativos, o C, que visa o desenvolvimento de novas monografias farmacopéicas, e o D, que visa o desenvolvimento e transferência de tecnologia de produtos, de produção, de bioprodutos em agroindústria já existente. E a linha 3, que visa o apoio a design de biofinaria de segunda geração de pequeno porte integrado à agricultura familiar. Então, aqui é mais para o estudo, para a gente poder compreender como é que seria implantar uma biofinaria em um território, então, toda a parte conceitual, como seria essa integração, como é que seria toda a formulação para implantar essa biofinaria, isso tudo a partir das agroindústrias existentes. Então, esse detalhe, ele visa a gente expandir as agroindústrias atuais no Brasil, as agroindústrias de base familiar. E o eixo 2, ele visa apoiar o que nós estamos chamando, na verdade, de fábrica solidária, é fábrica de inovação solidária para o desenvolvimento de produtos, serviços, de empreendimentos coletivos, populares, com vistas ao desenvolvimento de ecossistema e inovação social. Então, neste caso, esse edital, inclusive, já está pronto, nós trabalhamos nele já com a FINEP a semana passada, né? Então, deve estar lançando por esses dias. Então, ele visa o apoio à instauração dessas pequenas unidades de fábricas de inovação solidária em comunidades que permitam, no caso um específico ali, apoiar máquinas, a construção de máquinas e equipamentos. Máquinas e equipamentos é porque é o seguinte, nós temos no Brasil um grande número de inventores no campo que faz a máquina de secar café, a máquina de secar cacau, a máquina de debulhar o milho, né? A máquina de debulhar e secar o girassol. Então, você tem um grande número de inventores no campo. Esses inventores, normalmente, não se tem políticas para ele. Então, ele desenvolve lá uma máquina, um equipamento a partir da demanda de um determinado agricultor que paga 50%, faz uma encomenda, paga 50%, dá uma entrada e, ao final, esse inventor entrega a máquina pronta e ele recebe o 50% do restante. Eu lembro que, em Jiquiela, na Bahia, nós fomos comprar, eu estava na Secretaria do Trabalho, nós fomos comprar um forno, um forno automático para fazer farinha para uma comunidade indígena lá do extremo sul, os pataxó, nós lançamos o edital, uma empresa de Minas Gerais ganhou o edital do governo do Estado e contratou esse cara lá de Jiquiela para fazer. Então, eu liguei e dei uma pressão na empresa, a empresa disse, não, mas é porque é o seguinte, a gente contratou o cara aí da Bahia, lá de Jiquiela, então, eu vou lá em Jiquiela para saber quem é esse cara que vocês contrataram. Quando eu cheguei lá, era o cara lá mesmo, tinha lá uma marcenaria, e o cara comprou lá e os equipamentos estavam fazendo. Aí, não, velho, a empresa me contratou aqui, mas aqui o seguinte, o trabalho é artesanal, então, você tem que esperar. A gente querendo entregar lá para fazer entrega para os pataxó, os pataxó estavam naquele movimento que eles fazem todo ano, reivindicando o apoio ao governo, a gente já queria antecipar e já entregar lá a máquina para ele, mas dependia do trabalhador lá que foi contratado pela empresa de Minas Gerais. Então, o que acontece é que você tem um grande número de inventores que não se tem política para essa turma no Brasil. Então, a ideia dessas fábricas de inovação solidária é que elas possam ser um espaço multifuncional de gestão, de criação, cocriação e de acolhimento desses inventores para que eles possam ali escalar a sua produção, como foi falado aqui pela manhã. Nós já fizemos a conversa com o MDAC aqui do lado, eu já estou finalizando, viu, o Eduardo? Precisamos retomar, Zareta aqui, Vime, está aqui nessa conversa, que a ideia é que o seguinte, esses equipamentos, uma vez produzidos por esses inventores, nós precisamos criar um mercado institucional para isso, um mercado institucional de máquinas e equipamentos para agricultura familiar e economia solidária. 90%, 95% dos equipamentos que os agricultores compram é oriunda do Pronaf, uma parte grande é Pronaf. Então, o cara vai lá, pega o Pronaf B, 2 mil, acho que é 4 mil agora, não sei qual o valor, Pronaf B. Então, o cara pega o Pronaf B e uma parte disso é equipamentos, que ele já deixa lá na lojinha da agropecuária. e outra parte ele compra onde a pessoa tem o equipamento que ele possa, que possa fornecer a ele. Então, é preciso criar um mercado institucional de máquinas e equipamentos da agricultura familiar, isso ancorado no Pronaf, para que seja uma política permanente de apoio e de fomento a esses inventores institucionais. Então, não dá para a gente só montar essas unidades sem a gente ancorá-las em um mercado que possa ali sustentar esse funcionamento. Então, acho que uma ação essa, nós já temos assim um diálogo, uma afinidade com o MDA em relação à questão do Pronaf, sem incorporar isso, incorporar esses equipamentos, ou seja, criar esse mercado institucional e outra coisa, a gente criar uma certificação de conformidade, porque esses equipamentos ele precisa, as pessoas que vão comprar precisam ter segurança que não vai furar o olho de ninguém, a barriga de ninguém, nem vai cortar o dedo de ninguém, nem vai cortar a perna de ninguém. Então, o Instituto de Tecnologia do MCTI, o NT, ele tem uma área que faz essa certificação de conformidade. Então, ele tem, já dialogamos com ele, então, ele está com disposição para fazer essa certificação de conformidade para a gente ter esses equipamentos de acordo com a legislação brasileira. Outra coisa que a gente precisa debater muito mais sobre isso, é a questão da beleza, uma vez esse produto certificado, apto a estar colocado no mercado, a estar à disposição do mercado, ele vai ser patenteado ou não. Esse é um debate que a gente precisa fazer. Eu defendo o seguinte, eu falei, inclusive, na última reunião, não sei se a Zaria estava presente, que eu sinto, existe um movimento, se tiver um movimento global no mundo contra a patente, nós vamos ser contra a patente. Como não existe esse movimento global no mundo, então, nós vamos ser a favor da patente. Agora, a gente precisa encontrar mecanismos para que a gente possa proteger o conhecimento das pessoas de tal forma que isso não gere um prejuízo econômico para elas, mas proteger o conhecimento das comunidades é fundamental. Então, é um caminho que a gente precisa debruçar e, digamos assim, debater melhor qual seria a melhor forma de a gente poder proteger o conhecimento dessas unidades familiares. O terceiro ali é a energia fotovoltaica, a energia solar. Então, nós estamos fazendo um diálogo com o governo da Alemanha, mais especificamente com a DGVR, que é uma cooperação da Alemanha voltada para o cooperativismo. A energia fotovoltaica tem crescido muito no Brasil e nós precisamos incendiar essa tecnologia para a comunidade isolada e para o semiárido, especificamente, mas também em grandes bairros, em grandes centros urbanos, onde você tem um número grande de empreendedores familiares e da própria economia solidária, a própria economia popular solidária, onde você tem um custo enorme significativo com a energia. Então, eu só vou dar um exemplo clássico, a legislação brasileira permite você fazer um sistema de geração distribuído, tendo como gestor cooperativas, associações e condomínios, sob forma de condomínio. Então, essas três pessoas jurídicas podem fazer a gestão de um sistema de geração distribuída no Brasil. Se a gente, vou dar um exemplo clássico, nós temos aqui uma cooperativa com 200 trabalhadores familiares em uma comunidade. Você tem lá o companheiro que tem uma padaria, a mulher que tem um salão de beleza, o companheiro que tem um salão de beleza, o companheiro lá que tem uma agroindústria que faz a farinha. Então, cada um, digamos, tem um custo de energia de mil reais por mês. Se a gente sai do sistema cativo de produção, do sistema cativo de energia para o sistema, para o mercado livre, só essa mudança do sistema cativo para o mercado livre, ao você puder negociar a sua própria energia, o mercado livre já dá um desconto de 40% de energia. Só essa mudança, normalmente, 40% de energia. E mais, o sistema on grid você pode conectar a sua rede e vender o excedente. Então, é mais uma forma de receita. E, no final, a cooperativa pode distribuir as sobras entre os cooperados. Então, você tem pelo menos três formas de geração de receita para a cooperativa, mas, além de tudo, o desenvolvimento econômico, social e a transição energética, porque uma parte grande dessas famílias do campo ainda utiliza lenha para produzir energia, etc. Então, isso seria uma forma de você poder gerar renda, trabalho, você poder formar pessoas, porque o nosso propósito é a gente poder fazer esse arranjo, incorporando as ICTs que possam capacitar esses trabalhadores a poder fazer a própria gestão e também dar a própria assistência técnica para esse sistema de geração distribuída. você criar também um mercado e profissionais adequados para lidar com esse próprio sistema e também desenvolver tecnologias nacionais para esse sistema de geração distribuído, porque uma grande parte desse sistema de geração distribuído, os equipamentos são equipamentos importados, principalmente equipamentos chineses. Então, desde a própria placa de silício até os inversores e os softwares que fazem a gestão. Então, são basicamente um pacote chinês que você compra e que é colocado aqui no Brasil. Então, a ideia dessa fábrica de uma opção solidária voltada para aplicar a energia fotovoltaica é também uma forma de a gente poder estimular o desenvolvimento de tecnologia social, de você ter o seu próprio forno e fazer a sua própria placa, ter o seu próprio software e ter o seu próprio inversor, né? O seu próprio inversor para fazer a conversão da energia. Resíduo eletroeletrônico e agilho sólido também nas mesmas condições. Esse edital, ele tem alguns objetivos que visam fomento à pesquisa e inovação. Isso para aquelas três linhas que eu acabei de falar. É aqui um exemplo do clássico da questão do resíduo sólido. Nós temos o programa no Brasil que é o Pó-Catador mas o Pó-Catador ele chega até a coleta, a prensagem e a trituração desses equipamentos, desses produtos acicláveis, mas nós precisamos avançar nessa cadeia. Então, não dá para a gente coletar uma tonelada de plástico que só Deus sabe como é que é coletar uma tonelada de plástico para vender essa tonelada a 50 reais. Então, é um trabalho extremamente escravocrata, né? Então, nós precisamos avançar nessa cadeia para a produção de resina, sobretudo resina pós-consumo. A Braskem, no ano passado, se não me engano, ela aumentou sua aquisição de resina pós-consumo em 12% só no Nordeste. Então, nós podemos ter insumos ali de alto valor agregado a partir dessas unidades e superar, sobretudo, o trabalho escravo. O problema dos catadores, uma delas é a baixa agregação de valor que o material reciclável produz em relação à renda deles, né? Então, a gente precisa criar mecanismos que a gente possa expandir essas unidades familiares de tal forma que ela possa agregar valor e você ter uma renda melhor. Estou finalizando. Então, um exemplo aqui dos resíduos eletroeletrônicos, né? Então, você tem 90 empresas, 37% está no estado de São Paulo, nós precisamos avançar disso. Então, os princípios baseais do projeto é a organização, então, cooperação e tal, né? Esse aqui é o... Então, esse é de tal 2, ele tem um valor de 132 milhões, isso já está quase pronto, nós devemos estar no forno e estar lançando por esses dias. Ele tem aquelas três linhas, né? Então, especificamente, visa algumas TRLs que vai de 0 a 5 na primeira linha, de 6 a 8 na segunda linha, com valores diferentes, e até 9 na terceira linha, sendo que na 9 você tem projetos que podem ser até 5 milhões de reais. Então, é isso. Desculpa aqui o tempo, viu, na mesa, eu me perdoei. Obrigado, um abraço. Valeu. Passo para a gente. Obrigado, David. Só uma palavrinha. O David, ele identificou agora um ponto importante, que é a relação entre o Mais Alimentos, o Programa de Máquinas e Equipamentos, e a necessidade de desenvolvimento tecnológico na área de máquinas e equipamentos. Mas tem outros Pronaf, o Pronaf Agroecologia, que é o nosso tema da mesa, certamente, os próprios palestrantes irão identificar, falar tópicos, sobre outros aspectos tecnológicos, para além de máquinas e equipamentos. A palavra, a próxima palestrante, por favor. É a nossa diretora, Vívia. doutora Vívia, chegou? Acho que vai ser... Vai ser a Mônica, Alexandre. Mônica, perfeito. Então, a Mônica, desculpa aí a sequência, errei. Um prazer, Mônica. A palavra é sua. Prazer revê-la. Obrigada, Alexandre. Tá ligado? Tá, né? Tá? Ok. Bom. Pode colocar a visualização em tela cheia. Evandro, por favor. É. Isso. Bom, muito obrigada pelo convite. Alexandre, muito obrigada pela referência. E eu fui provocada no dia de hoje para falar um pouco sobre as estratégias para uma contínua abordagem das instituições de ciência e tecnologia na temática da transição agroecológica. Eu sou Mônica Tejo, sou professora na Universidade Federal de Campina Grande, e é o FCG e estou como diretora do Instituto Nacional de Semiário do INSA, que é a unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E nessa perspectiva... Posso? Posso... Com licença. Nessa perspectiva de ação, a gente tem isso muito claro, inclusive, que foi abordado muito bem hoje pela manhã com as professoras, principalmente, né? E a professora Mireia também falou muito bem dessa questão da transição agroecológica, onde a gente tem uma visão tanto interna como externa, voltada para o tema. E quando a gente fala da transição externa, a gente está levando em consideração a questão da expansão da consciência pública, ações relacionadas à reforma agrária, à organização dos mercados, infraestrutura, à questão da transformação da relação do homem com a natureza, e também, que é o foco da minha apresentação, as mudanças institucionais na pesquisa, ensino e extensão. Eu costumo falar que, como professora de universidade, nós que somos extensionistas, somos, ou passamos por um processo bem duro de certo tipo de preconceito institucional quando se faz extensão dentro da universidade. É muito mais cômodo, muito mais fácil trabalhar a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação, de um modo pragmático, engessado. Mas trabalhar a extensão, chegar perto do homem do campo, trabalhar com a agricultura familiar, trabalhar junto dos produtores, da sociedade que realmente precisa de que a ciência seja feita com, para, isso é muito difícil dentro dos muros das nossas universidades. E eu vivo e vivi isso durante muitos anos de minha vida, trabalhando com a extensão, trabalhando com projetos direcionados à agricultura familiar lá em Pombal, sertão da Paraíba, do qual fiquei lá dez anos de minha vida, trabalhando na Universidade Federal. E a gente vê que precisamos sensibilizar os nossos pares com essa mudança de paradigma. Um dos maiores exemplos de sucesso, nós temos aí os Néas, né, e tantas outras iniciativas que são positivas e que impactam diretamente a sociedade, as pessoas que estão no campo. E eu acredito que a gente precisa fazer ciência ouvindo, vendo as dores da comunidade, da sociedade. E nem sempre isso acontece dentro das nossas instituições. e eu acho que sendo provocada por esse tema de saber estratégias relacionadas às instituições de ciência e tecnologia, a gente precisa bater nesse ponto da sensibilização dos professores, dos pesquisadores, dos cientistas, para que a gente consiga olhar a extensão, olhar as pessoas, olhar as dores das comunidades, para que a gente possa realmente fazer ciência com o para. e não pode escapar disso o tema da agroecologia. Quando a gente fala de agroecologia também, a gente está relacionando diretamente com gênero, com mulheres. Então, ser mulher, ter liderança, a gente vê como um exemplo muito vivo na Paraíba o Polo da Borburema, que hoje também tivemos fala do polo. E a gente vê as iniciativas relacionadas às mulheres e à agroecologia. Então, a agroecologia também está intrinsecamente ligada ao movimento feminino. E a gente também precisa apoiar isso e precisa mostrar que, sim, é possível as mulheres atuarem em posição de liderança e praticar a inovação diretamente no campo, como hoje foi apresentado pelo Polo da Borburema. A quantidade de inovação que aquelas mulheres praticam no seu dia a dia com a experimentação é fantástico de se ver. Então, isso é o que a gente precisa apoiar e o que é bonito de ser visto dentro da ciência. A professora Ivone, eu acredito que ela falou lá um trecho de fala de um senhor que eu não estou recordando o nome que dizia assim, eu quero ver a sua sabedoria na sua ciência, alguma coisa do tipo. E é justamente isso, a gente precisa buscar as dores para poder resolver os problemas com a ciência. E nessa perspectiva eu trago uma provocação de algumas ações que a gente pode tomar como estratégias para se ter essa transição agroecológica sendo pautada, sendo direcionada, principalmente quando se trata de questões envolvendo políticas públicas, incentivos fiscais, para que a gente possa ter um incentivo ou uma provocação mais ativa quando se trata da agroecologia, principalmente dentro dos muros das nossas ICTs. Então, se ter subsídios, incentivos financeiros, créditos agrícolas e quando se fala em pesquisa e desenvolvimento, mais editais, mais investimento com a temática relacionada. Também capacitação e formação, quando se tem educação, quando se traz a temática para dentro das nossas discussões, a gente começa a despertar também o interesse das pessoas com relação à agroecologia, com relação a mudanças relacionadas a impacto direto na sociedade. Então, trazer isso, inclusão de jovens, de mulheres, mais mulheres em posição de liderança, isso é muito importante, para que a gente cada vez mais possa falar sobre temas que não são mais tabus, mas são motivadores para a nossa sociedade, para as nossas ações. Também a integração interdisciplinar, ter a questão da inovação, a transferência de tecnologia, que hoje não é mais vista com esse nome, mas sim de fazer junto, fazer com, para mudar a realidade das pessoas. Isso é muito importante também da gente trazer para as discussões dentro das nossas ICTs, porque o mundo do pesquisador é muito distante desse mundo de fazer junto, de sair da sua zona de conforto e ir para junto da comunidade para testar com eles, para fazer o experimento junto com o produtor rural, com a sociedade. Isso é um mundo ainda muito distante para a gente que é cientista, digamos assim. Então, isso precisa ser quebrado e sensibilizado cada vez mais dentro das nossas instituições. E também a questão da divulgação, compartilhamento de conhecimento, a popularização da ciência, o que a gente vem construindo, vem tendo resultados positivos para que a gente possa incentivar os nossos colegas e as instituições a cada vez mais estarem sensíveis ao tema da agroecologia. Nessa perspectiva, eu acredito que a gente vai ter cada vez mais o apoio institucional e também o reconhecimento e a sensibilização das pessoas para nos seguir nessa trajetória que a gente vem aí de muitos anos lutando com relação à agroecologia. E ainda assim, eu vou passar, eu fiz um panorama da agroecologia no Brasil, onde a gente vai ter diversos cursos técnicos de graduação e pós-graduação. Quando se fala de cursos técnicos, nós vamos ter cursos integrados e também subsequentes, graduação tecnólogo e bacharelado e pós-graduação relacionada à especialização e também cursos de mestrado e doutorado. e um dado de Peçanha em 2022, ele dizia que havia 64 cursos de agroecologia em nível técnico no nosso país, com aproximadamente 5 mil matrículas. Então, isso aí é um número relevante, mas ainda muito discreto quando se fala, quando se compara com outros cursos. com relação à graduação, a gente fez essa busca semana passada e viu no registro do EMEC que a gente tem 50 cursos registrados no MEC de graduação em agroecologia. Um desses cursos está lá na nossa Universidade Federal da Paraíba em Bananeiras, que nós temos lá o curso. E nessa divisão, nessa distribuição dos cursos no Brasil, a gente vê o Amazonas como sendo um dos estados que possuem o maior número de cursos de graduação, seguido da Bahia e com a distribuição no nosso país bem discreta, bem singela, digamos assim, quando se trata de um curso tão importante que precisa trazer os conceitos que foram tratados dentro da academia para que se torne realidade lá no campo e a gente possa vir a trazer o desenvolvimento regional real. A distribuição dos cursos de graduação no Nordeste, no Brasil, então a gente vai ter a Bahia como sendo um dos estados que tem o maior número de curso, mais o Ceará e ali o Piauí, sem cursos relacionados ao tema de agroecologia. E também trouxe a distribuição desses cursos de graduação de acordo com os estados, sendo bacharelado e tecnológico, a gente vê que o número de cursos tecnológicos são bem maior do que bacharelado e a distribuição também vai estar bem diversa no país, mas ainda com um número muito baixo de cursos relacionados ao tema. E com relação à pós-graduação, esse panorama não é diferente, a gente tem apenas 32 cursos ofertados por 14 instituições de ensino superior no nosso país. E levando aí, trazendo um pouquinho para Paraíba, no recorte da agroecologia, a gente tem a UFPB com curso de pós-graduação em agroecologia, lá no nosso Instituto Nacional de Semiado, que é o INSE, nós recebemos cursos, alunos de diversos lugares, regiões, e também fazemos dia de campo e fazemos treinamentos com comunidades rurais com práticas relacionadas à agroecologia no nosso dia-a-dia lá do INSA. E ainda como estratégia para uma contínua abordagem das ICTs nessa transição agroecológica, a gente tem a transformação da relação homem-natureza, as mudanças institucionais que são necessárias com relação à pesquisa, ensino e principalmente à extensão e também subsidiar políticas públicas com enfoque agroecológico, que aqui o David falou muito bem, dos editais do nosso Ministério, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com outros ministérios que estão aí na busca de lançar editais e de ter um subsídio a políticas públicas com esse enfoque principal. Ainda tendo a questão dos nossos núcleos um pouco não tão representados que eu gostaria que tivesse uma maior representatividade. e aí saber que para a transição agroecológica a gente precisa de uma formação contextualizada, o ensino ser focado na agroecologia, isso tudo vai embasar ou vai servir de uma mola propulsora para o desenvolvimento sustentável na nossa região, principalmente quando se fala de Nordeste e de semiado brasileiro. E aí a gente vai ter uma rede integrada de ações que vão desenvolver essa sensibilização das instituições de ciência e tecnologia para que a gente possa ter uma transição agroecológica mais eficaz, mais efetiva, digamos. Numa nuvem de palavras de termos relacionados aos projetos ou às teses de ciências agrárias, a gente vê muito semiá da agroecologia, sustentável, desenvolvimento, e são temas todos que estão englobados dentro da temática, então cabe a provocação para que a gente coloque em prática todo esse arcabouço de conhecimento que já vem sendo produzido. E aqui são mais alguns dados relacionados a esses cursos, mostrando que a gente possui cursos que tratam, mas a gente precisa incentivar mais, sensibilizar mais e fazer com que a gente tenha as ICTs com um protagonismo maior quando se fala do tema. e, além disso, mostrar o quanto a agroecologia é rica e ela está alinhada às ODSs, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, em cada ODS que se tem lá na Agenda 2030, a gente vê um alinhamento muito forte com as temáticas relacionadas à agroecologia. E é tanto que a gente tem o Congresso Brasileiro de Agroecologia que, nesse ano de 2023, o ano passado, final do ano, teve aí quase 3 mil trabalhos aprovados, mostrando sua relevância, mostrando o protagonismo do tema diante das ações do nosso país e que a gente pode cada vez mais ir além. Então, para finalizar, eu acredito que os desafios e as estratégias estão relacionadas ao incremento no investimento da pesquisa e da extensão rural agroecológica, também na questão de melhorar infraestrutura e serviços nas zonas rurais mais marginais, assegurar o acesso à terra e a outros recursos produtivos, implementar políticas que reduzam os subsídios à agricultura convencional e que, especialmente, privilegia a transição agroecológica, dotar de oportunidades de mercados solidários aos pequenos produtores, pequenos agricultores, e também estimular parcerias que favoreçam um processo participativo de extensão rural e que situa aí claramente aos agricultores familiares no centro da estratégia de desenvolvimento sustentável. E assim, eu finalizo minha apresentação agradecendo imensamente a todos e me colocando à disposição enquanto INSA e enquanto professora da Universidade Federal de Campina Grande para ajudar, para apoiar e para que a gente possa, junto, desenvolver ações e pesquisas relacionadas à extensão, à agroecologia e à melhoria do impacto direto na sociedade que está inserida no nosso país. Obrigada. Muito obrigado, Mônica. Não sei se todos observaram, tem um aspecto importante na fala da doutora Mônica que tem muito a ver com a vertente do PRONAF, por exemplo, o PRONAF agroindústria, a capacitação técnica. Então, esse é um grande desafio do governo, é o financiamento da capacitação técnica em agricultura familiar. E creio que capacitação técnica especificamente em agroecologia requer uma atenção do governo, penso eu aqui. Então, é muito importante a fala da doutora Mônica. O próximo, por favor. Por favor, Eduardo, eu perdi a sequência, então. Com auxílio. é o próprio Evandro. O próprio Evandro. Pronto, doutor Evandro. Um prazer escutá-los todos. Se eu conseguir colocar agora a projeção, vai ser bom. O computador agora resolveu que não vai, mas... eu acho que é indicar um. Eu acho que é para a Vívia, viu? Isso. É, doutora Vívia, nossa diretora do MDA. vai ser o primeiro. Rapaz, é porque eu acho que nós vamos ter que deixar a diretora aqui coordenando até o final do quinto dia e tudo certo depois que ela chegou. É melhor a gente... Eu acho que se ela pudesse ficar aqui, não teria tido os problemas da manhã, viu? Verdade. ela sempre acha uma solução. Então, primeiro, dizer... Não, vai aparecer lá porque tem um delayzinho. Então, assim, eu queria, Mônica, destacar, estou impressionado com a sua apresentação, esse sotaque também faz uma coisa no ouvido da gente, assim, tão bom. Deixa atenção. Eu sou dali do... Eu ouvi muito esse sotaque, então, te agradecer pela oportunidade da música, que é o sotaque paraibano. Eu vou tentar ser bem breve aqui, porque eu acho que a gente tem uma questão... Vou tentar montar um pouco a da trajetória que a Embrapa vem traçando, para construir o que a gente está... Nós não temos exatamente o nome, mas é um programa de inclusão socioprodutiva ou voltado para a inclusão socioprodutiva. A gente está tentando desenhar um nome que seja fantasia. Nossa ideia parte um pouco, eu não sei, até tem que ver se o Deco está online, se ele vai conseguir participar. Estou por aqui, Evandro. Perfeito, Perfeito, Deco. Não, é que eu vou agora comentar que, assim, a Fiocruz tem um projeto que se chama Territórios Saudáveis e Sustentáveis. A gente diz, vamos botar agora o Inclusive, vamos ter o Territórios Inclusive, Saudáveis e Sustentáveis, vamos fazer isso todo mundo junto, né? E solidários, né? Exatamente. Então, a ideia é fazer tudo isso junto, né? Assim, eu acho que esse é um grande desafio e eu hoje estou aqui falando em nome de um comitê que foi criado, é um comitê permanente de assessoramento e estratégia da diretoria executiva da Embrapa para o tema de inclusão produtiva. Como diz meu colega Otávio, dependendo do chapéu a gente vai vestindo, né? No dia, mas eu normalmente estou transitando com isso e em 2023, depois de um período um pouco escasso desse tema dentro da empresa, a gente teve aí um novo governo, uma nova diretoria, está faltando, eu não achei uma foto com o diretor Aldeiri, mas está valendo, e uma nova agenda, um novo plano diretor. Então, eu acho que parte desse pressuposto e aí a nova diretoria implementa vários grupos de trabalho onde esses grupos, na realidade, eles, inclusive, estão aqui no centro desse debate, porque tem o grupo de inclusão socioprodutiva, tem o grupo de trabalho de mudanças climáticas, tem o grupo de saúde única e tem um outro grupo que está sendo para lidar com as questões relacionadas a povos e comunidades tradicionais. Tem outros que foram criados, mas esses quatro estão bem no centro dessa conferência. E que alguns outros complementares também ou para trabalhar em conjunto foram criados buscando, professora Mônica, fazer a mudança institucional também, de criar tanto a questão de instrumentos de gestão como de estrutura dentro da empresa que permitisse a gente dialogar com outro tipo de ciência. porque qual é o nosso modelo de ciência hoje? O modelo orquestrado praticamente pelo mercado. É um modelo onde a consertação das ações se dá a partir da ideia de que ofereço ativos e algum ente racionalmente do mercado vai pegar isso e vai disponibilizar essa tecnologia para a sociedade e vai se beneficiar com os lucros e isso é o grande benefício que a sociedade ganha com isso. Esse é o modelo que está imperando no Brasil. O que nós estamos discutindo aqui é como a gente construir um modelo onde os grandes desafios nacionais virem missões e o Estado tem o papel também de participar dessa coordenação dos atores para a construção desses desafios ou para a solução desses desafios. Então, partindo dessa questão, esse grupo de trabalho de inclusão socioprodutiva também dialogou muito com outro grupo que eram os novos resultados que a gente tinha aqui dentro chamando que é o seguinte, os nossos resultados de pesquisa eles estão avaliando os pesquisadores a partir dos ativos tecnológicos que eles produzem para o mercado. Então, todo um conjunto de ações que a gente precisava ter para dar suporte a isso que a gente discutiu até aqui, elas estão invisibilizadas ou não são valorizadas pelos sistemas de avaliação da empresa. Esse é o cenário que faz com que a gente comece um trabalho para identificar os eixos de atuação da IBRAPA, as lacunas, os desafios, definir públicos prioritários para propor estratégias adicionais e abordagens metodológicas. E aí, eu acho... Tá não, né? Errado. Meu Deus do céu! O que é que eu faria assim? Peraí, pessoal, vou ter que... Rapaz, eu acho que... Zaré, é melhor deixar ela... Agora, será que foi... eu acho que eu tenho que compartilhar... Não, peraí, peraí, vamos mudar aqui o operador do negócio que... Esse aqui já não deu, mas... Tá lá. Eu quero a sala do ministro, tá lá. Tá, tá aqui, ó. Você vai lá, fica lá. Aqui. Para, por exemplo. Tá. Essa é do David. Eu quero abrir outra sala. Não vai, não? Não vai ficar, não? Não, acho que você vai ter que abrir lá. Vai ter que projetar também, né? ali, ó. Janela, janela. É. Aí, pode ser... É. Tem que vir aqui, porque aqui tem um delayzinho também. É. Pessoal, voltamos aqui, porque as questões tecnológicas foram resolvidas. Não. não, mas agora foi, ó. Tá vendo? Foi. Tá vendo? Ela tá te fazendo mais da filipórdia. É, mas ele vai chegar. Porque aquela lá... É que aqui tem um delay no YouTube. É. Mas aquela ali não vale. então... 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 É. Falou desde janela, aí falou pra lá compartilhar. Para a... Eu rompe o compartilhamento. Rapaz, eu... Pessoal, desculpa, nós estamos aqui com um processo aqui que é melhor... Tem aqui outras... Não, mas não tá compartilhando, não. Tem que ir aí. Aí a tela que você quiser vai compartilhar. Não tá aberta. Tem que abrir. Tem aqui pra ver. Rapaz, se der certo, nós vamos substituir. Pronto, agora... Agora, nós vamos precisar que a doutora Vívia... E a doutora Mônica fiquem aqui até a sexta-feira. Pra poder responder as questões técnicas. Mas a gente aprende. Ah, foi o Zé Luiz. Zé Luiz! Eu acho que pode tirar aí que a gente tá dando certo aqui agora. Eu acho que foi... Tem um colega que tá... Deixa eu ver se ele consegue... Já tô saindo aqui. Pronto, peraí. Agora foi muito... Vê se deu certo aí. Vai, faz de novo aí. Bem, eu ganhei uns 15 minutos, mas... Não, interromper, né? Graças. Ainda é só colocar. É. Eu acho que agora vai. Bem, deu certo aí, pessoal? Por favor. Bem, então, com a implementação desse grupo de trabalho, a ideia também é a seguinte, né? A gente... O próprio... A visão do PDE, que foi feito pela Embrapa, traz a necessidade de uma nova perspectiva e desafios para a... Esse aqui ele vai nos confundir, porque ele não tá no atual. Desafios e perspectivas das organizações de investigação agrícola, né? Muito no tema da necessidade de transformação dos sistemas agroalimentares. Há um grande... Há várias transições acontecendo e exigindo, né? Que a atuação não seja mais essa que a gente tava comentando antes, né? Essa necessidade de segurança alimentar, das mudanças climáticas, Da sindemia global, né? Que traz aí a questão da obesidade, da desnutrição, da insegurança alimentar, dessa complexidade e interdependência entre as várias crises que nos coloca a necessidade de um sistema que seja capaz de ser inclusivo, sustentável, né? E saudável. E aí, nessa perspectiva, há uma grande missão para falarmos em política orientada por missão da CTI agrícola que tá sendo discutida no mundo, né? Que é a questão da transformação dos sistemas agroalimentares. Eu acho que essa é a grande missão e essa grande missão passa por dois eixos, a nosso ver, interdependentes e conectados, que é o da inclusão socioprodutiva com desafio de geração de renda e participação na sociedade, com produção e acesso a mercados, mas que não é só isso, né? Quando a gente fala de inclusão socioprodutiva, pra nós, a ideia de soberania alimentar, desenvolvimento sustentável e valorização de saberes tradicionais precisa estar nessa perspectiva, porque ela, senão, ela não se completa, né? E a outra grande missão, outro grande eixo dessa missão é a mudança de rotas tecnológicas pra sistemas alimentares eficientes e adaptados localmente, reduzindo a perda e o desperdício de alimentos. E, sim, aumentar a sustentabilidade da agricultura empresarial. Alguns colegas têm comentado muito a necessidade de que a gente também trabalhe a mudança das rotas para insumos, fertilizantes, criar sistemas de produção biodiversa, substituir agrotóxicos e enfrentar as mudanças climáticas, né? Então, pra nós, aqui na Embrapa, tem sido o que nós estamos chamando de inclusão socioprodutiva, é geração de renda e participação, é acesso às oportunidades, mas é também ir além da produção e venda, é soberania alimentar, desenvolvimento sustentável e valorização de saberes tradicionais, considerando que isso é fundamental. E aí, talvez tenha ficado pequeno, mas esse é um retrato, é um espaço onde o que é que tem no nosso documento de PDA agora? Ele está trazendo aqui a questão das políticas públicas e desenvolvimento territorial, outro eixo de transição agroecológica, outro de nichos de inovação locais e de plataformas colaborativas regionais. Eu não vou passar os outros, porque já é de capacitação tecnológica, inclusão digital, automação para pequena escala, mas esses quatro aqui, eu gostaria de destacar e dizer que eu acho que está dialogando o que nós estamos discutindo aqui. Esse é o documento oficial que está saindo da Embrapa após a revisão do PDA. Então, com base em todas essas questões, nós fizemos algumas recomendações nesses GTs e uma deles é uma proposta corporativa da Embrapa para a inclusão socioprodutiva, com a ideia de mobilizar pessoas, mas não só pessoas, a ideia de, nós não precisamos ter hub de estrutura só, não é estrutura, é pessoas e ideias para promover o alinhamento e a cenergia das agendas institucionais programáticas e de equipes, interna e externamente, capacitar e motivar as equipes e estimular a colaboração com atores e organizações que atuam em políticas voltadas à inclusão socioprodutiva. Eu acho que nós estamos aqui fazendo isso, trabalhando... Tem alguém que está com o áudio aberto. Se puder fechar, Zalice, por favor. A direcionalidade da proposta, que isso é caro para nós, é que ela é a inclusão socioprodutiva e que ela precisa ir para além da oferta de ativos tecnológicos e contemplar nas políticas de inovação a consertação ou a coordenação das políticas cooperativas, multiatores, multiníveis e multissicionais direcionados para a inclusão socioprodutiva. A atuação integrada, apoiar as redes sociotécnicas e organizações dos agricultores, mobilizando pessoas, instituições e regras para alterar a configuração sociotécnica dos sistemas agroalimentares e garantir que esses princípios, eu acho que a professora usou um outro nome, para os princípios que as pessoas, a relação das pessoas com a natureza, então, eu acho que isso também está dialogado aqui e os caminhos para a inovação inclusiva e sustentável passam, então, na nossa compreensão pela consertação de políticas, que requer a integração das políticas de CTI com outras políticas, por exemplo, há aqui, para nós, hoje, uma prioridade com a agenda da SAF-MDA, nesse sentido, há uma prioridade com a agenda do MCTI, então, essas prioridades a gente precisa entender que elas são necessárias e valorizar as dinâmicas específicas de cada território e a intersetorialidade, entendendo que é no lugar que a produção e comercialização dos alimentos pode se dar com base mais naquilo que a gente está dizendo, inclusivo, sustentável e saudável. E abandonar a concepção do rural como estritamente agrário e envolver instituições de ciência e tecnologia, organizações da sociedade civil, setor produtivo, poderes públicos e consumidores. E estabelecer uma agenda de inovação, que seja de cooperação e compartilhamento de interesses para impulsionar transições sociotécnicas. E qual é o papel das instituições públicas de pesquisa na nossa compreensão? Que elas são facilitadoras da consolidação, manutenção e disseminação de iniciativas inovadoras, ou dos nichos de inovação, ou dos nichos de novidades, ou qualquer nome que a gente tenha a dar, mas que seja aquilo que tem base territorial e que está dentro de um processo de construção de novidades. Construção colaborativa de soluções alternativas para os desafios. E a PDI, especificamente, lá para os sistemas agroalimentais inclusivos, é a ideia de necessidade de incorporação de novidades, mas a adaptação dos sistemas agroalimentares locais para enfrentar os desafios que são ambientais, sociais, mercadológicos, políticos. E a PDI com foco em tecnologias sociais e empreendimentos solidários, inovações contextualizadas territorialmente e transformações resultam de processos coletivos. E que isso é fundamental. Então, a gente tem feito um esforço interno aqui na Embrapa, esse é um framework, um esquema, um esboço da necessidade da gente fazer os atores-chave internos e externos dialogar em torno de uma base conceitual própria. Então, a gente está pensando aqui, nós colocamos nesse esquema que a gente deveria ter oito grandes eixos de atuação dentro da empresa para poder conseguir articular isso. Então, a ideia de que nós temos que mobilizar os atores da Embrapa, da sociedade civil, das ICTs, formuladores de políticas públicas, entidades de ATÉ, com uma base conceitual coerente com o que a gente está propondo, que é abordagem territorial, sistemas agroalimentares locais, inovação transformadora, para construir, então, estruturas organizacionais e instrumentos corporativos internos da Embrapa, como eu mostrei um deles aqui, que é o SEG, capaz de criar condições para que as pessoas atuem com essa perspectiva. Se eu estou dizendo, disse inicialmente que nós atuamos a partir de uma perspectiva de orquestração do mercado, que nós aprendemos nas nossas universidades, que nós aprendemos dentro das nossas empresas, que o modo de operar da ciência no Brasil é totalmente voltado para a oferta de ativos tecnológicos para o mercado e nós queremos atuar de uma outra forma, onde o Estado tem um papel de coordenação e precisa criar instrumentos com isso, nós também precisamos fazer com que as pessoas tenham compreensão dessa abordagem. Então, a gente precisa das pessoas e de um instrumento de operacionalização de uma agenda, que seria esse programa de inovação socioprodutiva, com ações territoriais desenhadas em algumas etapas, garantindo a construção participativa e a seleção participativa das iniciativas. Esse é um processo em construção, e que esses instrumentos corporativos, eles precisam ser, garantir que os nossos pesquisadores e as equipes sejam avaliadas por um modelo de gestão coerente com o que a gente está dizendo. Porque não pode ser só por critérios que não valorizam isso. Então, eu preciso ter um sistema de avaliação coerente. E aí, também, eu preciso ter um sistema de avaliação do impacto, que é o que foi falado hoje pela manhã, também, que avalie realmente as transformações e não se foi entregue tantas coisas, tantos materiais, mas sim que transformação aquilo gerou. Então, dentro, compartilhando dessa base conceitual, nós entendemos que é possível, a partir de uma abordagem territorial, para valorizar as dinâmicas específicas de cada território e a intersetorialidade, trazer uma abordagem de sistemas alimentares territoriais, como, buscando formas alternativas para a organização orientada para a soberania e segurança alimentar, e criar uma abordagem, e a partir de uma agenda focada numa abordagem de inovação transformadora, a gente tem um instrumento de implementação dessa agenda. Então, esse programa tenta ter essa base territorial focada em produção e acesso de alimentos de verdade, redução da desigualdade e transição agroecológica, com a estratégia de implementar... Opa, peraí, deixa eu ver se eu consigo. Meu Deus, pronto, já consegui, já consegui. Estou aprendendo, até o final eu consigo. Então, a estratégia é estabelecer plataformas de promoção dos ecossistemas de participação social e inovação nos territórios, fortalecendo experiências existentes. quer dizer, por que nós estamos falando de ecossistemas de participação social e inovação? Porque fica só ecossistemas de inovação e entra um monte de gente sem participação social. Nós estamos tentando só dizer que a gente quer garantir isso. Então, esses ecossistemas precisam ser com participação social e precisa ser uma inovação também que contemple empreendimentos e solidariedade. E ampliar a rede de laboratórios de inovação social e sistemas agroalimentares locais. E outra questão fundamental para nós é que nós temos que ter pesquisadores, equipes, projetos, agentes de ATÉ, atores da sociedade e muita gente envolvida que compreendam que não é apenas a transferência de tecnologia ou as ações de ATÉ que são necessárias ou suficientes, para dizer o termo mais correto, para um processo de mudança dos sistemas agroalimentares. a gente precisa então começar a expandir a adoção de uma nova plataforma cognitiva como fala o professor Dagnino pelas equipes de IPDI até e formuladores de políticas públicas. Que é essa plataforma cognitiva vamos dizer que foi discutida pela manhã que foi falada pelo Márcio que foi falada por outros colegas que tem muitas outras questões que não foram ali abordadas mas que poderiam ir nessa direção. Uma plataforma que tenha capacidade de entender o problema mas também de como internalizar isso para dentro das nossas equipes do nosso modo de operar a ciência porque isso é importante para uma empresa como o INSA para uma empresa como a Embrapa para o Instituto de Ciência e Tecnologia como é que eu opero os editais como é que eu construo editais nessa direção como é que eu faço isso nessa perspectiva. E aí a conexão com a comunidade científica com a sociedade civil o intercâmbio de conhecimentos adaptar e internalizar nas equipes ferramentas e metodologias isso é fundamental fortalecer os níveis de inovação e educação popular. por exemplo a ASA mantém 500 comunicadores populares em ação em atividade nós temos que nos conectar com isso então é um obrigado e uma obrigada porque essa é uma produção mais vamos dizer coletiva eu agradeço a vocês e passo então direto aqui para o Deco Deco é contigo muito bom boa tarde Alexandre boa tarde Evandro tudo mundo que está nos acompanhando vocês estão me ouvindo? estamos muito obrigado pelo convite meu nome é André como o Evandro já me chamou aqui me conhecem por Deco meu apelido fique à vontade agradeço o convite para a nossa instituição estar participando tem alguns colegas da FICURS que vão estar participando ao longo da semana acompanhando essa conferência livre acho que é um momento muito importante de estudo de reflexão pensar os desafios da transição agroecológica da inclusão produtiva acho que tenho aprendido bastante ao longo do dia de hoje e queria meu convite a falar um pouco sobre a experiência da FICURS na instituição a gente tem duas iniciativas que a gente vem trabalhando de forma ao mesmo tempo simultânea e com grande convergência entre elas por um lado o desenvolvimento de um programa institucional de territórios sustentáveis e saudáveis e por outra articulação de uma agenda de agroecologia vou falar um pouco para vocês dos dois mas queria chamar a atenção do tamanho do desafio que está colocado para a gente e de um antemão trazer uma reflexão não sei se todos acompanharam um pouco a reportagem que passou ontem no programa fantástico da Rede Globo de uma área de 80 mil hectares do Pantanal totalmente destruída por pulverização aérea de agrotóxicos 25 tipos de agrotóxicos incluindo 2 4D numa ação deliberada para destruir a vegetação nativa do Pantanal e para desenvolvimento de pastagem eu acho que eu trago essa imagem aqui por dois motivos o primeiro para a gente poder pensar o tamanho do desafio que é pensar territórios sustentáveis e saudáveis num contexto como esse de ações dessa magnitude 80 mil hectares desmatados ao longo de 3 anos um fazendeiro se achou no direito de pegar e atacar esse bioma dessa forma a segunda dimensão é que esse herbicida que foi utilizado lá o 2 4D que a reportagem aponta como principal precipitativo desfoliante ele é o segundo herbicida mais utilizado no Brasil utilizado aí nas mais de 40 milhões de hectares de soja de milho para o nosso país como um todo e é um herbicida cancerígeno teratogênico e desregulador endócrino então assim para a gente poder pensar um pouco do tamanho do desafio da gente poder pensar territórios sustentáveis e saudáveis no país diante do contexto de tamanho avanço de uma lógica do agronegócio que é uma lógica de transformar o Brasil numa área de poucas comodidades agrícolas com contaminação da água contaminação do ar alguns estudos e acho que essa é uma primeira grande questão que a gente tem que ter para essa conferência de ciência e tecnologia a gente está sem estímulo a produção do conhecimento livre de conflito de interesse para que a gente possa produzir dados sobre o tamanho do impacto que essa última década trouxe de contaminação e devastação do nosso país então acho que essa é uma das questões que a gente carece para poder pensar então ao mesmo tempo a gente tem que pensar numa ciência numa pesquisa de desenvolvimento que permita ter uma inovação tecnológica que olhe para o território de forma ampliada em escala muito grande mas ao mesmo tempo sobretudo pensar territórios sustentáveis e saudáveis desde das experiências concretas e daí que a FUCRUS vem desenvolvendo por exemplo experiências de vigilância popular em saúde algumas experiências junto às comunidades para que as próprias comunidades possam aperfeiçoar suas estratégias de leitura somando os saberes tradicionais saberes das comunidades com o sabere científico então acho que queria trazer um pouco com essa imagem que me chocou muito ver o tamanho do impacto da ação de ontem bom o programa Territórios Sustentáveis e Saudáveis da FUCRUS ele é um programa que a FUCRUS vem desenvolvendo desde 2019 na verdade ele é resultado de duas décadas anteriores de como que a instituição foi incorporando o tema da sustentabilidade e ele visa sobretudo pensar ações territorializadas de saúde que resultem da promoção da saúde de ambientes sustentáveis então parte de uma perspectiva da determinação social da saúde ou seja na perspectiva que está consagrada na constituição brasileira na lei orgânica do SUS que é a saúde não é ausência de doença a saúde ela é condicionada por um conjunto de fatores determinantes onde estão as condições de vida como as pessoas vivem acesso a terra acesso a educação acesso a moradia portanto se a gente quiser falar de promoção da saúde a gente sobretudo uma promoção emancipatória da saúde é desde os territórios que a gente precisa construir esse processo com essa perspectiva de fundo e esse programa vem sendo conduzido pela vice-presidência de ambiente atenção e promoção da saúde pensei um pouco essa fala aqui junto com o Franco que é um dos coordenadores desse programa nessa ideia de como que a gente pode pegar então induzir fomentar e apoiar iniciativas de territórios sustentáveis saudáveis na Fiocruz articulando em rede com outras instituições e constitucionalidade civil organizada com os grupos populações que vivem nos territórios como sistematizar essas experiências e articular elas em rede como compartilhar esse conhecimento de produção da saúde desde os territórios que se faz na resistência e se faz na produção da agroecologia da economia solidária incorporando tecnologias sociais trabalhando com um conjunto de dispositivos sustentáveis dos territórios então essa um pouco da perspectiva e em 2020 a Fiocruz fez um mapeamento e localizou 45 projetos que se identificavam trabalhando com de forma coerente com o programa fez uma análise desses projetos está presente em 19 unidades da instituição em 9 unidades regionais da Fiocruz que atuam praticamente no território nacional todo com uma presença maior no Cerrado da Mata Atlântica e na Caatinga no Semiárido mas também com algumas experiências no Pantanal na Amazônia e no Tampa onde se localizou 87 territórios de atuação desse programa entre territórios urbanos e não urbanos então tem uma marca central desse programa é essa ação territorializada por outro lado a gente também vem desenvolvendo uma articulação da agenda de agroecologia da Fiocruz que nem todas as ações de agroecologia da Fiocruz elas partem e são de barras territorial posso ter um exemplo aqui a construção de publicações importantes como o dicionário de educação e agroecologia o dossiê da Brasco de impactos agrotóxicos mas em sua grande maioria são ações territorializadas por isso uma grande convergência com o território de sustentáveis saudáveis e no SUS há várias políticas públicas que citam diretamente a importância da agroecologia para a saúde ou tem uma interface muito forte com a agroecologia um exemplo posso citar aqui alguns exemplos como o programa de vigilância das populações expostas a agrotóxicos que entre as ações de vigilância sempre tem um estímulo que os profissionais de saúde do SUS trabalhem a agroecologia dos territórios como uma estratégia de promoção da saúde posso dar como exemplo aqui o programa nacional de plantas medicinais fitoterápicos que trabalha com a lógica dos arranjos ecoprodutivos locais pensando como incorporar as plantas medicinais na farmácia do SUS estimulando os profissionais do SUS a incorporarem no seu repertório terapêutico as plantas e também trabalhar com os conhecimentos tradicionais posso reportar aqui a política nacional de práticas integrativas e complementares que estimulou a criação de hortas agroecológicas do SUS há outros temas que articulam saúde e agroecologia que a gente tem sido objeto do nosso trabalho há exemplo do saneamento rural que com a extinção da FUNASA praticamente a extinção da FUNASA foi criado dentro do Ministério das Cidades um departamento para cuidar disso e o Programa Nacional do Saneamento Rural está praticamente parado uma grande preocupação posso citar aqui que eu acho que é um tema muito importante para a questão da inclusão produtiva a dimensão da inclusão sanitária como trabalhar a dimensão com a vigilância sanitária de forma que o princípio da razoabilidade desde as experiências concretas das agroindústrias da agricultura familiar da pesca artesanal dos experimentos de economia solidária sejam consideradas as características evidentemente que garantindo qualidade ao produto que é entregue ao consumidor mas envolvendo o princípio da razoabilidade e não exigindo da agricultura familiar características de uma agroindústria de médio e grande porte que a agricultura familiar não tem condição de incorporar então todos esses temas como práticas de cuidado em saúde o direito dos povos e comunidades tradicionais das razadeiras bezebeiras poderem colher produzir preservar suas plantas dos diferentes biomas da segurança soberania alimentar e nutricional como que a gente produz territórios sustentáveis saudáveis ao mesmo tempo produzindo informação sobre o conjunto de pactos ao SUS e à saúde mas sobre questões concretas e aí eu queria trazer para vocês sobre esses vários temas que eu trouxe aqui contar para vocês de uma experiência uma das experiências que a gente trabalha que envolve a agroecologia mas também tem perspectiva de territórios sustentáveis e saudáveis do Rio de Janeiro onde a Embrapa é parceira central a gente tem no estado do Rio de Janeiro um projeto que a gente chama de Ará que é um nome indígena que é batizado assim onde a Embrapa Agrobiologia e a Embrapa Indústria de Alimentos participam dessa experiência que está em três regiões do estado do Rio de Janeiro um projeto coordenado pela Fiocruz junto com as comunidades então em Petrópolis a gente está na zona de amortecimento do Parque Nacional do Serra dos Órgãos e também na região do Brejal que é uma região reconhecida historicamente como de agricultura orgânica nesses dois territórios no contexto de pós-pandemia a gente encontrou as organizações de agricultura familiar muito fragilizadas no contexto do Bom Fim compartilhar com vocês uma situação onde dezenas de agricultores familiares estão absolutamente prisioneiros dos arranjos de circulação de produtos dos atravessadores da região que obrigam eles a produzir só dois ou três tipos de hortaliças durante sete dias da semana durante 365 dias do ano sem direito a folga prisioneiros dentro de sua propriedade então acho que é um estou dando um exemplo concreto lá da região do Bom Fim lá do Brejal também uma situação parecida ainda que a agricultura orgânica mas com várias fragilidades também nesse período que é como pensar a transformação dos sistemas alimentares a partir dessas experiências concretas e o esforço que a gente está fazendo junto com a Embrapa lá e junto com outras organizações é pensar o processo desde a análise dos agroecossistemas pensar os possíveis produtos como modificar o sistema de circulação de alimentos como beneficiar esses alimentos como direcionar para que cheguem aos consumidores que são os que mais necessitam que tenham segurança alimentar o mais próximo possível daqueles agricultores identificando as famílias que estão passando fome e mobilizando o SUS local para identificar essas famílias que estão passando fome na ideia de que a gente curte os circuitos não só de comercialização mas também de de oferta mesmo de luta por direito humano à alimentação adequada envolvendo outros equipamentos como educação então há esforços concretos nas nossas instituições de poder pensar e aí levanta um conjunto de questões para a gente poder estar pensando os desafios da ciência e tecnologia um outro dentro desse mesmo projeto a gente trabalha na Zona Oeste do Rio de Janeiro com a agricultura urbana no contexto também de grande fragilização de acesso à terra e território onde também as questões de comercialização e beneficiamento são muito importantes como a inclusão produtiva a inclusão sanitária e a terceira o território que a gente trabalha nessa experiência fica na região de Paraty Angra, Paraty, Ubatuba com comunidades quilombolas de pesca artesanal caissaras indígenas onde também tem um conjunto de desafios que passam não só pela produção mas sobretudo o processo de beneficiamento circulação de insumos e de produtos que são gerados nesses territórios e comercialização direta e eu acredito que essas perícias concretas de pensar os territórios sustentáveis e saudáveis desde o território é que nos permitem poder ir sistematizando e identificando essas lacunas e gerando as demandas para uma política não só de ciência e tecnologia para outros órgãos do governo como um todo porque o grande desafio nosso no nosso caso da Fiocruz é como envolver mais o Ministério da Saúde a própria Fiocruz ou pensar melhor o lugar do SUS na transição agroecológica como que a gente pode incorporar outros elementos eu acho que é um esforço que a gente está fazendo no Planapo e um esforço que a gente vai ter para os próximos anos então criando aqui já para ir para o final da minha fala alguns elementos assim trazer para vocês assim compartilhar eu acho que o primeiro elemento é como que a gente incorpora nos lucros de estudos de agroecologia que me parece que historicamente as ciências ambientais com as ciências agrárias as ciências sociais são áreas do conhecimento que tiveram mais fortemente integradas na construção da produção do conhecimento agroecológico como que a gente provoca para que as ciências da saúde cheguem com mais peso nos diferentes territórios integrando institutos federais universidades com Embrapa com Fiocruz e com as comunidades na produção do conhecimento a gente entende a gente entende que a chegada do campo da saúde com mais peso no envolvimento na transição agroecológica tem muitos benefícios para a saúde mas tem muitos benefícios para a sociedade como um todo então como que a gente faz isso como fortalece essa chamada que o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia pode provocar junto com os outros ministérios dos NEAS mas direcionando para a maior integração do campo da saúde aos lucros de estudos de agroecologia como produzir conhecimento para esses pontos chaves tão importantes que ficaram sem financiamento nos últimos anos desde a produção passando pelo beneficiamento circulação consumo e os resíduos então todas as etapas que envolvem sistemas alimentares como produzir conhecimento desde do que significam os impactos hoje dos agrotóxicos junto com as comunidades e produzir conhecimento para a defesa de criação de zonas livres de agrotóxicos e transgênicos no Brasil porque sem a criação de zonas livres de agrotóxicos transgênicos no Brasil a gente vai ter muita dificuldade de avançar com a transição agroecológica então como tem estímulo a produção do conhecimento de pesquisa desenvolvimento e inovação nessa perspectiva como produzir conhecimento na perspectiva da pesquisa desenvolvimento e inovação para a inclusão sanitária do conjunto das agroindustrias e vencer um conjunto de barreiras que há duas décadas pelo menos permanece a gente tem tanta dificuldade de avançar e como sobretudo produzir conhecimento desenvolvimento e inovação com os agricultores e agricultoras com os povos e comunidades tradicionais desde as experiências concretas orientando um processo permanente de estímulo a editais de desenvolvimento de tecnologias sociais da economia circular da economia solidária do local gerando iniciativas que viabilizem o beneficiamento dos alimentos e fazer chegar nas famílias que estão mais precisando acho que se tem o desafio de fazer uma grande transição do sistema alimentar e isso que aponta a literatura científica internacional os relatórios foi apontado um pouco para nós então como que a gente faz isso desde o nível local a partir dessa experiência onde eu acredito que a perspectiva de territórios sustentáveis e saudáveis pode ter um casamento muito importante com essa ideia da inovação social e inclusão produtiva da Embrapa desculpem me alongar queria trazer alguns elementos mesmo pensando o tamanho dos desafios que estão colocados para a gente Obrigado, Wando Obrigado Alexandre, agora é contigo e a sequência aqui está certa a Zaré e a diretora vive Agora só um instante Boa tarde todos e todas Vai Alexandre então você desculpa achei que você já tinha O Zaré Bom, agora nós vamos passar para a parte propriamente dita de governo tem essa esse nível da Embrapa da Fiocruz vamos agora para o nível de governo mais assim um pouco que é o nível ministerial pensar como estamos imaginando no nível ministerial a ação governamental de apoio a PED aí eu vou dar a palavra para o nosso amigo Zaré por favor Zaré Obrigado Alexandre boa tarde todos todas bom eu vou ser bem direto tentar ser bem objetivo a gente já está bastante atrasado né e a minha missão aqui é apresentar um programa que a gente está construindo no âmbito do MDA no Departamento de Inovação para Produção Familiar e Transição Agroecológica cuja diretora é a Vivian que está aqui do meu lado né esse departamento ele é uma estrutura nova dentro do MDA ele está na SAF a Secretaria da Agricultura Familiar e Agroecologia a SAF ela é constituída por três por três departamentos além da de nove a gente tem o departamento de crédito e financiamento né o DFIP e o departamento de ATER então é um conjunto muito importante de políticas do MDA que dialogam e tem um impacto bastante significativo na promoção do desenvolvimento rural e no fortalecimento da agricultura familiar né esse conjunto de políticas que a SAF coordena implementa elas surgiram a partir de uma demanda específica da agricultura familiar porque as políticas coordenadas pelo Ministério da Agricultura não davam conta das especificidades da agricultura familiar né então houve todo um conjunto de lutas dos movimentos sociais que produziram a criação de um novo Ministério para articular implementar coordenar gerenciar essas políticas que levam em consideração as especificidades da agricultura familiar brasileira né a diversidade das diferentes expressões da agricultura familiar nos diferentes territórios e regiões do país e ao longo dos anos né esse conjunto de políticas vem a partir também da ação dos movimentos sociais contribuindo para fortalecer toda uma agenda né de desenvolvimento nacional que pauta né que considera a agricultura familiar povos e comunidades tradicionais como sujeitos né desse processo e eu acho que o PNPF né como a gente tem chamado o programa o Programa Nacional de Pesquisa e Inovação para Agricultura Familiar e Agroecologia ele é um programa novo que surge a partir de uma demanda dos movimentos sociais vem aparecendo nas pautas de reivindicação da CONTAG da CONTRAF do MST e vem também em função dos mesmos de um conjunto né de motivos que criou a necessidade de constituição do MDA e desse conjunto de políticas específicas voltadas para a agricultura familiar né então a reflexão que a gente tem feito está por trás da da criação do programa além da das demandas dos movimentos sociais é que a forma como a gente vem produzindo ciência pesquisa e inovação não tem dado conta de atender as demandas as necessidades de fortalecimento do desenvolvimento rural brasileiro baseado nesse sujeito que é agricultura familiar povos e comunidades tradicionais nesse sujeito né bom deixa eu passando que eu acho que já estou me adiantando aqui bom nesse slide a gente trouxe né pra ele as pautas dos diferentes movimentos que vem demandando né a criação do PNPF de um programa né de pesquisa e inovação com as características da forma né de implementação que busque dialogar com esse conjunto de questões que a gente vem discutindo hoje desde o início da conferência né esse enfoque territorial o diálogo entre saberes o entendimento dos agricultores e agricultoras como sujeitos do processo de inovação tudo isso são elementos que a gente buscou trazer para o programa né a partir dessa demanda que se expressa nas pautas né dos diferentes movimentos mas que também surgiu no próprio processo de transição né do governo anterior para esse governo então no relatório do grupo de transição que estabelece as diretrizes para a retomada do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar também tem também está incluído essa questão da criação de um programa de pesquisa e inovação que leve em consideração esse conjunto de características e especificidades da agricultura familiar brasileira né então a gente vem se empenhando nesse esforço desde meados mais ou menos do ano passado e aí a gente está nesse momento vamos dizer assim chegando no nono ano de gestação desse desse programa né que a gente espera que em breve esteja sendo publicado através de um decreto presidencial bom aqui são elementos que já foram discutidos ao longo do dia né essa questão da necessidade de se abordar a transformação dos sistemas agroalimentares incorporar conceitos como ecologia e manejo de agroecossistema justiça igualdade nos sistemas alimentares observar né essa diversidade da dimensão cultural da alimentação e da agricultura a questão da saúde humana e alguns dados que a gente trouxe também sobre o quanto que a forma como a gente vem fazendo ciência tem produzido resultado em termos de garantir o acesso e a inclusão produtiva para a agricultura familiar brasileira né então a gente vê uma disparidade enorme por exemplo no acesso né dos agricultores a máquinas e equipamentos né então você tem tipo na região sul 39% dos agricultores tem acesso a máquinas e equipamentos na região norte nordeste isso cai para menos de 2% né 3 2 menos de 1 menos de 2% no caso do nordeste então a gente tem déficits em termos de acesso a tecnologia que tem relação com a estrutura né e funcionamento da economia da produção familiar no Brasil mas também tem a ver com o produto né resultante da forma como as instituições de ciência e tecnologia tem feito né a ciência e inovação no Brasil né então essa dificuldade de acesso tem relação com vários aspectos né e um deles que sem dúvida é a forma como a gente faz ciência que não é adequada para o desenvolvimento de soluções adaptadas às diferentes condições né da agricultura familiar no Brasil bom o programa ele está esse programa ele está em consto já está vem sendo discutido há uns 6 7 meses e a gente é trouxe a partir dessa discussão a gente fez várias consultas envolvendo representantes de universidade movimentos sociais no próprio CONDRAF no Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e a gente estabeleceu como objetivo a partir dessas consultas como objetivo geral do programa promover por meio de ações de pesquisa inovação fortalecimento da produção familiar e agroecológica ampliando buscando a ampliação da produção de alimentos saudáveis segurança soberania alimentar então tem um conjunto de dimensões da atuação da agricultura familiar que a gente busca destacar já no objetivo geral do programa e um conjunto de eixos de implementação do programa que envolve o fortalecimento das redes sociotécnicas e ecossistemas locais de inovação integração do ensino pesquisa extensão através dos Néas a gente busca integrar um conjunto de ações que já vem sendo desenvolvidas pelas organizações da agricultura familiar por instituições do estado pelos ICTs criando um espaço de integração articulação dessas ações com a criação do programa do programa e aí como espaço de diálogo e consertação gestão do programa a gente vem trabalhando com a criação está criando deve ser instalado na semana que vem um comitê específico para fazer a gestão dessa política no âmbito do CONDRAF esse comitê tem até o momento representação de 20 organizações da sociedade civil e 13 instituições governamentais então tem uma participação maior da sociedade civil do que do governo a gente também tem construído esse diálogo no âmbito da subcomissão de construção lógico da SINAPO estamos discutindo com o MCTI a inclusão do MDA no comitê gestor do CT Agro que é o fundo setorial do agronegócio que tem responsabilidade na condução do programa 10 do FNDCT que é o programa de segurança e soberania alimentar e a gente também vem discutindo a criação do programa com três ministérios além do MDA o MCTI o MEC e o Ministério do Ambiente e a Embrapa então provavelmente esses parceiros vão estar incluídos no decreto assinando os ministérios assinando junto com o MDA o decreto e a Embrapa já com um conjunto de atribuições definidas e dando anuência para a criação do programa três minutos eu vou ser bem rigoroso comigo mesmo no tempo a gente a gente a gente a gente a gente a gente vem buscando já mesmo sem o programa tá tá criado a gente tem buscado junto com os parceiros articular um conjunto de ações em que a gente tem buscado influenciar e orientar editais chamadas temos de execução descentralizada já com as perspectivas que a gente tem proposto como diretrizes do PNPF do programa de pesquisa e inovação então tem ali editais da FINEP em construção que a gente tem participado editais do MCTI vários que o David já apresentou aqui que a gente tem buscado dialogar com essas instituições já que o a D9 e essa coordenação e o programa são espaços novos dentro do ministério a gente tem uma crise orçamentária do governo de uma forma geral e a gente tem que buscar essa articulação com outros espaços de governo para garantir orçamento para viabilizar ações voltadas para a agricultura familiar e para os desafios que estão colocados aí então é uma tentativa que a gente tem feito e algumas bom esse quadro ele apresenta mais ou menos a situação em que a construção do programa está então a gente tem ainda que avançar na análise da documentação que foi encaminhada para os ministérios parceiros o MEC MCTI MMA a Embrapa a estruturação do comitê do Condraf vai ser instalado na próxima semana o diálogo com a subcomissão de conhecimento agroecológico construção do conhecimento agroecológico da Sinapa a gente vem fazendo a inclusão do MDA no CTA no comitê gestor do CTA agro está em negociação a gente está buscando ao mesmo tempo que programar o lançamento do programa articular editais que já orientem recursos para financiar iniciativas voltadas para os desafios que o programa busca resolver solucionar construir soluções articular orçamento como emendas parlamentares orçamento próprio do MDA recursos do MCTI através do CTA agro e a gente está prevendo a realização de um seminário para envolvendo o comitê do do CONDRAF para a ação do programa tem um conjunto de ações que vem sendo desenvolvidas a partir daqueles eixos e uma das que tem avançado mais é a questão do desenvolvimento de máquinas e equipamentos adaptados à agricultura familiar está levantando demandas parceria com a Embrapa estruturando unidades de testagem validação de máquinas em parceria com o consórcio nordeste movimentos sociais tudo isso vem sendo feito paralelamente ao processo de estruturação e criação do programa e o desenvolvimento de novas máquinas já tem vários editais que estão na praça por iniciativa do MCTI e da FINEP que vão ajudar a compor recursos para o desenvolvimento de novos equipamentos que não estejam no mercado ainda bom aqui a gente fez um levantamento inicial de diferentes contextos regionais onde a gente identificou a necessidade de desenvolvimento de máquinas para diferentes iniciativas por exemplo como o SPDH na região sul como desenvolver máquinas e equipamentos para sistemas agroflorestais aí no Brasil no Brasil inteiro você tem sistemas agroflorestais sendo implementados então tem todo um conjunto de estratégias que partem daqueles nichos de inovação voltados para a transição agroecológica em que o desenvolvimento de máquinas e equipamentos é importante e aí a gente está buscando orientar recursos também iniciativas para isso aí eu vou passar essa parte que já então a gente está com uma perspectiva de lançamento do programa a gente tem várias possibilidades de lançamento do programa e vai depender da forma como os parceiros responderem e as ações dos movimentos sociais agirem aí junto ao próprio ministério para fazer a burocracia que é característica do governo andar o nosso amigo Gaston na parte da manhã já fez um convite aos movimentos sociais para a gente apoiar o processo de criação estruturação do programa então acho que a gente tem uma perspectiva de que pelo menos até o lançamento do plano safra em junho a gente consiga efetivamente está lançando o programa e aqui eu coloquei alguns exemplos de possibilidades de chamadas que a gente pode fazer a partir dos eixos que o programa se propõe a trabalhar ok? acho que em linhas gerais era isso agradecer a oportunidade aqui também a gente algumas das possibilidades orçamentárias para financiamento das ações do programa bom é isso muito bem Zara obrigado deixamos os comentários já que o tempo está curto vamos diretamente para a doutora Bívia Bívia Boa tarde a todas as pessoas presentes gostaria de proferir uma saudação ao nosso companheiro David nessa jornada da inovação além de companheiro de temática também companheiro baiano então a gente está nessa missão nessa reconstrução do governo juntos saudar o Evandro Holanda na Embrapa pela excelente contribuição a Mônica maravilhosa então ter esse olhar nordestino de uma mulher muito importante para a gente saudar virtualmente o André que trouxe também elementos e aqui saudar de uma maneira muito especial aos presentes além de Zaré que faz parte da nossa coordenação geral também o Cássio que está presente aqui Castro Vato que é o coordenador geral de transição agroecológica saudar e saudando o papel importante dos movimentos sociais eu queria saudar especialmente a Vânia os dirigentes da assessoria da Contag aqui presente muito obrigada por fazer parte dessa construção que é tão valiosa para a gente da diretoria estou como diretora de inovação para a produção familiar e transição agroecológica na SAF MDA e a gente vem de uma trajetória que é de construção e questionamento das políticas de desenvolvimento e inovação considerando o papel desse cenário desses elementos para a constituição do território rural brasileiro como um todo e nessa perspectiva a gente tem um olhar em torno da política nacional de agroecologia e produção orgânica que é fundamental enquanto o locus de articulação de todas as ações programas e projetos voltados para a agroecologia para a transição agroecológica e para o estímulo à produção de alimentos saudáveis em quantidade e qualidade o tanto que a sociedade demanda para além disso é fundamental para a promoção da saúde também e também para a mitigação e para a superação da emergência climática então é uma agenda que dialoga diretamente com a sociedade com o mundo e a gente precisa colocar isso em mais evidência considerando desafios postos então toda ação de pesquisa desenvolvimento e inovação a gente eu lembro quando a gente estava em sala de aula a gente referendava muito o José de Boa Ventura Sousa Santos quando ele falava que uma das suas obras que a gente precisa ter uma pesquisa uma pesquisa engajada e o Mohan questiona pesquisa para quem para que e como e historicamente o olhar cartesiano dessa produção de conhecimento levou em consideração apenas o que se queria fazer se pensar da demanda concreta da sociedade e o Hugo Leis se traz não existe neutralidade na ciência existe uma intencionalidade e a intencionalidade e o papel da agricultura familiar é importante é isso que o MDA traz de maneira muito visceral não é à toa que o Ministério de Desenvolvimento Agrário ele também se torna o Ministério da Agricultura Familiar considerando sua complexidade sua diversidade seu modo de produção e reprodução da vida e isso precisa ser validado a todo momento e considerando meu papel aqui nesse momento de trazer as principais lacunas então de pesquisa desenvolvimento e inovação considerando que a gente ouviu tanta experiência importante esse acúmulo da escuta também é fundamental para a gente afrontar algumas lacunas me deram só o desafio quando chegar lá vai puxar a orelha em vez de me dá para dar coisa boa notícia boa não aí me deram os desafios mas é importante a gente encarar os desafios para a gente conseguir avançar de uma maneira muito estratégica nesse campo que é um campo amplo também diverso mas também muito valioso e trazer esse olhar com para e pela agricultura familiar não é isso? é fundamental então trazendo alguns desafios a gente sinaliza o primeiro desafio é o entendimento da agroecologia como um processo inovador hoje pela manhã inclusive eu estava na agenda com outros grupos de agricultores familiares questionando na verdade questionando como a gente pode tornar a temática da agroecologia como algo mais palatável para a sociedade porque a agroecologia ela tem na sua centralidade elementos que dialogam com as demandas sociais mas muitas vezes quando a gente traz a agroecologia de uma maneira muito solta a sociedade não se vê na agroecologia então a gente precisa tornar a agroecologia mais perto da sociedade dar mais materialidade à agroecologia como um todo além disso é preciso partir de demandas e contextos socioprodutivos dos territórios a gente precisa ter um olhar em torno dos territórios considerando o papel econômico social político principalmente considerando os avanços e desafios colocados no atual ano e também pensar que a gente precisa ter uma abordagem técnica e metodológica diferente integradora gente roda de conversa integra e tem que integrar entre as diferentes formas de conhecimento e entre olhar entre ensino pesquisa e extensão e na universidade quando a gente se desafiava a fazer extensão sempre um desafio a extensão universitária porque historicamente a pesquisa ela que grita no látice e é o que mais referendada e quando a gente estava inclusive compartilhando esse espaço no fórum de educador de educação do campo na Evânia lá na Bahia a gente questionava muito se a gente estava selecionando pesquisadores ou educadores então quando a gente vai discutir toda a estrutura de seleção dos educadores dos professores eles são muito mais pesquisadores do que educadores e a gente continua convivendo com problemas históricos na educação brasileira que são remontados desde a época dos jesuítas porque é um tripé de atuação que depende de muita sensibilidade e compromisso e quando você vai trabalhar no chão da escola então eu passei durante muitos anos pensando em projetos de formação e isso me fez ir para o chão da escola tanto no ensino superior quanto na educação profissional que é a minha paixão então a gente consegue perceber que a gestão acusa os professores os professores acusam a gestão e todo mundo acusa a infraestrutura e quando tem infraestrutura mesmo assim não dá conta de atender todas as demandas da comunidade porque a escola a unidade escolar a universidade ela se torna uma ilha e toda a promoção às vezes e desenvolvimento dessa ciência ela faz parte dessa ilha e não da sociedade como um todo então também é colocado isso como desafio a gente precisa ter mais educadores nos ambientes escolares e que os pesquisadores também eles tenham um olhar na educação e na formação para a gente não pensar no sentido literal apenas na transferência de tecnologia mas sim na socialização de conhecimentos e experiências então a gente precisa estimular nos espaços que a gente ocupa mais a sua distensão com para e por quê e esse processo reflexivo ele precisa ser dialético de fato dá mais trabalho mas é um trabalho necessário eu acho que nos espaços que a gente ocupa a gente tem missão essa missão a cumprir além disso existem investimentos insuficientes para pesquisa desenvolvimento e inovação para agricultura familiar e agroecologia então tem muito recurso transitando nos governos nos estados brasileiros para desenvolvimento pesquisa de inovação mas que não atende a população como um todo então a gente precisa também fazer esse nível de enfrentamento para que esse recurso de fato atenda também a demanda da sociedade não apenas a estrutura defender a estrutura de uma hegemonia historicamente consolidada que se alicerçou e se subsidiou em cima da exploração da mão de obra escrava da monocultura e na utilização de agrotóxicos então a gente precisa também avançar nessa disputa de orçamento de investimento que existe no nosso país e capturar muita coisa que está fora aí que a gente precisa estabelecer esse bloco de diálogo para avançar nesse investimento então a gente precisa ter um olhar tanto do setor público e também obrigar sensibilizar o setor privado também porque o direito ambiental enquanto direito difuso é um direito de terceira geração e não é só meu ele é nosso e esse olhar em torno do distanciamento da classe trabalhadora enquanto iniciativa individual então inclusive remontando os clássicos da sociologia é uma estratégia muito estruturada do sistema capitalista e o que divide quando ele divide ele consegue conquistar melhor então você não consegue inclusive estabelecer esse processo mais reflexivo e é papel também da pesquisa desenvolvimento e inovação a partir dessa abordagem com o para e o porquê referendando o papel dos sujeitos do campo da agricultura familiar dos povos das águas do campo das florestas nesse cenário a gente precisa fortalecer os nossos instrumentos que já são validados então a gente aponta a necessidade de ampliar e garantir a continuidade nos espaços de pesquisa agroecológica eu sou fruto de Néia gente a gente tinha o núcleo de agricultura familiar agroecologia no primeiro escola de agronomia da América Latina e a partir dos Néias a gente conseguiu antes não era nem Néia a gente tinha um grupo de estudantes que questionavam o modelo do ensino da agronomia e a partir desse questionamento a gente questionando inclusive o formato do Reune a gente propõe o curso de agroecologia contribui com primeiros concursos para agroecologia e também tem se todo a olhar a partir dos Néias então dos meus cinco anos de formação três foi muito a partir dos Néias então a gente precisa retomar essa importante estratégia considerando que para além do espaço de ensino e aprendizado é também um espaço de formação de militâncias para a agroecologia né então o estabelecimento dessa rede de agroecologia a partir das formações né a partir do vivencial do prático do cotidiano é independente das flutuações do poder público a gente tem algo concreto dentro das universidades então a questão da falta de estrutura e laboratórios especializados e que tem esse diálogo com as comunidades né então a gente tem universidades de pesquisa centros territoriais de educação profissional que tem grandes laboratórios apesar de não ser a realidade de uma maioria mas esses que tem também não dialogam com a comunidade com a sociedade como um todo e não referindo o papel da agroecologia nesse espaço então eu lembro que quando a gente viu assumir o departamento de agroecologia uma das coisas a gente falava gente a gente não pode fazer mais fazendinha agroecológica que não dialoga com a sociedade porque gera inclusive problema para a comunidade acadêmica processo de manutenção de organização o dia a dia da fazenda inclusive esse termo fazenda agroecológica é algo que a gente precisa superar porque a gente coloca uma roça agroecológica um sítio agroecológico algo que tenha mais esse diálogo com a realidade concreta e material da agricultura familiar então a gente precisa estimular não só no MDA e esse MDA tem feito investimentos e aportes significativos em universidades e institutos de ensino para fortalecer o conhecimento e essa construção do conhecimento do campo da agroecologia mas o Ministério da Educação também tem que ter sensibilidade a gente tem dialogado com o Ministério da Educação a partir da CECADI e a gente já tem um diálogo também com a CESU e a CETEC porque a gente precisa inclusive os programas que são originais estão estruturados como programa de educação tutorial PET que a sua origem ele é muito dura no campo da agronomia porque a gente não pode ter um olhar em torno do fortalecimento da agricultura familiar um olhar específico da agricultura familiar e o fortalecimento da agroecologia também como um todo é o que a gente precisa também ter esse olhar outra coisa é a questão da carência dos profissionais especializados é uma coisa que a gente começou um elemento que a gente começou a trazer no início que a gente tem muito pesquisador pouco educador e pouco educador que tem acessibilidade com relação a construção do conhecimento agroecológico e a importância do fortalecimento da agricultura familiar considerando a sua complexidade e considerando também que a formação profissional sempre esteve voltada para a revolução verde então existe um olhar em torno da hegemonia ainda e a gente precisa superar isso mas também o campo de disputa e resistência que o governo tem se desafiado para fazer também criar logos criar ambientes de discussão para a superação desse cenário entretanto é um processo de mudança ainda contínua que teve esse atraso considerando que foi imposto no último governo considerando que todo o recurso voltado para a agricultura familiar para políticas para a agricultura familiar a maior parte e para o fortalecimento de cursos que atende a demanda específica da agricultura familiar como os tecnólogos e bacharelados em agroecologia e gestão de cooperativa houve uma retração no estímulo nas universidades algo que a gente precisa também desenvolver e por que não na Embrapa a gente ter uma ação específica um estímulo para que os pesquisadores desenvolvam pesquisas voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar e agroecologia e nessas diretrizes a gente coloca a participação da agricultura familiar desde a sua concepção da ideia da pesquisa ao desenvolvimento ou também a socialização dos resultados então a gente precisa de fato fazer uma mudança de chave e essa mudança de chave ela se dá a partir de quem? de que o governo a partir dessas políticas públicas estimule também a participação e os instrumentos de controle e governança e controle social da agricultura familiar a gente tem poucos pesquisadores e profissionais qualificados nessas áreas o que dificulta também o avanço científico tecnológico isso considerando todos os centros de pesquisa e as universidades como um todo é importante a gente também avançar na integração e articulação institucional então considerando a necessidade de estruturação de redes sociotécnicas da pouca integração entre instituições de pesquisas órgãos governamentais e organizações da sociedade civil então esse processo de integração e articulação na retomada do governo a gente consegue avançar no dia 30 de junho a gente retoma a SENAP que é a Comissão Nacional de Agricologia e Produção Orgânica e no âmbito do MDA também a gente retoma o CONDRAF então isso faz com que haja um ambiente também de discussão e debate onde existe a participação da sociedade civil a partir das demandas concretas e uma olhada do governo na concepção avaliação e elaboração de políticas públicas uma coisa um outro elemento que a gente já falou é a questão do incentivo à sistematização de conhecimento publicações e comunicações que dê viabilidade dê visibilidade e reforça o protagonismo da agricultura familiar nesse cenário e também a necessidade de ampliar os processos de sistematização e coprodução de conhecimento aliada a incentivos para a publicação dos mesmos dando amplo conhecimento e divulgação ao que vem sendo produzido nos diferentes espaços inclusive precisa-se reinventar nas nossas metodologias de socialização do conhecimento então quanto mais elementos a gente conseguir trazer para estimular o papel e o olhar das pessoas melhor e concluímos trazendo os seguintes elementos é importante reiterar a pesquisa e desenvolvimento e inovação para o avanço da agroecologia e produção orgânica então muita coisa ainda não está sistematizada então isso dificulta no avanço e no aperfeiçoamento de algumas políticas públicas principalmente voltadas à agroecologia é importante destacar a urgência e superar as lacunas identificadas para promover o desenvolvimento agroecológico sustentado dos setores e pensando na necessidade de manutenção resistência e permanência apontada pela agricultura familiar socialmente organizada mas nesse processo também de reconstrução a partir da unidade do nosso governo chamar atenção na necessidade de aumentar os investimentos direcionando-os para a agricultura familiar agroecologia e fortalecer a infraestrutura capacitação de recursos humanos formação investir na formação com base em metodologias inovadoras metodologias que consigam trazer os elementos teóricos e referendar e alicerçar e articular com a vida prática com o que é emergencial e que é socialmente vivenciado além de promover integração institucional e gerar mais dados e informações relevantes considerando principalmente os desafios que a gente tem hoje com a Planapo onde a gente está na terceira Planapo então é de 24 a 27 e a gente está tendo muita dificuldade de fato com construir e constituir e formalizar esse loco de articulação considerando todas as demandas emergenciais do governo como um todo então muitas das nossas estruturas que tinham um avanço significativo no estímulo protagonismo e a produção de base da agricultura familiar elas foram enterradas e é nessa perspectiva que a gente precisa fazer um movimento de resgate da política pública então a gente não está saindo no ponto zero a gente não está saindo do nivelamento a gente está passando por um momento de muito esvaziamento mas de retomada porque esse governo tem muita gente engajada que tem coragem e essa conferência o olhar em torno dessa conferência reforça isso agradecer mais uma vez o convite e dizer que a gente segue à disposição gratidão finalmente chegamos ao final vamos passar para um momento agora de debates mas antes disso gostaria de lembrar o direcionamento das perguntas é muito interessante que as perguntas estejam alinhadas ao tópico do painel as agendas governamentais de PDI bom esse é um ponto outro ponto para ser observado para as perguntas lembrar das lacunas começando do final para o primeiro último palestrante para o final as lacunas as lacunas identificadas eu diria não apenas no plano nacional de agroecologia e produção orgânica em relação a PID lacunas em relação ao papel do estado no apoio a PID para a agroecologia eu gostaria de estender isso para todos os outros planos do governo federal estadual dos governos em geral que às vezes não tem uma o MDA tem essa grande preocupação mas eu me pergunto o próprio ministério da agricultura outros ministérios ministério responsável pela segurança alimentar e o meu próprio ministério é bom que as perguntas também essas lacunas se estendam para todo o governo federal e os governos estaduais também um terceiro aspecto que eu devo lembrar é um exemplo de um problema serício de recursos que nós estamos vivendo às vezes temos recursos como a secretária a diretora falou a nossa querida diretora falou temos recursos mas os órgãos governamentais os ministérios estão desarticulados eles ficam desarticulados a articulação depende muito do carisma de cada um da gente de um zaré da minha chefe Sônia ou de um colega da Embrapa do MDA mas não existe uma articulação em lei um órgão o único órgão hoje que tem na esplanada por exemplo para articular ministérios é o comitê gestor do programa de ciência e tecnologia para o agronegócio criado em 2001 justamente essa lei este decreto que o MDA está pedindo alterações sobretudo de representatividade não só o MDA mas os movimentos sociais também estão pedindo alteração desse programa nacional de ciência e tecnologia para o agronegócio bom um quarto ponto que a gente deve observar nas perguntas é a necessidade né aqui foi necessidade de mudança do modelo né isso é uma luta antiga né como todos falaram aqui o modelo uma política de ciência e tecnologia uma ações governamentais agendas governamentais de apoio a pesquisa que contribuam para a mudança do nosso modelo o nosso eu diria né o modelo de mercado que predomina no financiamento da ciência e tecnologia para a agricultura né precisamos ter um modelo que não seja de mercado né digamos assim às vezes as pessoas falam o modelo do agronegócio tradicional pedra o MST fala do agronegócio pedra é negligente né bom então eu passo então as perguntas agora antes de passar as perguntas eu gostaria de ler a mensagem aqui do nosso querido Adolfo né a reunião ele é da associação brasileira de ensino pesquisa e extensão ele pede desculpa mas deixou a entidade a discussão do evento e da conferência certo ele agradece lembrando a todos pois não as perguntas seria interessante agora a gente na realidade a gente tem aquelas perguntas norteadoras no debate mas a gente precisa trazer as associações as organizações a CONTAG aqui para a mesa para que a gente busque responder as perguntas que a gente provocou aqui então na realidade não era uma ideia de que se fosse feito perguntas para quem falou agora mas sim que a gente conseguisse responder as grandes perguntas que foram postas durante o momento né então agora a gente a ideia era que a gente passasse para tentar para quem a gente pudesse quais as propostas que nós vamos levar para a quinta conferência né então isso é que o Felipe estava colocando aqui que ele tinha ele coloca aqui que elaboramos um documento a partir da conferência livre com diretriz e propostas para as políticas públicas nesses campos quem estiver interessado a acessar pode só solicitar o e-mail da associação ou para o meu institucional em função do adiantado da hora terei que sair parabéns pela atividade e saudações cordiais que é o Felipe assim como a Abba assim como a Contag assim como outras organizações foram convidadas agora nesse momento para a partir do que foi colocado durante o dia pudesse dizer vamos dizer o que que essa conferência precisa levar ao olhar da Contag da Abba e do MDA de todos os parceiros aqui o que que a gente precisa levar que propostas e diretrizes nós podemos colocar todo mundo aqui durante a conferência eu acho que os palestrantes as pessoas que debateram aqui trouxeram um olhar acho que desde pela manhã até agora sugiro várias considerações que dialogam com o que a gente precisa levar em termos de tecnologia eu acho que agora a gente precisava retomar a questão da pergunta central que era quais as diretrizes e quais as propostas nós vamos levar para a Estratégia Nacional Ciência e Tecnologia que é essas que estão aqui no chat e que a gente deixou um link também para a nossa está disponível no Youtube está disponível em vários locais o Gaston me disse que tem uma pessoa da WTT sistematizando tem um pessoal da Embrapa também sistematizando essas propostas então elas podem tanto ser feitas por meio de falas aqui como também pode ser por escrito nesses formulários que estão disponíveis e aí Alexandre seria interessante que agora a gente pudesse então dar essa parte e eu pediria então que a gente fizesse uma mudança aqui na posição da mesa deixasse uma pessoa de cada uma das organizações e convidasse a CONTAG a ABA e o Cássio Trovato para estar presente aqui para a gente poder agora a partir de tudo que nós discutimos o que é que nós vamos levar quais são as nossas propostas que pontos não pode ficar de fora eu não sei se eu conduzi de maneira correta ok acho que é bom perguntar o pessoal que está online que eu sei que o Rogério do Instituto Brasil Orgânico está online então acho que talvez de algumas dessas organizações o pessoal não tenha podido vir presencialmente estão online e era bom a gente saber quem está online para abrir a fala para as organizações que colocaram seus representantes online o Cássio a gente sugeriu dele participar da mesa para ajudar na moderação ele é lá do MDA trabalha também no Departamento de Inovação e Agroecologia e ele está na Coordenação Geral de Transição Agroecológica e na Secretaria Executiva da CIAPO então ele vai estar aqui também como representante do Ministério para ajudar a organizar a mesa e ajudar na condução das coisas mas ele não é representante da sociedade civil só queria deixar isso aí claro aqui também nós não estamos deixando só representante da sociedade civil a ideia é que tenha tanto representantes das universidades dos institutos como do governo até porque nós estamos dizendo que é importante ter essa essa orquestração então muito eu não sei se você vai continuar não, não estou mas muito obrigado parabéns pela fala é muito gratificante e aí Alexandre eu te agradeço assim enormemente se tiver as questões das propostas que a gente gastou que é também né que precisávamos entendi precisávamos mudar de mesa de tópico né direto para a finalização é eu acho que a gente finaliza o dia aqui tentando consolidar o dia né o que é que a gente leva de hoje para amanhã até que vai caminhar para o final da da conferência no último dia né então a gente porque eu segui na verdade eu segui o o procedimento protocolo do debate da manhã né é é não porque aqui aqui no caso é o que está na agenda né agora a gente vai dizer assim essa é a agenda que nós temos no governo eu pediria o Cássio para assumir aqui a a mesa não sei se se Vânia também vai vai vir aqui a Vânia porque tem duas Vânia aqui ó é nós estamos com não são só duas duas mulheres são duas Vânia eu não sei como é que nós vamos duas Vânia duas Vânia duas mulheres Vânia que forte agora ficou aí ficou mesmo do nome as Vânia as Vânia eu não sei se no 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 nosso chat tem alguma pessoa que ainda vai participar que a gente possa é aí você faz e faça então Gaston por favor Gaston é tá pela WTT não sei se é se aqui se o Rogério Dias está ele não não consegui localizar se ele se encontra na mesa é que ele não tá ainda aqui ah não é porque eu botei José aqui peraí foi uma arranje-se é porque tá José por isso não vai pra Rogério ah tá aí Rogério Rogério Dias encontramos você aqui no meio desse então eu vou passar para o Cássio aqui a ideia era o seguinte a gente fizesse aberto aqui em torno do que foi o debate do dia e as pessoas pudessem apresentar então aquelas considerações consideradas importantes fossem levadas com duas perguntas uma é diretrizes para a quinta conferência nacional de ciência e tecnologia e propostas para a quinta conferência o que é que são diretrizes é eu acho que Gaston fez aqui uma apresentação onde ele fala de diretrizes quer dizer quais as orientações gerais quais os caminhos que devem nortear a atuação do sistema nacional de ciência e tecnologia e as propostas elas são mais incisivas elas trazem ali uma questão dizer que a gente vai ter que ter recursos do FNDCT por exemplo que a gente vai ter que ter um programa como o PNPA essas questões que a gente pode pautar a planar então eu gostaria de pedir vou fazer uma breve aqui muito rápido da apresentação até porque eu não estou mais com as informações aqui das pessoas mas o Rogério está aqui conhecido acho que de quase todos ele está representando o Instituto Brasil Orgânico foi convidado como esse representante a Vânia como diretora da CONTAG e representando a CONTAG aqui o Gaston que palestrou pela manhã que falou pela manhã está aqui representando a WTT e a Vânia que é aqui de Brasília do Instituto representando a ABBA e aí eu vou coordenar a mesa representando a Embrapa e o MDA está aqui e o David eu não sei se você vai vir aqui para a mesa David pode tocar está certo a gente então vocês decidem aí se quiserem a Mônica a Mônica nós tivemos que achar só uma cadeira mas a gente dá um jeito mas é bom então a ideia é essa a pergunta do hosteador é quais as políticas e quais as diretrizes e eu já passo então não sei cá se aí você decide como é que você vai passar boa tarde ainda a todas e todos é um prazer estar aqui nessa conferência livre debatendo a agroecologia nas suas mais diversas dimensões igual nós conseguimos perceber no diálogo que foi feito até este momento e agora é um momento crucial é um momento da gente apontar de fato aquilo que nós vamos conseguir e potencializar isso para o debate dentro da nossa conferência eu acho que vamos abrir a fala para quem está ali primeiro online com nós e aí acho que é o Rogério não sei se você está preparado pronto para fazer esse diálogo com nós nesse momento pode ser Oi Cássio pode ser sim primeiro boa tarde a todas e todos obrigado aí pelo convite e parabéns aí pela riqueza desse debate desse evento que traz tantas questões que nos preocupam e nos empolgam ao mesmo tempo e uma coisa eu tinha pensado em algumas questões relacionadas às propostas só que me vem uma questão que eu acho que é importante colocar que é uma preocupação é o tempo a gente vê aqui um monte de apresentações muito interessantes propostas interessantes que estão sendo construídas uma série de programas de atividades e a gente percebe que infelizmente a gente tem um grande problema estrutural que é o tempo que a gente leva para conseguir colocar essas coisas em andamento a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer as coisas acontecerem para esse nosso campo isso é muito desequilibrado é só a gente ver foi falado aqui da recomposição da política nacional de agroecologia e produção orgânica nós já estamos praticamente já foi aí mais quase metade do segundo ano de governo e nós ainda não conseguimos efetivamente colocar uma política de volta uma política nacional de agroecologia e produção orgânica de volta nós estamos aí para lançar o plano em junho quer dizer já vai ter ido um ano e meio de governo e a gente não conseguiu implementar de fato as coisas botarem as coisas efetivamente para acontecer aquilo que as pessoas vão ver lá na base nos territórios vão sentir então eu acho que uma grande preocupação é como que a gente pode pensar em transformar algumas dessas ações em coisas mais continuadas né que se tenha uma possibilidade de continuidade independente de alguma ação específica que depende de quem está no governo naquele momento né eu vou pegar um exemplo aqui que para nós é muito caro e muito muito valioso que é a questão dos neias né eu acho que os neias representam bem esse desafio que a gente tem né ao juntar a demanda né por ensino pesquisa extensão de uma forma articulada de uma forma conjunta atuando nos territórios ao mesmo tempo que está fazendo pesquisa mas ao mesmo tempo está fazendo uma pesquisa direcionada a demanda local né ao mesmo tempo está formando as pessoas que vão estar futuramente atuando no campo ou na pesquisa ou na extensão ou na produção então os neias são uma situação muito muito importante só que não dá para imaginar que os neias fiquem à mercê das articulações para que a gente possa lançar editais quer dizer os neias só sejam apoiados quando a gente tem uma articulação política favorável para que a gente consiga colocar os editais e aí estamos de novo vivendo isso desde o ano passado estamos imaginando que vai ter o lançamento de um edital para os neias e a gente até agora ainda não conseguiu está sendo uma articulação extremamente complexa e delicada então era muito importante que a gente tivesse alguns mecanismos que garantissem que atividades como essa dos neias fosse uma coisa continuada você tivesse algo que pudesse acontecer sempre dentro da estrutura por exemplo do MEC mas também dentro da estrutura do MCTI ao entender que ali é um espaço fundamental de desenvolvimento científico e tecnológico então eu vejo assim a gente tem um desafio que é encontrar mecanismos de garantir com que as coisas aconteçam por exemplo a gente pega dentro da Embrapa ou dentro de outras instituições de pesquisa se não tem um governo favorável a que a gente tenha por exemplo editais que direcionem para uma pesquisa na área de agroecologia de produção orgânica praticamente os pesquisadores que atuam nessas áreas ficam com uma dificuldade muito grande de conseguir fazer com que qualquer projeto aconteça o mesmo não acontece com o lado do agronegócio com as pesquisas na área de commodities porque o governo continua a manter o funcionamento da instituição e aí as organizações desses produtores eles têm condição financeira de bancar para que as pesquisas aconteçam no campo que interessa a eles então a gente tem uma continuação dos projetos de pesquisa da geração de resultados e tudo mais que a gente não tem no nosso campo então eu vejo assim que talvez um dos grandes desafios para a gente pensar na questão da ciência e tecnologia no Brasil é como que a gente faz para criar mecanismos que garantam a continuidade de processos aí talvez a gente tivesse que ter um direcionamento por exemplo estabelecido de um percentual dos recursos do FMDCT que tivesse necessariamente que ter esse destino por exemplo a questão de que tem que estar voltado ao desenvolvimento de tecnologias voltadas à produção de alimentos pela agricultura familiar com foco na produção de base agroecológica que a gente tenha algumas medidas dessas estabelecidas para que a gente não tenha que ficar nessa disputa o tempo todo quanto que a gente vai conseguir ter de recurso como que a gente vai conseguir fazer com que um edital possa acontecer porque senão a gente fica com o tempo sempre muito muito atrás do que é a necessidade de quem está no campo de quem está produzindo e aí a gente acaba que a realidade hoje por exemplo se eu pego a questão do movimento orgânico brasileiro boa parte dos avanços tecnológicos que nós tivemos na produção orgânica de 1980 para cá a maior parte das tecnologias foram geradas pelos próprios produtores eles mesmo tiveram que encarar na coisa do prejuízo pela tentativa e erro logicamente com algumas apoios importantes em alguns setores mas por iniciativa de alguns pesquisadores e não porque houvesse uma estrutura favorável a que isso acontecesse poucos foram os momentos em que a gente teve uma estrutura favorável para que acontecesse o desenvolvimento de pesquisa de projetos expansão de projetos com foco na questão da agroecologia e da produção orgânica então para mim assim eu acho como uma proposta importante seria a gente ter de parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico um percentual destinado à questão de produção de pesquisa desenvolvimento tecnológico focado na questão da alimentação nós temos desafios muito grandes aí ainda relacionados a essa questão da fome e cada vez maiores ainda pela perspectiva da questão das mudanças climáticas que são cada vez mais desafiadoras então eu fico aí com essa contribuição por enquanto obrigado Obrigado Rogério nós vamos fazer um revezamento então uma fala online e uma fala da mesa aqui então nós vamos chamar a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura a Contag pela Vânia esteja aberto o microfone muito boa tarde a todas e a todos primeiro reafirmar a importância da Embrapa para a agricultura familiar e a importância desse momento para a construção do que a gente está fazendo no nosso país que é uma retomada das políticas uma retomada dos espaços de diálogos populares então essa conferência ela tem esse papel fundamental que é de ouvir e também fazer com que a gente saia desse espaço da construção e efetiva essas políticas então esse momento de construção e de ouvir ela é importante mas ele segue de um momento posterior momento seguinte que é da gente conseguir colocar na prática tudo que a gente tem construído ao longo desses anos que foi interrompido e agora a gente retoma olhando para essa nova conjuntura que a gente está vivendo agora então a gente olha para o campo brasileiro e entende a realidade que a gente tem hoje é uma realidade de 1,7 milhão de famílias que produzem apenas para o autoconsumo e faz isso porque não possui terra faz isso porque não tem acesso a políticas públicas estruturantes e não consegue sair dessa condição de subsistência tanto que a nossa pauta do Grito da Terra Brasil desde o ano passado e agora esse ano a gente retoma essa centralidade de dizer que a gente tem que ter uma inclusão produtiva sócio-produtiva para essas famílias então o que a gente tem construído na CONTAG ela dialoga muito com o que foi apresentado aqui nessa mesa inclusive e a gente tem se perguntado como que a gente vai poder mudar essa realidade e a gente tem hoje um percentual muito grande de pessoas em situação de pobreza ou de sistema pobreza em assentamentos de reforma agrária e a gente pensa que é um espaço coletivo produtivo que as pessoas deveriam conseguir se manter e ainda comercializar os seus produtos a gente se pergunta onde foi que deu errado que as pessoas não conseguem não conseguiram sair dessa situação então o número que a gente tem é bastante elevado de pessoas que estão na extrema pobreza em áreas de assentamentos de reforma agrária a gente tem hoje 9.375 assentamentos e desse percentual a gente tem 35,42% que está na extrema pobreza que faz parte do Cade Único que consegue produzir apenas para o seu autoconsumo e às vezes nem isso porque são pessoas que realmente precisam de ter um apoio com as políticas públicas políticas estruturantes então quando a gente pensa na transição agroecológica quando a gente pensa em sistemas agroalimentares sustentáveis então talvez uma estratégia seria a gente fortalecer essas áreas de assentamentos que já existem porque a gente tem obviamente uma demanda por novas novas terras uma demanda por assentar novas famílias mas também temos o percentual de famílias que já estão assentados e assentadas mas que não tem acesso a essas políticas não conseguem produzir para o seu autoconsumo e quando produzem muito pouco né uma outra coisa que a gente pode também estar pensando enquanto uma pensar estratégias para e influencia muito porque as coisas estão bastante articuladas é quando a gente pensa para onde está indo o recurso do plano safra quais culturas estão concentradas então a gente vai ter uma concentração em quatro produtos milho soja majoritariamente pela soja trigo café e também os bovinos na área da pecuária a gente vai ter um investimento muito grande em tratores coletadeiras e máquinas e essas máquinas não são adaptadas à agricultura familiar então também é uma outra demanda que a gente vê que está sendo construído pelo Innova que foi apresentado aqui a questão de máquinas adaptadas à realidade da agricultura familiar as necessidades da agricultura familiar então é uma estratégia também que a gente precisa construir como que a gente faz para poder inverter essa lógica e o maior acesso ser da produção de alimentos tendo em vista que o maior slogan do governo Lula é acabar com a fome no Brasil então quem vai conseguir acabar com a fome no Brasil é a agricultura familiar eu não tenho dúvidas disso tanto que a agricultura familiar brasileira está em oitavo lugar da produção de alimentos no mundo de onde que vem a diversidade de alimentos da agricultura familiar muitos não são nem contabilizados esses alimentos porque ficam ali ou no comércio local ou chega ao mercado por meio de atravessadores não é nem contabilizado como que esses produtos foram produzidos pela agricultura familiar então é preciso inverter essa lógica de que a gente pode sim fazer com que o Pronaf ele chegue a mais agricultores e agriculturas familiares e produzindo alimentos financiando a produção de alimentos a mesma coisa se diz respeito em relação eu falei agora das quatro produtos dos quatro produtos mas a gente teve um histórico do crescimento da soja em 1999 a gente não tinha Pronaf sendo custeado pela soja hoje em 2022 quando a gente olha para o mapa a gente vai ver a quantidade de mais da metade quase a metade do território está ali produzindo produzindo soja não vou citar aqui os estados mas quando a gente olha o mapa fica muito claro o tanto que a soja avançou no nosso país não apenas pelo agronegócio porque se a gente for colocar o agronegócio junto com o que está sendo financiado pelo Pronaf a gente vai ver que a soja tomou conta do Brasil e a gente sabe para onde que vai a soja a soja commodities vai para fora do Brasil e é onde a gente tem visto também esse diálogo com a transição agroecológica porque não se produz soja sem usar veneno e quando se usa veneno se contamina os territórios que estão por próximo a gente vai ter ali contaminação dos lençóis freáticos em todo o território que acaba sendo contaminado então como que a gente vai produzir fazer uma produção agroecológica do lado da produção de soja por mais que a gente construa as barreiras é muito difícil então é algo que a gente precisa olhar para a conjuntura que a gente tem no nosso país hoje e quando a gente olha para o que foi trazido aqui pela mesa muitas coisas foram ditas mas eu quero pontuar algumas que eu penso que elas são fundamentais a educação do campo por exemplo ele é um espaço de construção muito forte e da defesa da agroecologia então quando a gente olha para a educação do campo logo de cara a gente vai ter uma concepção política de que campo é esse que a gente está falando é um campo com gente é um campo que produz agroecologicamente é um campo que tem que parte das necessidades dos sujeitos das pessoas que ali vivem e não tendo o campo apenas como um espaço de produção apenas lá é produção mas também a reprodução da vida então portanto a educação do campo ela é uma forte aliada desse processo da transição agroecológica uma outra um outro ponto é a assistência técnica e extensão rural não dá para a gente poder pensar a pesquisa pensar a extensão pensar a inovação se a gente não tiver associado a uma assistência técnica e extensão rural mas como que a gente vai mudar dentro a cultura que já existe dentro das redes de pesquisa e da ATE a gente sabe que muitos poucos técnicos são formados com essa visão da agroecologia então a gente já tem uma cultura instituída dentro desses espaços então como que a gente vai para dentro desses espaços disputar essa narrativa e essa ideologia de que a gente precisa de ter uma concepção de produção diferente do que está sendo difundida um outro ponto é a necessidade de a gente fazer a articulação entre os projetos e os programas e as políticas já existentes nós temos visto que muita gente está discutindo agroecologia muitos ministérios estão discutindo agroecologia dentro do governo em que ponto que a gente consegue fazer a articulação desses programas e dessas políticas para que a gente consiga de fato conseguir ter algo mais estruturante para poder chegar na vida na nossa vida na vida nossa dos agricultores agricultores familiares um outro ponto e aí eu comecei falando sobre isso é como a gente vai sair dessa intenção sair da intenção que é o que a gente tem construído a intenção de fazer de fazer a mudança como que a gente vai conseguir garantir os recursos e aí por fim como que a gente vai conseguir fazer a transição agroecológica que está no centro da política do estado não apenas do governo porque o governo muda a intencionalidade muda se a agroecologia ela está no centro da política de estado aí sim a gente vai conseguir ter recursos a gente vai conseguir ter condições porque o que a gente tem na política no centro da política do nosso estado é o agronegócio é a produção é o discurso de dizer que quem traz que aumenta o PIB do Brasil é o agronegócio então se a gente está com essa política central dentro do estado a gente não vai conseguir fazer mudança a gente pode até dizer que vai fazer reforma agrária a gente pode fazer alguns assentamentos a gente vai conseguir avançar em algumas coisas mas a mudança estruturante a gente vai conseguir quando a gente tiver uma política de estado dizendo que o Brasil vai continuar produzindo comida vai continuar produzindo alimento e que a agroecologia ela está no centro desse debate de que a produção sustentável de sistemas agroalimentares está no centro desse debate não dizer que todo mundo vai produzir agroecologicamente não é isso porque a gente também estaria numa utopia dizendo isso mas é possível sim que assim como foi apresentado pelo Evandro ter um agronegócio mais sustentável de que forma Vânia? usando menos veneno preservando mais desmatando menos então é possível? é possível eles vão lucrar menos? talvez mas talvez não porque a gente está vendo uma política mundial em que todo mundo está discutindo a alimentação e o impacto da alimentação na saúde quando a gente tem agricultores familiares que vão vender o seu produto vou trazer como exemplo o suco da laranja para a Alemanha que foi uma experiência que a gente conseguiu acompanhar de perto a agricultura familiar só vai conseguir comercializar seus produtos se tiver o selo de orgânico só vai conseguir comercializar os seus produtos se tiver ali free trade que é essa questão do trabalho trabalho justo trabalho digno no campo então se a gente está dizendo que o mundo está olhando para isso e está olhando para como a gente consome como a gente produz e como a gente comercializa nós estamos dizendo que é sim possível o negócio também fazer diferente matar menos e continuar ganhando dinheiro com isso continuar lucrando com isso então é essa perspectiva que a gente precisa mudar e aí como fazer isso com o congresso com o conservador que é o congresso que nós temos então todo o debate ele sempre volta para o centro da política mas eu trago todos esses elementos para dizer que nós estamos no caminho certo esses espaços de diálogo essas oportunidades que a gente tem de dialogar e de trazer vários ministérios para poder fazer essa conversa a gente consegue avançar então para o que a gente tem hoje para o governo que nós temos hoje nós temos uma política que pensa nessa transição agroecológica então isso já é um ganho significativo para nós que defendemos essa proposta que defendemos essa concepção de produção então essas estratégias que estão sendo construídas aqui que estão sendo pensadas ela tem esse esse apelo muito forte da gente estar produzindo sistemas agroalimentares resilientes nós estamos no momento certo nunca se falou tanto de mudanças climáticas como hoje e nós podemos colocar inclusive como uma estratégia dentro do que a gente está na perspectiva do que a gente está construindo de que a agroecologia ela é a saída de agroecologia ela é um dos caminhos para que a gente consiga diminuir essa crise climática que nós já estamos vivendo no nosso país onde a gente tem secas em lugares que nunca tiveram secas enchentes em lugares que nunca tiveram enchentes o aumento da temperatura já significativo coisas que a gente nunca viu antes a gente tem tido aumentos significativos então a gente tem uma resposta eu acredito que isso é muito positivo e a gente tem como conseguir fortalecer a nossa a nossa narrativa essa perspectiva de que nós temos a solução para essa crise que aí está basta que as pessoas compreendam que o que a gente está falando porque às vezes coloca muito na caixinha de que é uma coisa menos importante né então é essa minha contribuição obrigado obrigado Vânia pelas contribuições né e aí eu já vou pedir para a Irene eu vou chamar a articulação brasileira de agroecologia com a Irene Associação Brasileira de Agroecologia com a Irene e com a Vânia aqui também mas antes eu queria colocar uma coisinha Vânia quando a gente fala de Pronaf a gente fala não só do agrotóxico mas uma questão que para nós e para a agricultura familiar é importantíssimo como que os recursos genéticos contribuem para esse processo de transição né então aí nós temos o diálogo da agrobiodiversidade da sociobiodiversidade né que articula com essa questão da diminuição do uso de agrotóxico que para nós é fundamental né dada essa questão da do milho por exemplo né que é cruzado então assim nós estamos perdendo o nosso aspecto da agrobiodiversidade então isso passa a ser um elemento também fundamental para a gente trabalhar no Pronaf né se a gente não tiver essa política estruturante no Pronaf a gente não adianta só diminuir o agrotóxico se a gente não dá né elemento que também seja né alternativa e transitória para a agricultura familiar Irene você está junto com nós estou Cassinha que bom tá bom como é que você está tudo bom Irene então agora a Vânia não quer falar primeiro vocês combinam pode falar Vânia então escutando aqui né as outras as mesas anteriores né a parte da manhã é me preocupa um pouco como que essas coisas todas que foram faladas né e como que essas propostas vão chegar nos diferentes territórios dos diferentes Brasis das diferentes culturas dos diferentes povos dos diferentes processos locais né isso é um grande desafio que eu acho que que temos né enquanto país mesmo né então como que a gente traz essas as particularidades como é que isso vai acontecer lá nesse território né então eu acho que a estratégia dos núcleos ela é uma tentativa né mas mesmo assim né é é tudo muito maior que isso né então assim além dos núcleos a gente tem que pensar outros processos né um processo formativo de extensionistas que tenham o processo metodológico pedagógico adaptado né a uma nova ciência engajada né então como é que faz isso né como é que trazemos aqui a experiência que foi apresentada pelo invento por exemplo né de construção de tecnologias sociais a partir do território com os agricultores né então como trabalhar com com os extensionistas com as organizações que trabalham com os agricultores uma nova forma de olhar para a natureza e para os agricultores e para o conhecimento e para a valorização dos saberes tradicionais então é essa é uma questão né a outra a Vânia minha chará trouxe aqui né essa questão também dos agrotóxicos então como que a gente pode pensar num programa de redução de uso de agrotóxicos pensando nesse processo né porque a gente sabe que há o problema de doença de saúde do aumento de casos de câncer no Brasil né a gente já tem mil estudos que falam sobre isso né então a gente precisa de uma política pública a gente precisa de processos que pense como reduzir isso né e a gente está numa escalada né de Mato Piba aumentando cada vez mais né então como frear isso como pensar uma ciência que possa rever repensar isso também né além de uma estratégia política de redução mesmo do uso de agrotóxicos né inclusive foi falado aqui também né que a gente precisa fazer um programa de divulgação da agroecologia nacional né trazer isso né será que tem como a gente fazer uma uma propaganda na televisão nas mídias nas redes sociais né de um processo formativo amplo né pra massificar mesmo esse esse olhar sobre a população fazendo um pouco o contraponto do que vem sendo que a mídia está o tempo inteiro batendo falando que o agro é bom né o agro é tech e o agro é pop então assim como que a gente faz esse contraponto então e por fim assim pra passar a palavra pra Irene eu acho que a gente também está diante de um outro desafio que é a questão da economia verde né que a gente falou pouco aqui mas eu acho que é um grande desafio a gente olhar pra o que vem aí porque já é uma moda mundial e da forma como ela vem né ela está atendendo a que interesses né então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado e muitos pés no chão quando a gente olha pra pra tudo isso né que vem mascarado de que tudo está bom né porque agora é verde é verde é verde mas a que custo pra quem né será que a população de uma maneira geral está se beneficiando disso ou isso ainda é um nicho de mercado né como placa solar da forma como vem né dos grandes projetos aí que estão chegando então eu acho a questão da descarbonização inclusive então acho que a gente tem que ter muito cuidado quando isso chega à nossa mesa né mas que projeto é esse quem está por trás porque aí a gente transforma o sistema de da forma como está num sistema verde mas e aí resolveu a questão isso é agroecológico é isso resolveu o problema do sistema alimentar né será então acho que a gente precisa pensar nisso quando a gente pensa em bioinsumos também né acho que a gente tem que ver de que e pra quem a gente está falando nesses bioinsumos né é pra facilitar as indústrias ou é pra gente beneficiar né os processos locais os agricultores né então acho que a gente tem que estar atento Irene Obrigada Vânia então fazendo coro aí a Vânia né dividindo a representação com ela na verdade quando a gente escuta tudo isso e quando escuta o Deco falando lá né da questão dos agrotóxicos usando 2,4D no Pantanal e etc no Pantanal